E bom dia a todos que honram com suas presenças o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos dar início à nossa sexta sessão ordinária de 2013, e assinalando de início com muita satisfação a presença do eminente diretor tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Antônio Oneildo Ferreira, que se faz presente pela primeira vez aos trabalhos do Conselho Nacional do Ministério Público. Seja muito bem-vindo, é conterrâneo do nosso eminente conselheiro Alessandro, e seja muito bem-vindo, e é um prazer e uma satisfação tê-lo aqui, doutor. Comunico o adiamento dos seguintes itens da pauta. Itens 2, 6, 9, 15, 25, 27, 43, 48, 49, 84, 92, 134, 138, 143, 158, 160, 171. Comunico também o adiamento para a sessão de amanhã dos seguintes itens da pauta. 94, 103, 114, 115 e 128. Informo também a retirada de pauta dos seguintes itens 32, 34, 59, 73, 80, 90, 142, 150 e 162. Pois é, 158 adiado também. 158 adiado. Tem 116 da pauta, eu queria adiar para a sessão de junho. Efeito, 116 também adiado. Mais um, presidente. 133 retirado de pauta. 133 retirado de pauta, conselheiro Almin Afonso. Eu tenho 118 da pauta, eu queria adiar para a sessão de junho. Efeito, 111 adiado para amanhã. Pois não, conselheiro Fabiano. Se você me permita, com relação ao item 27, que trata de um procedimento de controle administrativo, há uma situação em Mato Grosso do Sul. Pois não. Associação, igualmente, da Associação Nacional dos Procuradores da República, como também do advogado recentemente constituído. se não por todos, não estou certo. E tive o cuidado de auscultar os eminentes... Conselheiros que pediram vista, e não há óbice, de minha parte, ao adiamento, ao contrário, me parecem razoáveis as razões invocadas para o adiamento para a próxima sessão. Perfeito. E tem, então, o item 27 da pauta. O conselheiro Mário Bonçal havia pedido inicialmente a palavra para uma comunicação, e, em seguida, eu daria a palavra ao conselheiro Jarba Soares, que tem um feito urgente. Sr. Presidente, após o... Pois é. Eu também queria usar a palavra... Pois é. Sr. Presidente, o senhor vai submeter a ata agora? A ata. Ah, sim. Submeto, antes de passarmos essas comunicações, submeto a apreciação do colegiado, as minutas das atas da quarta sessão ordinária, realizada em 23 de 4 de 2013, e da quinta sessão ordinária, realizada em 24 de 4 de 2013. Indago, se há alguma observação. Aqui, Sr. Presidente. Conselheira. Na ata da quinta sessão ordinária, na descrição do julgamento do PAD 326, há uma série de resumos do que os conselheiros falaram, mas ficou faltando justamente a minha posição como relatora. Então, a minha sugestão é que, na oitava linha, depois da frase que termina com princípios do contraditório e ampla defesa, ponto, seja inserida a seguinte frase. Sustentou a relatora a não vitalicidade do acusado por ter este feito a opção explícita pelo regime jurídico anterior, prevista no artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, ponto. Só isso, só para esclarecer qual foi a minha posição no julgamento. Mais alguma observação? Isso, Sr. Presidente, também. Pois não, Sr. Presidente. Na verdade, é uma dúvida. Na penúltima página, diz o seguinte. Na oportunidade, o conselheiro Luiz Moreira, nas últimas linhas. Na oportunidade, o conselheiro Luiz Moreira se ausentou justificadamente. Em seguida, a conselheira Thaís Ferraz procedeu à leitura da mencionada nota técnica, que foi aprovada por unanimidade. Eu não estando presente, e outros conselheiros, mesmo assim, é unanimidade? Se não houve voto divergente. Pois é, mas, então, gostaria que frisasse que eu não estava presente. Eu estou unanimidade dos presentes. Ou então que eu não estou presente. Perfeito, perfeito. Pode se colocar, acrescentar unanimidade dos presentes. Conselheiro Mário Bonsalha. Sr. Presidente, ilustres colegas deste conselho, eu pedi a palavra ao Sr. Presidente para, neste momento, nesta sessão que realizamos hoje, dia 21 de maio, fazer uma... assinalar o aniversário, na data de ontem, da lei orgânica do Ministério Público da União, da Lei Cumprimentar 75, de 20 de maio de 1993, fazendo exatamente 20 anos esse marco normativo de extraordinária importância, particularmente para o Ministério Público da União, com reflexo também para os ministérios estaduais, por conta da previsão contida na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625, artigo 80, de aplicação subsidiária da Lei Cumprimentar da União. Para se ter uma ideia da importância desse marco normativo, dessa lei orgânica, basta observar que, até hoje, por outro lado, a magistratura não tem a sua lei orgânica editada sob a Constituição de 88, prevalecendo ainda a bitusta Lei Cumprimentar 35, de 1979, pleno período de ditadura, e nós hoje acompanhamos as dificuldades que representa a própria elaboração de um projeto de lei orgânica e a sua tramitação e aprovação pelo Congresso Nacional. A Lei nº 75 veio atualizar a então vigorante Lei Orgânica do Ministério Público da União, que era uma lei de 1951, 1950, para ser mais exato, totalmente descompassada com as inovações revolucionárias trazidas pela Constituição de 88 no capítulo do Ministério Público. Portanto, foi muito saudada, na época, a promulgação dessa lei, e 20 anos se passaram, 20 anos se passaram desde então, e nós continuamos a ver como foi um marco importante, da mesma maneira que foi de enorme importância a aprovação que se dera meses antes da Lei nº 8.625, de 1993, atualizando, por sua vez, a antiga Lei Complementar 40, de 1981, lei essa, que, aliás, já tinha trazido inovações importantes no tratamento do Ministério Público de um modo geral, e, portanto, foi um momento muito importante, Sr. Presidente, e eu queria fazer essa lembrança e dizer da minha satisfação com esse transcurso desse aniversário. Obrigado. A V. Exª, Conselheiro Javas Soares. A V. Exª disse que tinha feito urgente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É o item 130 da pauta, em que, requerente ao Conselheiro Mário Bonsagna e requerido ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, eu vou fazer aqui, vou pular o possível aqui para a economia de tempo, traço de reclamação para a preservação da competência da autoridade das decisões do Conselho Nacional, deflagrada de despacho profeito e permanente do Conselheiro Mário Luiz Bonsagna, que, ao receber o ofício do Rio Grande do Sul, 737733, 2012, vislumou a possibilidade de cumprimento pelo Parque Gaúcho dos termos da resolução do CNMP nº 89, que regulamenta o acesso à informação no âmbito dos Ministérios Públicos. saltando. O cerne da presente controvérsia reside no possível descumprimento... Já estou no médio, presidente. Reside no possível descumprimento pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul da resolução 89, 2012, do CNMP, à luz dos argumentos trazidos pelo chefe da unidade ministerial requerida. Compulsando as informações apresentadas pelo eminente procurador-geral, não pude encontrar, Rogata Vênia, nenhum argumento apto a legitimar o descumprimento pelo Parque Gaúcho da mencionada resolução. Observo, inicialmente, que a Lei de Acesso à Informação veio consolidar no ordenamento jurídico brasileiro os valores republicanos do controle social da administração pública e da proatividade na divulgação de formações de interesse público. estabeleceu a Lei nº 12.005.27.2011, em seu artigo 3º, que os procedimentos nela previstam destinos a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Uma observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. divulgação de informações de interesse público independente de solicitações, desenvolvimento do controle social da administração pública. Em período anterior à regulamentação da matéria por este Conselho, o Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Judiciário, determinou aos tribunais de todo o país, por meio da Resolução 151, a divulgação das remunerações diárias, indenizações e quaisquer outras verbas pagas aos membros da magistratura e aos servidores, a qualquer título, colaboradores e colabores eventuais ou deles descontadas, com identificação nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta o seu serviço. Em recente decisão tomada, em 16 de 6 de 2013, o mesmo CNJ, em questão de ordem no pedido de providências, número citado aqui no meu voto, de relatoria do Conselheiro Silvio Rocha, apreciou justamente a situação similar relativa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, quando confrontou essa suposta antinomia em relação à Lei 13.507. Aqui eu quero só fazer um registro. O Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta, em linhas gerais, que uma lei estadual de 2010 impede a divulgação, por questão de seguranças, dos dados que a nossa resolução exige à publicação. E o CNJ manteve a obrigatoriedade de o Tribunal de Justiça publicar mensalmente na internet, de forma nominal, os beneficiários, as informações relativas à remuneração diária, as indenizações e qualquer outras verbas pagas ao menos da magistratura, e aos servidores daquela corte, reafirmando, portanto, a necessidade da observância daquela norma do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero registrar que esse voto já estava pronto desde o mês passado, já teve fatos novos aí, o Supremo já enfrentou, inclusive, a matéria do Rio Grande do Sul. Por sua vez, o eminente ministro Joaquim Barbosa, a analisar o tema em sede de antecipação de tutela na ação ordinária cível 1993, que teve como autor a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, observou que, aspas, e eu vou passar bem rápido aqui, presidente, em homenagem ao tempo, seja qual for o grau de transparência administrativa em ordenamento jurídico, este é considerado um dos alicerces básicos do Estado Democrático de Direito e da moderna administração pública, pelo acesso à informação e pela participação na gestão da coisa pública, diminuindo os espaços reservados ao caráter sigiloso da atividade administrativa, ponto de partida para os nichos da ineficiência do abitro e da imunidade de poder. Decorre do citado princípio o direito público ao pleno acesso aos valores despendidos com atividades estatais, incluindo aquele transferido a títulos de remuneração respectivos servidores. Cumpre ressaltar que são cidadãos que contribuem para a formação do patrimônio que a todos pertence, surgindo natural a prerrogativa de fiscalização. Dentro desse contexto, é dever do Podepul facilitar o acesso a tal informação, inclusive atuando mediante a disponibilização em sítio eletrônico dos referidos dados que deverão ser completos e inteligíveis ao homem médio, a que cita o ministro Joaquim Barbosa, o mandato de segurança da Relatoria do ministro Marco Aurélio. Ora, no caso dos AUS, é evidente estar diante de matéria constitucional, devido que as decisões impugnadas vestam sobre tema de direito fundamental de acesso à informação. De parelha com o princípio igualmente constitucional da publicidade da atuação administrativa. Princípio que, para além da simples publicidade do agir de toda a administração pública, propicia o controle da atividade estatal, até mesmo pelos cidadãos, de onde a facilitada conclusão de que as decisões judiciais contrárias atrás normas constitucionais de proa gera grave lesão à ordem jurídica. Como ainda se faz facilitada a percepção, remuneração dos agentes públicos constitui informação de interesse coletivo ou geral nos status termos da primeira parte do deciso 18 do artigo 5 da Constituição Federal, a que sua excelência cita uma decisão do ministro Ayres Brito. Assim, esta corte entende que a divulgação da remuneração bruta dos cargos e funções titularizadas por servidores públicos com seu nome e lotação consubstancia informação de interesse coletivo ou geral, sem que a intimidade deles, a vida privada, a insegurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional. Está aqui, cita sua excelência, também outra ação de tutela antecipada. A regra estabelecida por esse Conselho Nacional em relação à matéria no âmbito do Ministério Público, conforme otorga o artigo 130A da Carta Constitucional, prescreve que, artigo 7º, de todos os conhecidos, cada Ministério Público deverá disponibilizar em seus respectivos sítios eletrônicos em campos facilmente acessíveis, sem necessidade de cadastro prévio e em linguagem de fácil compreensão, sem prejuízo disposto na resolução número 86 de março de 2012, informações de interesse coletivo ou geral que produzam ou tenham sob sua responsabilidade, dentre elas, remuneração e proventos percebidos por todos os membros e servidores ativos e inativos, pensionistas e colaboradores do órgão, incluindo-se as indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como os descontos legais com identificação individualizada do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta os serviços. Vê-se, pois, que a regulamentação deste Conselho encontra-se em prefeita consonância com a legislação federal sobre a matéria, tanto que, em face dela, ainda existe nos foros adequados, até o momento, qualquer contestação, seja judicial ou não. Em que, pese não haver texto expresso determinando a obrigação de se divulgar as remunerações dos agentes públicos com identificação pessoal, pode-se inferir do núcleo axiológico contido na Lei Federal 12.527-2011, que cabe, sim, ao Estado, pelos seus múltiplos órgãos, divulgar proativa e detalhadamente as informações acerca da destinação dada aos recursos públicos, com o objetivo de consolidar o controle social da administração pública. Portanto, ambos os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de suas atribuições nos devidos limites estabelecidos pela Carta Constitucional, somente explicitaram a forma pela qual essas informações seriam disponibilizadas. Neste contexto, não procede a alegação do reclamado de que a resolução do CNMP teria exorbitado do poder regulamentar que a legitima, uma vez que a obrigação nela prevista e contestada pelo reclamado, conquanto não esteja expressa na Lei de Acesso à Informação, encontra-se abarcada toda evidência pelo conjunto de valores inseridos nessa nova legislação. Não há o que contestar. Cabe notar, demais, que as informações acerca da remuneração e de valores recebidos pelos agentes públicos inserem no conceito de informação pessoal expresso no artigo 4, inciso 5, da Lei de Acesso à Informação, conforme asseverou a Suprema Corte, na citada decisão, e como regra, também devem ser divulgadas, ressalvados dados pessoais relativos à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de seus titulares, que têm seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, conforme se extrai da leitura do artigo 31, parágrafo primeiro da legislação e comento. O que, a toda evidência, não é o caso da divulgação dos valores de remuneração percebida pelos servidores públicos, matéria de nítido interesse coletivo, pois, afinal, trata-se a remuneração de recursos públicos. Assim, a mera divulgação de servidores, remuneração de servidores públicos não viola tais garantias. Aliás, nos termos que ressaltou o ministro Ayres Brito no julgamento do agravo regimental na suspensão de segurança 3.902 de São Paulo, de sua relatoria, não cabe, no caso, falar de intimidade ou vida privada, pois os dados objetivos da divulgação em causa diz respeito a agentes públicos, enquanto agentes públicos mesmos, ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo nessa qualidade. Destarte, a publicização das informações relacionadas à remuneração e a outras vantagens recebidas pelos agentes públicos, ao contrário do que alega o chefe do Ministério Público gaúcho, é consequência lógica do princípio republicano, esculpido no artigo 1º Cabe da Constituição Federal, o qual limita a disposição da coisa pública pelo governante, que deve gerir-la de forma absolutamente transparente. Ademais, estou concluindo, as informações sonegadas pelo reclamado não se inserem no grupo de informações cujo sigilo seria imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nesse sentido, trago aqui a colação, decisão do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na suspensão de segurança 3.902 de São Paulo, que já citei. Com efeito, resta evidente, a não-supremacia da Lei Estadual 13.507-2010 do Estado do Rio Grande do Sul, sob a Lei Federal nº 12.527-2011, a Lei Federal, posto que, anterior, a norma estadual impede a divulgação de informações necessárias a salvaguardar o interesse público geral e preponderante, contrapondo-se à norma nacional, a urida que foi de princípios republicanos inserido na Constituição de 88 e de legítimos sentimentos arregados na sociedade que exige transparência no trato da coisa pública. Sendo assim, dado o confronto entre as mencionadas legislações, prevalece, no caso específico, os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, em detrimento do conteúdo de norma estadual, que os restringe na mesma linha do que o disposto no artigo 24, parágrafo da Constituição Federal, segundo o qual a superveniência de lei federal sob normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Por oportuno, cumpre destacar que o afastamento, no caso concreto, dos efeitos da lei estadual por este Conselho Nacional, contrariamente ao que sustenta o chefe do Parque Gaúcho, não pode ser confundido como o de sua vigência, o que só pode ser levado a efeito pelo próprio Estado produtor da norma em respeito à autonomia dos entes federativos. Do mesmo modo, não procede o argumento do requerido de que esse Conselho estaria exercitando, no caso, o controle de constitucionalidade, porquanto o reconhecimento da supremacia da lei federal posterior, aplicando no caso concreto, não se afigura como controle de constitucionalidade estrito senso, e, tampouco, retira do ordenamento jurídico a lei estadual, mas, tão somente, declara, na circunstância concreta, situação jurídica já constituída em face da demonstrada antinomia entre uma e outra, conforme competência deste Conselho. Não procede igualmente, afinal, a alegação do requerido de que não poderia o Conselho... que não poderia o reclamado dar cumprimento integral à resolução do Conselho, a 89, em detrimento da lei estadual, tendo em vista o princípio da hierarquia das normas. É que, conforme exposto, a não preponderância da norma local, no caso concreto, decorre de antinomia em face da lei federal, e não da oposição com a referida resolução deste Conselho Nacional. Não havendo que se falar, portanto, nesse caso específico, em violação à hierarquia das normas, ou em uma espécie de controle administrativo concentrado da constitucionalidade das leis por este Conselho Nacional. A hipótese, no caso concreto, é de aplicação e supremacia do princípio constitucional à norma que o relativiza. Por derradeiro, evidenciado a obrigatoriedade da divulgação das informações não fornecidas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul à população, cabe esclarecer a forma pela qual tal veiculação pode ser realizada, aspecto especialmente abordado pelo plenário deste Conselho Nacional, apreciar a proposta da qual se originou a Resolução 89. O texto inicial da proposta previa a identificação nominal dos beneficiários de valores pagos pelo Ministério Público brasileiro quando dá divulgação de sua remuneração e demais vantagens recebidas. Contudo, em destaque apresentado pela eminente conselheira Cláudia Chagas, prevaleceu por maioria a proposta de que também seria adequado para tal identificação à referência da matrícula do respectivo servidor. Naquela ocasião, salientou a eminente conselheira que tal possibilidade, a identificação pela matrícula do servidor não comprometeria a finalidade da lei de acesso à informação, porquanto não inviabilizaria a toda evidência o desejado controle social dos gastos feitos pela administração pública com seu pessoal, bem como a apuração de eventuais irregularidades ocorridas nesta quadra. Eis o ponto, o que consta da emenda do feito que deu em seja referida a resolução. Dentre outros dados relevantes, deve o Ministério por divulgar a remuneração e os proventos percebidos por todos os membros e servidores ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do órgão, incluindo-se as indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como os descontos legais. Essa divulgação se dará de forma individualizada, por nome ou matrícula, conforme deliberado pela maioria do plenário, ressalvado nesse ponto de vista do relator e dos conselheiros Almina Afonso, Fabiano Silveira e Tito Amaral, que votaram pela obrigatoriedade de divulgação nominal. Portanto, a forma pela qual deverão ser divulgadas as informações em questão ficou reservada à discricionariedade de cada ramo do parquê brasileiro, que deverá escolher de forma alternativa ou até mesmo cumulativa pela identificação pelo nome e ou a matrícula do servidor. Ao meu juízo, contribuiria mais para a boa imagem da instituição a divulgação nominal das remunerações, mas essa decisão, conforme exposto, cabe a cada órgão legitimado do Ministério Público. Diante do exposto, seu presidente, voto pela procedência da presente reclamação nos termos dos argumentos expostos para determinar o Ministério Público do Rio Grande do Sul que cumpra de forma integral e imediata o conteúdo da Resolução nº 89, datada de 24 de novembro de 2002, nos termos do artigo 122 do Regimento Interno deste Conselho Nacional. É como o voto, seu presidente. Conselheiro Alessandro. Eu acompanho integralmente o relator, esse vídeo. Pois não. Para cumprimentar o eminente conselheiro relator, pelo brilhante voto, eu gostaria apenas de agregar aos argumentos já trazidos pelo eminente relator, a decisão recente, profissionalmente, de 2013, que enfrenta, inclusive, a Lei Estadual nº 13.507-2010, que serve como supedâneo para que não sejam divulgados os dados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Diz respeito a um precedente da suspensão do liminar nº 689 e também do mandato de segurança da relatoria da ministra Rosa Webler, que negou o pedido requerido. Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, na qual determinava a divulgação dos salários dos servidores da Justiça gaúcha, com idêntica relação nominal. No mandato de segurança nº 32.020, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul sustenta que o CNJ, em análise de pedido de providência lá apresentado, determinou ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul a divulgação das remunerações dos servidores nominalmente. E, conforme alegado, tal ato acabou por fixar determinação vedada pela Lei Estadual nº 3.507-2010, que é a mesma norma. Portanto, o que diz respeito ao Poder Judiciário, em idêntico argumento, o Supremo já se manifestou, razão pela qual acho que é extremamente acertada a solução aqui apresentada por V. Exª. V. Exª. Conselheiro Tito Amaral. Bom relator. Conselheiro Fabiano Silveira. Bom relator. Conselheiro Jefferson Coelho. A gente queria parabenizar o conselheiro Jarbas pelo magnífico voto e pelo avanço da decisão ser baseada nos princípios constitucionais em detrimento de leis estaduais. Isso é um passo, eu diria assim, de muita relevância para esse Conselho Nacional ao decidir a matéria sobre esse aspecto com o relator. Conselheira Maria Esté. Com o relator. Conselheira Thais Ferraz. Eu vou acompanhar o relator. Eu queria apenas só ter certeza, nós estamos mantendo a posição que adotamos na época em que editamos a resolução, dando essa alternativa sobre como divulgar individualizadamente. É isso, não é? Fazendo a mesma proposta e examinando, essa questão exclusivamente... A opção é da unidade do Ministério Público. Isso, está certo. Estou de acordo. Conselheiro Almino Afonso, já. Conselheiro Adilson Gurgel. Um relator, excelência, parabenizando também pela qualidade do voto. Conselheiro Mário Gonçalha. Presidente, eu queria suscitar uma questão de ordem, ainda que, detalhadamente, pedindo escusas para isso. Eu conseguiria consultar o plenário se estou ou não impedido em face de caso concreto. Eu estava aqui rememorando o que tinha ocorrido, e eu recebi um ofício, eu fui relator da proposta de resolução sobre o assunto. Posteriormente, eu recebi um ofício do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, relatando que haveria um óbice ao cumprimento do dispositivo em questão da resolução em face da Lei Estadual nº 3.507. Portanto, ele informou que isso atentava contra a lei estadual e, portanto, não poderia cumprir aquele dispositivo. Eu preferi, então, o seguinte despacho. Um breve histórico e, conclusivamente, o seguinte. Diante do possível descumprimento da resolução desse Conselho, tendo como pano de fundo o alegado conflito entre a Lei Estadual nº 3.507.2010 e a Lei Federal nº 12.527.2011, instaura esse procedimento próprio com subsequente distribuição a um relator. Então, isso é o que deu origem ao expediente que foi distribuído ao eminente conselheiro Jabas Soares. Eu consulto se, em face disso, estou impedido ou não. Me parece que, em princípio, estaria. Mas houve uma mudança regimental. Então, Sr. Presidente, eu gostaria de levantar essa questão de ordem, se é caso de impedimento... O seu colegiado é começar do eminente relator. Eu estou ao lado aqui do senhor regimental. Sr. Presidente, não me ocorre agora nenhum impedimento regimental para que o conselheiro Mário vote, tendo em vista que ele levantou a questão, mas é uma questão sobre um fato que, inclusive, ele é o relator. Quer dizer, ele poderia ter tido qualquer entendimento, se ele tivesse o entendimento de que o Estado do Rio Grande do Sul estava cumprindo suficientemente a resolução, o voto dele seria o principal voto nesse sentido. Entendendo, então, o contrário, que não está cumprindo, eu entendo que isso já é um voto. E, portanto, tem que ser contabilizado como voto. Não há nenhum impedimento regimental para isso. Estão de acordo? Acolho as ponderações do senhor regimento. Bom, então... Presidente, me permita, a sua excelência. O que ocorre é que o Conselho Nacional, ele é provocado. Nesse sentido, há entre nós, tal qual ocorre em relação ao Poder Judiciário, há aquele princípio da inércia de jurisdição. Então, evidentemente, e aí nós temos uma distinção, não há nada comparável em relação ao juiz, nós, como conselheiros, podemos ir a campo, representar, trazer matérias para o Conselho Nacional. Em outras palavras, provocar o Conselho Nacional. Nesse sentido, me parece que esta foi a iniciativa do Conselheiro Mário. Ele provocou o plenário do Conselho... E, nesse sentido, me parece que o Conselheiro Mário figuraria como autor da representação, ou muito me engano, ou ele figuraria como o autor da representação. Por essa ótica, me parece que o Conselheiro estaria impedido por uma razão de ordem lógica até, que é o fato de que provoca, uma vez provocando, ele não estaria em condições de... Então, por esse, sem nenhum, digamos, por favor, o próprio Conselheiro coloca isso de uma forma aberta até, uma dúvida, também fiquei em dúvida inicialmente pelos termos até como foi provocado o Conselho. Mas, nesse sentido, me parece que haveria um impedimento e é assim, por enquanto, é assim como entendo a questão. A senhora Thais Ferraz? Presidente, eu acho que nós podemos fazer uma distinção aqui entre aquelas situações que nós trazemos a plenário e decidimos, em plenário, instaurar um PCA ou algum outro tipo de procedimento, e aquela situação em que um de nós entende que tem elementos já suficientes para instaurar um procedimento. Me parece que aqui, de fato, se o Conselheiro assume essa posição, ele realmente é autor da representação. Então, acredito que a gente possa fazer essa distinção. É bom que se faça essa distinção. Porque, às vezes, nós, diante do julgamento de um procedimento, chegamos à conclusão de que precisamos isolar um ponto para discutir separadamente. Exatamente. E aí não ficamos de forma nenhuma vinculados. Exatamente, concordo, concordo integralmente. Mas, nesse caso, eu acredito que realmente seja uma situação de autoria da representação. Exatamente. Nesse caso, eu acho que o Conselheiro Mário figura como representante. Ele vira esse transformador em representante. Eu acho que... Eu peço, senhor presidente, eu quero dizer que eu concordo com as ponderações feitas pelos iminentes conselheiros, Fabiano, Thais e Claudia Chagas, de que, em atenção, sendo bastante escrupuloso em relação à regra do devido processo legal, me parece ponderável que seja reconhecido desse impedimento, vejam, talvez outros conselheiros tenham tomado ciência também da mesma comunicação, não sei se foi feita a todos. Eu entendi ali, vislumbrei uma possível, uma possível ofensa à resolução. E me ocorreu também o seguinte, senhor presidente, outro ponto relacionado a esse, e vai ser distinto desse, é o da distribuição. Então, eu tomei a cautela de mandar distribuir a um relator, porque se eu tomo ciência de uma possível irregularidade e determino a instauração, evidentemente que tem que ser determinada a instauração e distribuída a um relator. Eu não posso, inquisitorialmente, fazer diligências. Então, eu me dou por impedido, senhor presidente, de julgar esse caso. Perfeito. Então, conselheira Cláudia Chagas. Senhor presidente, eu acompanho o relator só com a observação de que o Conselho Nacional, ele não regulamentou diretamente um princípio constitucional em sua resolução, pelo contrário, ele regulamentou o que a Lei de Acesso à Informação já havia determinado. E a Lei de Acesso à Informação, no artigo 1º, diz, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, a lei estadual é que está, que teria sido superada por essa lei federal, que expressamente determina todas as regras gerais para o acesso à informação. E acompanho, então, o relator, parabenizando pela profundidade do seu voto. Conselheiro Luiz Moreira. O relator, senhor presidente. Proclamo, portanto, o resultado. O Conselho, a unanimidade, deliberou pela procedência nos termos explicitados, procedência nos termos explicitados no voto do relator, impedido, o Conselheiro Mário Bonsalha. Uma questão que eu gostaria aqui de, uma questão que eu queria trazer ao plenário, que é conexa a esse voto do Conselheiro... Conselheiro Luiz Moreira, se me permite, o Conselheiro Tito Amaral havia pedido antes a palavra. Conselheiro Tito Amaral. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, de forma muito rápida e respeitosa e com todas as vênias, e não seria necessário, mas eu faço, falo em meu nome e não do Conselho, mas gostaria de fazer referência a um fato ocorrido ontem, que foi a aprovação pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a favor da PEC 37. Mais uma vez, digo com todo respeito e falando em meu nome. A Ordem dos Advogados do Brasil, que foi a maior instituição, a maior representante do Estado Democrático de Direito, a que mais lutou contra a ditadura, a que mais teve coragem de enfrentar os fuzis e os punhais e tudo, essa decisão que tomou ontem, respeitosamente, foi um retrocesso muito grande, e isso certamente manchará a belíssima história, a história há de dizer isso, manchará a belíssima história que a Ordem dos Advogados do Brasil tem. Queria apenas fazer esse registro e reafirmo, em nome próprio e com todo respeito, e exatamente pelo respeito que tem pela Ordem, que me manifesto, acho que foi um golpe na própria história que a OAB fez ontem. Muito obrigado. Presidente. Então, agora, ouçamos o eminente diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB. Obrigado. Saudar o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, ilustre procurador-geral da República, o Adilson Gogel. Adilson Gogel, não. Gogel. Com muita honra, com muita honra. Saudar os membros, os membros, os demais membros dessa corte, saudar nosso ilustre também, aqui com quem a gente faz dobradinha, nosso conselheiro, que... São a essa situação destacada, fruto de um debate intenso, um debate prolongado do Conselho Federal da Ordem, nesse sentido, que posso... a gente pode, num segundo momento até, repassar o material para os membros do Conselho, para que conheça e tenha uma clareza dos tratamentos adotados pela Ordem, mas não é para polemizar, mas apenas para destacar que esse entendimento do Conselho Federal firmado ontem, ele, na verdade, foi reafirmado. Ele tinha sido já definido em 2007, um entendimento nesse sentido. Então, não é um entendimento de ruptura com a história da Ordem dos Advogados do Brasil, é pelo contrário, é um entendimento que é convergente ou divergente das opiniões diversas que tem sobre essa matéria, ele é um entendimento de reafirmação do comportamento e da leitura que a Ordem faz sobre a matéria. Não foi um debate ou uma discussão no aspecto corporativo, de se discutir ou de se ouvir ou de se aderir a uma pauta da instituição Ministério Público ou no aspecto corporativo, como as associações de classe e da instituição vinham promovendo, ou com associações de polícias. Tanto é que tinha várias associações lá de polícias, como tinha também do Ministério Público, e o debate foi... e a condução do trabalho no âmbito do Conselho Federal foi definida que não se faria com a oitiva ou com a participação desses segmentos, porque a Ordem tem uma pauta própria, tem um entendimento próprio nesse sentido, e essa discussão deveria ser feita de forma própria, tendo como referência o texto constitucional, a Ordem Constitucional do país. Em 2000, tem uma ADIM, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, promovida pelo Conselho Federal, em face de uma resolução, se não me engano, 013, do Conselho Nacional do Ministério Público, que guarda os mesmos fundamentos adotados, encampados ontem, reafirmando o entendimento que tinha de 2007, e que é uma leitura própria que a Ordem, de forma sequenciada, de forma afirmativa, sempre fez. Então, é convergente ou divergente, mas uma leitura própria que faz o texto constitucional, própria que faz dos postulados republicanos, que defendemos e convergimos, ou, no caso, divergimos nesse aspecto, mais como uma leitura muito própria, e sequentá-lo guardando pertinência, coerência, com o debate que sempre foi feito, com o que sempre foi o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Sr. Presidente. Então, só para destacar... Muito obrigado. Conselheiro Almino Afonso. Do Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão de qualquer cidadão, e aqui recebo as críticas feitas pelo iminente conselheiro Tito, como... ...desta liberdade assegurada pela Constituição, de livremente emitir sua opinião. Mas penso que há um equívoco de sua excelência, quando disse que isso irá macular, a partir dessa decisão, a história da Ordem. As bandeiras empunhadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo da história, de quase 80 anos, não passam por esse crivo concreto de uma decisão. O fato é que a Ordem já havia deliberado, sob o poder de investigação do Ministério Público, em decorrência de uma resolução editada por esse Conselho. E, a partir dessa decisão no Conselho, o Conselho Federal ajuizou o Madim perante o Supremo Tribunal Federal, que até hoje não foi julgada. Já se passaram aproximadamente oito anos do ajuizamento dessa medida judicial. Mas eu gostaria de lembrar o iminente conselheiro Tito, que este Conselho, a unanimidade de seus membros, aprovou uma nota técnica, e que tanto o Conselheiro Adilson Gugel, quanto o Conselheiro Fabiano, Conselheira Thaís, entenderam por bem em entregá-la pessoalmente ao subrelator da Comissão da PEC, o deputado Fábio Tratti, que, por acaso, era o ex-presidente da OAB, da Seccional do Mato Grosso do Sul, do Estado do Mato Grosso do Sul. E, quando este Conselho teve essa iniciativa, ele não buscou defender nenhuma posição corporativa da ordem. Muito pelo contrário. Ele entendeu naquele momento, até porque não existia uma decisão no que se refere à PEC 37, mas sim em relação ao Poder de Investigação do Ministério Público. Agora, a autonomia e a independência da ordem de se manifestar a favor ou contra, eu penso que também faz parte do Estado Democrático de Direito e dentro da maturidade que a instituição tem construído ao longo de todos esses anos. Então, para fazer justiça e em respeito à autonomia da instituição republicana, que jamais será maculada por um ato isolado, porque ela entende ser um ato republicano, eu penso que cabe ao Congresso Nacional, dentro de suas balizas de oportunidade e conveniência, deliberar sobre a matéria. Acho, sim, que é uma movimentação para se manter ou se buscar aquilo que muitas vezes tem sido defendido como sequer constar na Constituição, que é o Poder de Investigação do Ministério Público. Então, o Congresso terá a maturidade necessária, dialogando, evidentemente, com todos os segmentos, com o próprio Ministério Público e as demais instituições, para se buscar uma solução para os excessos que, por vezes, são cometidos. Quem sabe, através de uma regulamentação, dizendo que não está facultado ao membro do Ministério Público escolher esta ou aquela ação para processar este ou aquele partido político, para estabelecer que o inquérito não pode ser adiaterno, ele não pode ficar durante dez anos adormecendo no âmbito do Ministério Público ou da polícia, dizendo que, nas hipóteses tais em que não haja a competência necessária para que a polícia civil possa investigar, porque se trata de uma autoridade hierarquicamente superior, seria salutar a intervenção do Ministério Público. Então, isso é um debate altamente republicano e as posições, como foi acontecer no Estado Democrático, não são unânimes e, por essa razão, evidentemente, que a ordem se sentiu no dever e na obrigação, não de tentar tolir aquelas seccionais que já haviam manifestado a sua opinião contra a APEC, mas de buscar um entendimento uniforme do Conselho Federal para balizar as manifestações de seus dirigentes. Seriam apenas essas considerações, senhor presidente. Presidente, só para... Pois não, conselheiro Adilson Rogel. A decisão que o Conselho Federal da OAB tomou ontem é claro que está dentro da sua independência e, inclusive, a sessional do Rio Grande do Norte já tem deliberado manifestação favorável, que, infelizmente, sofreu censura da OAB e outra OAB, mas, na discussão de ontem, a própria bancada da OAB do Rio Grande do Norte acompanhou a maioria votando de forma diferente da sua sessional. Mas o que eu gostaria de dizer, inclusive ao conselheiro Tito, é que o voto do relator nesta matéria, no meu entender, foi o mais sensato. Infelizmente, ele foi voto vencido. Mas ele não condenava nem absolvia a PEC 37, apenas enfatizava da desnecessidade desta PEC, mostrando que o assunto já está trabalhado, debatido e especificado dentro da Constituição Nacional. Então, é claro que também concordo com o conselheiro da UMA e da Afonso, que isso não vai denegrir a história da OAB. É um posicionamento que pode estar certo ou pode estar errado, mas não vai... É um único ato denegrir uma história toda, como também um único ato do Ministério Público não vai denegrir a sua história. Presidente, só para concluir essa parte, eu, logicamente, respeitáveis manifestações, tanto do presidente aqui em exercício, representando a OAB, do conselheiro Almino, do conselheiro Adilson Gugel, eu acho que realmente a posição do relator seria mais razoável, pela oportunidade. Estamos já quase em deliberação do Congresso Nacional. Eu também quero lamentar, respeitando a posição da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, lamentar o momento. Conselheiro Fabiano. Também, com muita brevidade, compreendo a frustração e descontentamento dos conselheiros Tito Amaral, Jarba Soares Júnior, e talvez seria desnecessário marcar o fato de que a democracia funciona justamente com posições divergentes, esse jogo, essa dialética dessas posições todas que permitem, inclusive, o Congresso Nacional se pronunciar sobre este fato. Me parece que a redação original da PEC 37 é uma redação equivocada. Nós já externamos a nossa posição com respeito a esse ponto, mas a tramitação está em curso, outras soluções, inclusive, minimamente consensuadas, podem ser atingidas. E vejo com naturalidade a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, com muito respeito, essa posição, e também gostaria de frisar este único ponto. Nessa posição, nenhuma nódoa a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Eu sempre tenho destacado aqui, nas mais diversas oportunidades, a importância para o país, a importância para a República da Ordem dos Advogados do Brasil. Poucas instituições, entre nós, terão prestado serviços tão relevantes à nação, especialmente em momentos particularmente difíceis, especialmente naqueles momentos em que, digamos, a regra era ceder, a OAB sempre resistiu. E a OAB é parceira do... Entre o AB e o Ministério Público, nós temos incontáveis pontos de divergência. Claro, e não escondo de vossas excelências e nem escondo do eminente presidente do Conselho Federal, com quem tenho relações extremamente cordiais, que gostaria muito de que esse fosse mais um ponto de convergência entre o AB e o Ministério Público. quer dizer, fico para usar a palavra que o conselheiro Fabiano disse inicialmente, não negarei uma frustração com essa posição da OAB, mas, evidentemente, com todo o respeito, isso foi destacado pelo conselheiro de Itamarau, com todo o respeito que nos merece essa instituição magnífica que é a Ordem dos Advogados. Conselheiro Luiz Moreira, a Vossa Excelência havia pedido a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu trago aqui um comunicado ao plenário, mas, de modo algum, uma submissão ao plenário, apenas um comunicado, de um ofício que eu enderecei no dia 16 de abril, portanto, há mais de um mês, ao secretário-geral do Ministério Público Federal, senhor Lauro Pinto Cardoso Neto, em que eu solicito no prazo regimental de 15 dias o acesso a alguns dados de ordem administrativa, por exemplo, cópia dos balancetes e balanços do Programa de Saúde e Ascensão Social PlanAssiste, lista, relação nominal de todos os servidores que ocupam cargo e comissão, CC1 a CC7, e procedimento dos outros nominados, todos nominados, nos ofícios 6, 8, 9 e 10, lembrando de 16 de abril, há um mês e 20 dias. eu fixei o prazo regimental de 15 dias para que sua excelência remetesse a cópia como requerido, solicitei, no dia 10 de maio, portanto, há 10 dias, eu recebi de sua excelência o seguinte ofício. Aspas. Senhor conselheiro, tendo em vista a quantidade demandada de informações e documentos requisitados pelos ofícios GAB, L.I.M., CNMP, 6, 8, 9 e 10, todos de 16 de abril, solicito a vossa excelência a prorrogação do prazo para o atendimento. Na oportunidade, solicito que sejam informados os números dos procedimentos administrativos instaurados para fins de acompanhamento do andamento processual. Nessa, isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira, na terça-feira seguinte, eu encaminhei um ofício ao secretário-geral e também ao procurador-geral da República, comunicando que eu estava de ofício requisitando os documentos dos procedimentos lá informados e concedi um prazo de três dias para o cumprimento da requisição. Comuniquei também ao procurador-geral da República desse ato meu de ofício de requisitar. Na data de ontem, eu recebi o seguinte ofício do secretário-geral e nenhuma comunicação do procurador-geral da República. Senhor conselheiro, aspas, senhor conselheiro, em atenção aos ofícios GAB, LM, CNMP, 6, 8, 9 e 10, de 16 de abril de 2013 e número 18 de 14 de maio de 2013. Esse 18 é que eu prorrogo por apenas mais de três dias. Porque não são... São um mês e 20 dias para entregar um simples cópia, simples cópias de procedimentos. só isso. Só isso. Segue sua excelência. Preliminarmente, informo a vossa excelência que se encontram disponíveis no portal da transparência, aí ele cita aqui o endereço, os dados relativos a pessoal, licitação e contratos, orçamento e finanças do Ministério Público Federal, nos termos da resolução CNMP 89 de 2012. Considerando o disposto nos artigos 36 e 38 do Regimento Interno do CNMP, resolução 92 de 18 de abril de 2013, solicito com base no artigo 43, inciso 2 do Regimento Interno, vista dos autos referentes à presente requisição. aí ele cita o artigo 36, cita o artigo 38 e segue. Caso não haja processo vinculado à presente demanda, solicito que seja submetida ao plenário a legalidade da requisição de vossa excelência, sem que tenha ocorrido autuação e distribuição do procedimento para fins de controle administrativo. Cito o regimento, o artigo do regimento, por oportuno, informo que foi encaminhado ao ofício MPF, PGR e SG, número 1709, de 15 de maio de 2013, ao secretário-geral do CNMP, diante dos termos da resolução. Atenciosamente, Lauro Pinto Cardoso Neto, secretário-geral. Então, ontem, ontem eu recebi, ontem mesmo eu fiz um ofício, tanto ao secretário-geral quanto ao procurador-geral da república, e passo a ler o ofício. Brasília, 20 de maio, foi recebida ontem no gabinete do procurador-geral. Senhor procurador-geral da república, em decorrência do descumprimento às requisições formuladas no ofício GAB, aí eu cito os números dos ofícios, pelo secretário-geral do MPF, que se manifestou nos seguintes termos, é aquele ofício que eu li, aí eu transcrevo o ofício do secretário-geral, considerando a natureza auxiliar das atribuições do secretário-geral do MPF, bem como estabelecido na Constituição Federal de 88, que em seu artigo 103a, parágrafo 2º, inciso 2, ao instituir o Conselho Nacional do Ministério Público, prescreve, artigo 130a, parágrafo 2º, inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação, segue, os atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Sigo eu, fecha aspas. Considerando o artigo 23, inciso 5º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público que concede aos conselheiros a prerrogativa, aspas, artigo 23, o conselheiro ou conselheiro singular tem os seguintes direitos, 5º, requisitar de quaisquer órgãos do Ministério Público ou ao Conselho as informações e documentos que considerem úteis para o exercício de suas funções. Considerando a lei, fecha aspas, considerando a lei complementar 75, de 20 de maio de 93, que acerca dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público da União, estabelece no título 3, capítulo 3, seção 1, entre outros, artigo 236, o membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício, especialmente, 4, prestar informações aos órgãos da administração superior do Ministério Público quando requisitadas, 7, adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo, 9, desempenhar com zelo e probidade às suas funções. Considerando, fecha aspas, considerando que o descumprimento por membro do Ministério Público das solicitações horas estabelecidas em seja a aplicação das sanções disciplinares elencada no artigo 239 da Lei Complementar nº 75, de 93, bem como as entabuladas na Lei nº 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos quando da prática de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e ou atentem contra os princípios da administração pública. Considerando ainda exaurido o prazo regimental para a realização das requisições formuladas, encaminho cópia do ofício 22, Gabi Luiz Moreira, CNMP, e determino o imediato cumprimento dos requerimentos formulados ao secretário-geral do MPF sob pena de responsabilidade nos termos ora indicados. Cordialmente, Luiz Moreira Gomes Júnior, conselheiro nacional do Ministério Público. Sr. Presidente, eu queria concluir, afirmar algo. Eu exerço o mandato de conselheiro por mandato que a mim foi conferido pelo Congresso Nacional. Então, não adianta membro do Ministério Público ou dos Estados ou da União se negar a cumprir determinação minha. Porque eu ajo, Sr. Presidente, eu ajo no estrito cumprimento das minhas funções e regimento dos quais, aliás, e regimento do qual, aliás, eu sequer participei da formulação. Então, é muito interessante, conselheiro Jarbas, após V. Exª, trazer um magnífico voto sobre se o Ministério Público do Rio Grande do Sul deveria se submeter às regras das transparências. O que é que eu estou a pedir, conselheiro Fabiano? Simples acesso a dados que estão mal lançados no portal da transparência. Mal lançados. Para ter uma ideia de quão mal lançado o é, o são essas informações, a data da aquisição de alguns dos bens que aqui eu peço para ter acesso, antes eu pedi, depois eu requisitei. Eu fiz uma solicitação, depois eu fiz uma requisição. A data é 1900. 1900. Então, diante dessas, desses defeitos na informação, eu solicitei simples, simples cópia. E aí, primeiro, o secretário, primeiro que eu não era nem para ter enviado para a secretária-geral. era para ter enviado o pedido ao procurador-geral. Eu envio ao secretário-geral que pede, um mês depois, veja bem que a infraestrutura da secretaria-geral do MPF é maior do que este conselho. Era só tirar a cópia. É porque parece, e sei, senhor presidente, eu estou dizendo aqui diretamente à vossa excelência para não dizerem que eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo claramente. Parece que o MPF se nega a reconhecer a autoridade deste conselho. O juízo de vossa excelência é absolutamente incorreto. Eu peço a palavra, senhor presidente. Não, peço a palavra. O senhor fala depois. Por favor, depois de mim, que eu ainda estou com a palavra. Então, é o seguinte, o que é que eu estou determinando, senhor presidente, mandei para a vossa excelência, que me seja entregue o acesso aos documentos determinando. O dia de vossa excelência será examinado. Estou determinando. Eu não estou me submetendo à vossa excelência. Porque eu não estou... Nem eu à vossa excelência. Nem eu à vossa excelência, conselheiro. Não estou submetido à vossa excelência. Respeito ao Procurador-Geral da República, doutor Luiz Moura. Não estou... Respeito ao Procurador-Geral da República. O que tem que haver, senhor presidente... Respeito ao Procurador-Geral. Eu não vou tolerar esse tipo de provocação aqui. Eu não estou... Eu não estou desrespeitando ninguém. O que eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu não me submeto a nenhum dos membros deste Conselho. Vossa excelência submete à lei. Quem... É por isso... Ao devido processo legal. É por isso... Vossa excelência não tem base procedimental para fazer essas inquisições abusivas, arbitrárias, para ir encaminhar cópia desses documentos ao blog do Paulo Henrique Amorim para dizer lá ao blog do Paulo Henrique Amorim que vossa excelência vai passar ao Brasil o Ministério Federal Alímpio que está lá estampado. O senhor está com a palavra Cópia desses documentos todos. Cópia desses documentos todos ao que você mandou o blog. Eu estou requisitando simples cópia conforme o que estabelece o regimento do Conselho. Quem está gritando, conselheiro Mário, é o senhor. Eu não entendo por quê. Qual é o problema qual é o problema de um conselheiro ou qualquer cidadão da República ter acesso a dados? Qual é o problema? Requisito como cidadão. Eu requisito... Não requisito como conselheiro. Eu requisito como conselheiro... Sem base procedimental. Eu requisito como conselheiro que é o que eu sou. Quer o senhor entenda assim, quer não. Eu, então, eu, então, conselheiro Fabiano, requisitei as cópias, simples cópias, acesso, porque é muito fácil, conselheiro Jarbas, solicitar, por exemplo, ou indeferir quando se trata do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Que eu saiba a lei nesta República, que eu saiba, até, eu sou professor de direito, mas eu estou sempre aberto a novos ensinamentos. Vale para todo mundo. Então, o que é que eu estou pedindo? Antes pedi, agora estou determinando. O senhor tem algum problema com esse verbo de determinação, conselheiro? Eu tenho um problema com pessoas arbitrárias e abusivas. Eu se combato em nome da lei. Então, o senhor deveria ter tido esse problema durante toda a sua atuação aqui, conselheiro. Porque eu fui vítima de uma campanha e nunca vi, V. Exª, se posicionar em uma campanha anônima contra mim. Nunca vi, V. Exª, se posicionar contra tais arbitrariedades. Nunca vi. Inclusive, esta campanha consta das palavras do presidente do Congresso Nacional no dia da minha aprovação no plenário do Senado. Nunca vi este Conselho e V. Exª, em especial, se posicionar em respeito do ocorrido no Senado Federal, que é aqui de todos conhecidos, que foi uma campanha anônima, com dossiê anônimo, capitaneado pelo assessor parlamentar do senhor Procurador-Geral da República, conforme as palavras do presidente do Senado Federal. Mas um juízo de V. Exª. Não, juízo não. Juízo não. Se eu me permito, Sr. Presidente. Eu pediria que V. Exª conclua do presidente do Senado Federal no dia da minha votação, em que ele declina a participação do senhor José Arantes, assessor parlamentar do Ministério Público Federal, em que este assessor ligado à V. Exª. fez campanha... ...presidente do Senado se equivocou. Mas ele não foi sequer, ele não foi sequer respondido. Até agora, então, que me conste, eu já fui aprovado em data já, que já faz dois meses, o presidente do Senado, da tribuna, da presidência do Senado, respondendo a questões levantadas por demais senadores, diz que o Ministério Público Federal fez campanha contra mim. O conselheiro Luiz Moreira, gostaria de pedir os fatos que a V. Exª. traz ao Conselho e que poderia ser constituído através de uma... ...e que o Conselho eventualmente pudesse manifestar. eu até me manifestaria se a V. Exª tivesse dito que estava propondo ao Conselho, mas a V. Exª disse inicialmente que estava trazendo os fatos ao conhecimento do Conselho. Então, eu gostaria de sugerir a V. Exª, eu acho que seria bem-vindo a todos, se a V. Exª pudesse deduzir isso num procedimento, porque não é um fato só isolado pedido de informação. me parece que há outras reclamações que a V. Exª entendem que são pertinentes e eu acho que o Conselho, dentro do direito de peticionar, não irá se furtar, acredito, Sr. Presidente, que o Conselho não irá se furtar a receber uma representação eventualmente formulada por V. Exª. Mas, eu faria essa sugestão à V. Exª, se entender pertinente. Sr. Presidente, eu peço a palavra em seguida. Conselheiro Luiz Moreira, a V. Exª concluiu? Perfeito. Conselheiro Mário, eu vou conceder, mas eu pediria máxima brevidade, porque nós temos toda uma pauta a ser compreta. Veja, a lei de acesso a informações que tem sido observada por este Conselho pelo Ministério Público de modo geral e também tem sido observada exemplamente pelo Ministério Público Federal, que divulga, inclusive, os vencimentos de seus membros, a remuneração, garante a qualquer cidadão o acesso a uma série de informações, observados os prazos legais, os termos da lei. Qualquer cidadão pode se dirigir a qualquer Ministério Público e requerer aquelas informações. Qualquer autoridade no exercício de suas atribuições legais pode requisitar essas mesmas informações e outras eventualmente. No Estado Democrático de Direito, não existem autoridades absolutas, não existem, mesmo os juízes que estão submetidos à lei, mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do CNJ, do CNMP, qualquer membro do Ministério Público. Os membros do Ministério Público têm poder de requisição, eles devem exercer esses poderes de requisição que estão previstas na Constituição, na Lei nº 75 e outras normas, observados devido ao processo legal. Nenhum membro do Ministério Público pode requisitar documentos a qualquer outro órgão público, qualquer informação, sem ter uma base procedimental que lhe dê amparo. Ele tem que ter autos de inquérito, ele tem que ter autos de procedimento criminal instaurados nos termos da Resolução 13 deste Conselho, inquérito civil público, regrado pela Resolução 23 desse Conselho. Os conselheiros têm poderes de requisição também, mas, evidentemente, há que se observar o devido processo legal, há que se ter base procedimental. O relator, o conselheiro relator, tem poder de requisição nos autos em que ele é relator. Se algum conselheiro toma conhecimento de eventual irregularidade, de ofício, deve instaurar procedimento e mandar a distribuição. O relator fará as requisições. não é possível fazer diligências preliminares abusivamente, requisitando documentos, fixando prazos arbitrários, sem base procedimental. Isso é arbítrio, isso viola o plenário desse Conselho, viola a autoridade do plenário desse Conselho, viola as prerrogativas dos demais conselheiros que, prerrogativa de que os processos sejam distribuídos livremente, o princípio do juiz natural. eu já tive a infelicidade no início da minha carreira de atuar junto à autoridade que desrespeitava sistematicamente o devido processo legal, o princípio do juiz natural, e as coisas não terminaram bem lá. Não terminaram bem, nunca termina bem assim. Isso é atentado ao Estado democrático de direito. E também causa, eu deploro, deploro que conselheiros desse Conselho se dirijam a blog, por exemplo, do jornalista Paulo Henrique Amari, encaminhando cópia de ofícios, cópia de ofícios e dizendo frase que vai passar o Ministério para o Federal a limpo. Este conselheiro fui eu, exatamente, Vossa Excelência está aqui. Pelo princípio da publicidade que Vossa Excelência tão defende que constata dos outros. Dirigindo ao jornalista dizendo que vai passar o Ministério para o Federal a limpo, isso é uma ofensa ao Ministério para o Federal. Vamos concluir, senhor presidente. E também, senhor presidente, eu tenho amigos, eu tenho amigos, alguns dos quais já passaram por situações que eu diria, foram objeto talvez de perseguição, objeto de injustiças. Jamais usaria o meu ofício de conselheiro para pedir providências reparadoras desses amigos meus, notórios amigos meus, pedindo ofícios, como já tive vontade de ver aqui também por parte do conselheiro Luiz Moreira. O que eu quero dizer é que, sem base procedimental, eu estou me referindo ao ofício que Vossa Excelência mandou para o MPDFD, para o Ministério do Trabalho, pedindo instauração de procedimentos relacionados a uma personagem que Vossa Excelência se diz amigo, nada contra, amizade. Mas, enfim, essa atuação de conselheiro fora do devido processo legal é algo que preocupa muito. Pois eu vou dizer o que é que preocupa muito, É isso, senhor presidente. Preocupa muito, senhor presidente. E merece providência de conselho. Eu vou estudar providências a propor. Preocupa muito, senhor presidente. Sabe o que é que preocupa muito? Preocupa muito da parte do conselheiro Mário e a aplicação dele de dois pesos e duas medidas aqui neste conselho. Porque Vossa Excelência é tão rígido quanto se trata de Ministério Público dos Estados e tão corporativo quanto se trata do MPF. Tão corporativo. O que é que a Vossa Excelência disse? Conselheiro Luiz Moreira, vamos, por favor, parar essa... Eu só vou concluir, senhor presidente. Também não aceito a sua ofensa. Não me importa se o senhor aceita ou não, conselheiro Mário. Eu também não me interesso pela sua ofensa. Senhores conselheiros, eu vou prosseguir com a sessão. Só para concluir, senhor presidente, eu não vou estabelecer nenhuma... O que eu queria dizer é só o seguinte, eu solicitei certa feita de ofício, eu, que fosse instaurado um procedimento aqui no conselho, mas também na esfera administrativa e penal, daquela campanha anônima que foi feita. Para dizer claramente que eu não submeto a chantagem de qualquer modo. Agora, houve dois fatos naquela questão apócrifas, naquele encarte anônimo, que não foram apurados, senhor presidente. Primeiro, se estabeleceu aqui no conselho, se identificou um funcionário do STJ, de nome Luiz, que teria feito uma proposta aqui ao conselho e a área de segurança aqui do conselho, verificou de quem se tratava, de que, então, a segurança institucional do conselho identificou qual é o servidor do STJ que teria feito uma proposta de locação de imóveis aqui do CNMP. saiu como se eu fosse, eu, conselheiro Luiz Moreira, estivesse envolvido no envolvimento, estivesse envolvido com tramas de propina. De propina. Vossa Excelência, então, pelo menos, que foi o que me constou, informou ao procurador da República competente que não era eu. Mas isso não é suficiente, senhor presidente, data vênia. Eu gostaria que fosse identificado o servidor do STJ. Porque eu sou acusado de receber propina, simplesmente se diz que não sou eu e fica por isso mesmo. Quando a área específica daqui, a área de segurança, identificou o servidor do STJ. Então, eu gostaria que isso fosse apurado. A outra questão que eu gostaria de que fosse apurado, senhor presidente, foi o vazamento ao blog... Conselheiro Luiz Moreira, eu pediria a Vossa Excelência que fizesse os requerimentos por escrito, porque senão nós vamos passar a sessão inteira ouvindo os requerimentos de Vossa Excelência. Porque vazou para o blog do Cláudio Humberto os meus trechos e a utilização do meu veículo, mas só o meu. Vazaram também o pagamento das diárias, mas também só o meu. E isso foi, evidentemente, preparado aqui no Conselho. Eu gostaria, então, que fosse aberto o procedimento investigatório aqui no Conselho e na esfera criminal. Bom, em cumprimento ao artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Conselho Nacional do Ministério Público, informo que a Secretaria-Geral enviou um e-mail a todos os conselheiros com a lista dos processos em que foram proferidas decisões monocráticas de arquivamento no período de 24 de abril de 2013 a 20 de maio de 2013. Vamos passar aos feitos com sustentação oral e apenas para evitar as esperas inúteis, eu menciono que os itens 162, 158, 168 e 152, o primeiro, 162, foi retirado de pauta, como já anunciei, e o 158 foi adiado. Há também pedidos de sustentação oral para os itens 26 e 29 da pauta. ocorre que esses dois itens são pedidos de vista e regimentalmente não há possibilidade de sustentação oral que, portanto, não será deferida. Pois é, um eminente corrigidor nacional. Eu tenho para comunicar também aos conselheiros, através de procedimento eletrônico, os comunicados da Corregedoria Nacional. Perfeito. Agradeço a comunicação à Vossa Excelência. e chamo a julgamento o primeiro item com preferência para sustentação oral. É o item 163 da pauta, da relatoria do conselheiro Mário Bonsália, procedimento de controle administrativo 135 de 2013, em que é requerente à Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Estado de Sergipe e requerido o Ministério Público do Estado de Sergipe. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de procedimentos de controle administrativo instaurados com vistas a desconstituir decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe para declarar a atribuição da promotora de justiça Maria Eugênia Deda para atuar na ação civil pública, número que se indica distribuída à 12ª vara civil da comarca de Aracaju. O PCA número 225 barra 2013, em que figura como requerente a promotora de justiça do Estado de Sergipe, Maria Eugênia Deda, foi distribuído por prevenção ao PCA número 135 barra 2013, que, apresentado pela seccional de Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil, postula também a decretação de nulidade do termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Sergipe e o Tribunal de Contas no mesmo Estado, bem como visa a tornar sem efeito a atuação dos promotores da Curadoria de Defesa do Patrimônio Público nos autos da ação civil pública 2012-112-13-79, sendo assegurada a atuação do promotor natural na referida ação. A exordial do procedimento instaurado pela OAB de Sergipe traz em seu preâmbulo a seguinte manifestação. Tal procedimento tem como escopo de demonstrar o uso indevido do TAC celebrado entre o MPE Sergipe e o TCE Sergipe, bem como as diversas irregularidades existentes na celebração e falta de publicidade no arquivamento do mesmo, além da tentativa de arquivar a ação civil pública número que se indica, em trâmite na 12ª vara cível da comarca de Aracaju, a qual foi ajuizada com o objetivo de buscar a adequação do quadro de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bem como a indevida intromissão dos membros do Ministério Público Estadual de Sergipe na seara profissional da promotora natural atrelada à curadoria da fazenda pública, 12ª vara cível, buscando o seu escanteamento barra afastamento na condução do aludido processo judicial Folhas 3 do PCA 185 barra 2013, esse é o trecho transcrito da inicial da OAB. Prossigo, noticiam os requerentes ainda que em 13 de novembro de 2011, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe realizou o concurso público para preenchimento de cargos vagos de analista de controle externo e técnico de controle externo, tendo estipulado o prazo de validade do certame em dois anos, prorrogáveis por igual período. Alegam que, percebendo a possível desídia do TSE de Sergipe, no sentido de nomear os aprovados no referido concurso, um número significativo de interessados, procurou a curadoria do patrimônio público do Estado de Sergipe, sendo lá informados acerca da existência de procedimento administrativo em andamento, objetivando a solução da questão. Diante da recusa injustificada no oferecimento de cópias do mencionado procedimento, incomodados com uma aparente falta de transparência e interesse por parte do Ministério Público Estadual, os interessados procuraram a OAB Sergipe, que, por sua vez, solicitou do TCE de Sergipe informações relacionadas aos seguintes fatos. a Quadro de Pessoal composto por mais servidores comissionados do que servidores em cargos de provimento efetivo. Excesso de servidores requisitados exercendo serviços especializados próprios de atribuições legais dos cargos de provimento efetivo. c Falta de interesse em nomear os aprovados no concurso público. d Aditamento do contrato celebrado com a empresa CCP Serviços Limitada para a prestação de serviços de informática para a qual foi apresentada a fundamentação de ausência de servidores efetivos para o desenvolvimento dos trabalhos necessários na área. Em sua resposta, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sustentou em síntese que, embora a jurisprudência mais recente seja no sentido de que candidatos aprovados em concurso público dentro do limite de vagas previstas no edital possuem o direito subjetivo à nomeação, o momento dessa nomeação dentro do prazo de validade do concurso é prerrogativa discricionária da administração pública. Que o Instituto Jurídico da Requisição é lícito e permitido pela legislação, não cabendo falar em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público devido à existência de servidores requisitados. Que, no dia 2 de maio de 2012, efetuaram a convocação de cinco analistas e três técnicos dentre os aprovados no concurso público no limite das vagas previstas no edital. Afirma ainda ao AB de Sergipe que o Tribunal de Contas Estadual de Sergipe, em 22 de 6 de 2012, encaminhou o ofício número 676 de 2012 ao Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, comprometendo-se a proceder gradativamente a redução de 50% dos requisitados daquele tribunal, bem como a convocar até meados de 2013 os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Demonstrou perplexidade diante da constatação de que, no mesmo dia 22 de 6 de 2012, o Ministério Público do Estado de Sergipe, em rápida análise dos documentos apresentados pela Corte de Contas, optou por celebrar termo de ajustamento de conduta, reproduzindo, o expresso desejo daquela Corte de Contas de continuar negligenciando o direito líquido e certo da nomeação dos concursados e a manutenção em caráter definitivo de um quadro definitivo de 50% de requisitados, sem sequer haver a anuência dos candidatos aprovados, que são os legítimos interessados. Folha 7. Uma vez constatado, prossigo, uma vez constatado o fato de que o TAC em questão não abrangeira os cortes de gastos irregulares bem como não contemplara qualquer medida relacionada com o contrato de terceirização no valor significativo de R$ 2.556.000,00, que substitui mão de obra classificada e não convocada no concurso público, o Conselho Seccional da OAB de Sergipe deliberou no sentido de propor ação civil pública. Os fatos noticiados em seguida são, em sua essência, os mesmos tratados no PCA 225-2013, traço 99, instaurado por iniciativa da promotora de justiça do Estado de Sergipe, Maria Eugênia Deda, conforme passo a relatar. Segundo consta do referido PCA, a promotora de justiça requerente narra, em síntese, que o Conselho Seccional da OAB de Sergipe, em 2 de agosto de 2012, ajuizou a ação civil pública na Justiça Federal em face do Estado de Sergipe e do Tribunal de Contas do mesmo Estado, objetivando a reestruturação do quadro de pessoal do TCE de Sergipe e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público homologado em 30 de janeiro de 2012. No entanto, os autos da ACP foram encaminhados à Justiça Estadual por alegada ilegitimidade da OAB de Sergipe na esfera federal e autuados na Justiça Estadual sobre o número que se indica distribuídos os autos da 12ª Vara Silva da comarca de Aracaju, juízo perante o qual atua a requerente titular que é da 2ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Fazenda Pública. Em 29 de outubro de 2012, a requerente manifestou-se nos autos da ACP, no sentido de assumir a titularidade da ação, pugnando em sede liminar pela imediata nomeação de 52 aprovados para o cargo de analista de controle externo e 30 para o cargo de técnico de controle externo, bem como a devolução de todos os requisitados, a declaração de nulidade de contrato de prestação de serviços de informática e a declaração de nulidade do provimento de 101 cargos em comissão. Em 19 de novembro de 2012, foi deferida parcialmente a liminar pelo juízo da 12ª Vara Civil de Aracaju. Na mesma data, os promotores de justiça Alexandre Sampaio Santana e Paulo Lima de Santana suscitaram o conflito positivo de atribuições, folha 138 barra 140, com fundamento na existência de procedimento administrativo número 1712-01-0024, instaurado em 4 de março de 2012, celebração de termos de ajustamento de conduta entre o Ministério Público de Sergipe e o Tribunal de Contas Estadual de Sergipe, em 22 de 6 de 2012, que, em seu entendimento, fixariam a prevenção das atribuições dos referidos membros para atuação na ACP em comento. Em 21 de 11 de 2012, o Tribunal de Contas Estadual de Sergipe recorreu ao Tribunal de Justiça do mesmo Estado da decisão liminar proferida pelo juiz da vara civil, a qual restou caçada em 26 de 11 de 2012 por decisão do presidente do Tribunal de Justiça, fundamentada na existência do supracitado TAC. Em 29 de 11 de 2012, os autos foram encaminhados ao PJ de Sergipe para a decisão do possível conflito de atribuições, no caso em tela, tendo sua excelência determinada em 17 de dezembro de 2012 a remessa dos autos aos membros titulares da primeira promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, especializada na defesa do patrimônio público, em razão da celebração do TAC com o Tribunal de Contas. Referida a decisão, ensejou a instauração por provocação da mencionada promotora de Justiça, doutora Maria Eugênia Deda, do presente procedimento de controle administrativo, por meio do qual a requerente sustenta que a decisão, ora impugnada, teria afrontado ou disposto na resolução MP Sergipe, número 4, barra 2001, que estabelece as atribuições da segunda promotoria de Justiça da Curadoria da Fazenda Pública perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, com fragante violação aos princípios constitucionais do promotor natural e da inamovibilidade do membro ministerial ante a interpretação de garantia de permanência e vinculação à função agregada ao cargo. Argumenta ainda que o órgão tomador do compromisso careceria de interesse processual para atuar na ação civil pública, considerando-se a norma contida no artigo 40 da resolução número 2, barra 2008, do MP de Sergipe. Artigo 40 dessa resolução diz, aspas, não oficiará nos autos da ação civil pública ajuizada por determinação do Conselho Superior do Ministério Público o órgão de execução autor da promoção de arquivamento rejeitada. Ainda de acordo com a requerente, o TAC disporia apenas sobre a redução em 50% do número de requisitados, enquanto a ACP em comento discute, além disso, a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, irregularidades no provimento de cargos em comissão e terceirização de serviços de informática, o que denotaria que o objeto da ACP é mais amplo que aquele alcançado pelo TAC. razão pela qual este não poderia servir de critério determinante da prevenção para atuação na ACP número 2012-111-379, como pretende o Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. Alega ainda a requerente a nulidade do referido TAC ante ausência de publicidade no andamento do PA 1712-01-0024, que resultou na celebração do ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Por fim, defende o impedimento do Procurador-Geral de Justiça para decidir o suposto conflito de atribuições, uma vez que sua excelência teria participado da elaboração e celebração do TAC. Formulou o pedido no sentido de que fosse desconstituída a decisão administrativa proferida pelo PGJ de Sergipe, aspas, declarando-se que pertence à promotoria titularizada pela reclamante, que pertence à promotoria titularizada pela reclamante, à atribuição para atuar no feito sob comento, tendo em vista que é a promotoria com atribuição normativa para atuar em demandas coletivas ajuizadas por outros colegitimados nos termos da resolução nº 7 de 2011 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Sergipe, folhas 32. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Sergipe, por sua vez, formulou os seguintes pedidos, folhas 19, barra 20, do PCA 135, 2013, que, repito, está sendo julgado conjuntamente nesta oportunidade, conjuntamente com o PCA 225, 2013. Aspas, que diz os pedidos da OAB, aspas, preliminarmente que este CNMP se digne, obedecendo o devido processo legal, em decretar anulidade, tornando sem efeito o multicitado TAC, e também sem efeito a atuação dos promotores da Curadoria de Defesa do Patimônio Público nos Autos da Ação Civil Pública, sendo assegurada a atuação, nesses autos, da promotora natural atrelada à 12ª Vara Cib de Aracaju, Sergipe, em razão das irregularidades e vícios existentes em toda a tramitação administrativa que suscita o afastamento da promotora natural e não oferece qualquer resistência a qualquer irregularidade verificada na Corte de Contas de Sergipe. B. Requer ainda a instauração de processo administrativo disciplinar e a adoção das providências disciplinares que o caso demanda em face do Procurador-Geral do Ministério Público, Orlando Rochadel, Moreira, e dos promotores de justiça, Alexandre Sampaio Santana e Paulo Lima de Santana, autoridades responsáveis pela omissão das providências as quais institucionalmente mereceriam a força de suas ações e também pela celebração do termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, bem como do afastamento da promotora natural do processo judicial já mencionado. Fecha aspas. Devidamente notificados, os requeridos apresentaram as informações de folhas 292-366 do PCA 225-2013, bem como as de folhas 287-352 do PCA 135-2013, aduzindo preliminarmente a necessidade de reunião dos PCAs em epígrafe, ambos sob relatoria deste conselheiro, por motivo de conexão. A inadequação da via procedimental eleita pela requerente que provocou a instauração de procedimento de controle administrativo PCA quando deveria ter se valido da reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público. Prosseguem os membros mencionados do Ministério Público Estadual de Sergipe em suas alegações na sua manifestação nesses autos. Alegam também a incompetência do CNMP para intervir na atividade de membro do Ministério Público a impossibilidade de revisão pelo CNMP da decisão que dirimiu o conflito de atribuições. No mérito, sustentam em síntese que a promotora de justiça titular da segunda promotoria da Fazenda Pública de Aracaju ao encampar a ação civil pública proposta pela OAB de Sergipe que foi considerada a parte ilegítima teria invadido a esfera de atribuição dos agentes ministeriais que, em momento anterior, haviam celebrado o termo de ajustamento de conduta para solucionar os mesmos problemas descritos na ACP mencionada. O referido TARC foi reconhecido como válido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe tendo-se instaurado o conflito positivo de atribuições no âmbito do MP do Ministério Público entre a promotoria de justiça do patrimônio público e a segunda promotoria de justiça da curadoria da Fazenda Pública sendo que aquela foi considerada preventa para atuar na ACP em tela. Sustento também que já em 22 de junho de 2012, antes, portanto, da defragração da ACP pela OAB de Sergipe, a primeira promotoria de justiça dos direitos do cidadão, especializada na defesa do patrimônio público, firmou TARC com o Tribunal de Contas Sergipano e atualmente acompanha a sua execução. Que a existência do referido TARC foi invocada nas razões de decidir do presidente do TJ para suspender a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau nos autos da supracitada ACP, que não recai suspeição sobre o PJ de Sergipe para decidir o conflito de atribuições apenas pelo fato de ter assinado o TARC juntamente com o órgão de execução de primeiro grau. Que o processo administrativo nº 1712-01-0024, no âmbito do qual celebrou-se o aludido TARC, não teria sido efetivamente arquivado, embora o sistema de dados do MP de Sergipe utilize esse termo, mas permanece ativo em etapa de acompanhamento da execução do TARC, que foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Que a PJJ de Sergipe tenha entendido, tenha entendimento consolidado quanto à resolução de conflitos de atribuição com base no critério da prevenção. Que a resolução nº 7 de 2011 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Sergipe confere as atribuições de que ora se trata em seu entendimento à promotoria do patrimônio público. Que o objeto da ACP em tela equipara-se ao do procedimento preparatório de enquete civil público conduzido pelos membros da primeira promotoria de justiça do cidadão especializada na defesa do patrimônio público com quanto o TAC e as recomendações originadas de tal ICP pudessem ter amplitude de objeto diversa da encontrada na portaria de instauração. Que o trâmite do procedimento administrativo nº 1712-01-0024 observou o princípio da publicidade na medida em que seu andamento era acessível a usuários cadastrados no sítio do MP de Sergipe na internet, certo que, ademais, o TAC foi enviado ao Conselho Superior do Ministério Público com comunicação às partes e a dois órgãos do Ministério Público, além da publicação de aviso na imprensa oficial informando do prazo legal de 15 dias para que eventuais interessados apresentassem recurso em face das promoções de arquivamento da promotoria de justiça, dentre elas a relativa ao expediente 1712-01-0024 e da publicação da pauta da reunião do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe em que se discutiria tal promoção de arquivamento. Que atualmente o multicitado TAC está em fase de execução tendo sido adotadas pelo TCE providências no sentido de limitar o número de servidores requisitados, bem como de assegurar um percentual mínimo de ocupação dos cargos em comissão por servidores efetivos e chamar todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso para aprovimento de cargos efetivos. Que diante da execução do TAC os membros atualmente responsáveis por impulsionar a ACP requerendo seu sobreprestamento pelo prazo de seis meses. Ao final, juntam documentos e deduzem requerimentos condizentes com a argumentação acima sintetizada. A Folha 370 barra 374 do PCA número 225 barra 2013 a requerente volta aos autos aduzindo que a requerente promotora de justiça Maria Eugênia Deda requerendo que os fatos tratados nesse feito podem ser conhecidos por meio de reclamação para a preservação da autonomia em vez de procedimento de controle administrativo. Que os promotores de justiça que ora oficiam na ACP número indicado que não são os mesmos que haviam suscitado o conflito de atribuições apresentaram em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado manifestação requerendo o sobrestamento do feito por seis meses. Que a Procuradoria Geral de Justiça de Sergipe opta por um rodízio de promotores para atuar na demanda em detrimento da promotora natural do feito conforme se verifica dos atos que designaram tais membros para atuarem na ACP. Que o sobrestamento do feito traduz prejuízo à ACP na medida em que restam apenas quatro meses para o fim do prazo de validade do concurso realizado pelo Tribunal de Contas Estadual. Que o acordo que teve por objeto o sobrestamento da ACP ao contrário do anunciado não atenderia todos os objetivos de tal ação eis que não teria havido redução dos cargos em comissão nem deliberação quanto à nulidade de 101 cargos em comissão não inseridos no quadro previsto na Lei Estadual 204 de 2011 e que não se referem às funções de assessoria chefia e direção que as nomeações de concursados com respectiva devolução de requisitados seriam insuficientes certo ainda que não se abordou a rescisão de contrato de empresa terceirizada que estaria a exercer funções típicas dos concursados para os cargos de analista e técnico da coordenadoria de informática a folha 385 barra 395 decidir pela irrelevância da nomenclatura processual em que se pretende substituir a presente representação mantendo a atuação do feito como procedimento de controle administrativo ademais reconhecer que o objeto do presente procedimento coincide com o do PCA 135 barra 2013 tanto assim que houver a distribuição por prevenção a este subscritor por fim quanto às demais preliminares suscitadas entendi que se confundiam com o mérito e com este deveriam ser resolvidas mesmo porque somente o exame exauriente do complexo caso concreto ora enfocado poderia permitir uma conclusão perimptória sobre a aplicação ou não do enunciado número 6 deste Conselho Nacional do Ministério Público e de outros precedentes otorgando-se as partes a segurança jurídica a que fazem jus já no que toca ao mérito em uma análise perfectória da matéria posta não divisei a presença de fumos boniúris apto a justificar a concessão da medida liminar eis que à primeira vista não havia como se enfrentar o objeto do presente feito sem esbarrar na jurisprudência deste Conselho que afirma a impossibilidade de se rever conflito de atribuições decidido na origem em especial quando não há sinal de violação ao procedimento previsto para a decisão do conflito nem se constata manifesto desvio de finalidade é o relatório senhor presidente excelência pode prosseguir com o seu voto conforme se depreende do exposto no relatório trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado por requerimento da promotora de justiça do estado de Sergipe Maria Eugênia Deda visando a desconstituição de decisão do procurador geral de justiça daquele estado proferida com vistas a solucionar conflito de atribuições nesse contexto o quadro que se apresenta é bem definido de um lado a primeira promotoria de direitos do cidadão especializada na defesa do patrimônio público suscitou conflito de atribuição aduzindo em síntese que a matéria versada se encontrava sob a responsabilidade da curadoria do patrimônio desde 14 de março de 2012 quando se deu a instauração do procedimento administrativo voltado a averiguar as mesmas irregularidades descritas na petição inicial da ação civil pública proposta pela OAB de Sergipe de mais disso alegou a curadoria que em virtude da referida apuração for afirmado compromisso de ajustamento de conduta entre o representante legal da corte de contas e os membros do ministério público que oficiam na curadoria do patrimônio público fato esse que em seu entendimento justificaria a sua atuação na referida ação civil pública pelo critério da prevenção de outro lado a promotora de justiça requerente sustenta ser objeto da ação civil pública mais amplo do que o termo de ajustamento de conduta firmado motivo pelo qual reputa legítima a sua encampação quanto ao feito defragrado pela OAB de Sergipe a qual fora excluída do processo por ilegitimidade o excelentíssimo procurador-geral de justiça de Sergipe a seu turno após ser devidamente provocado para dirimir o conflito em questão proferiu a decisão cuja cópia encontra-se juntada a folha 148 barra 181 dos presentes autos de onde se destaca o seguinte trecho folha 153 aspas no presente caso a defesa do patrimônio público deve ser promovida pela primeira promotoria de justiça dos direitos do cidadão especializada na defesa do patrimônio público ou pela segunda da promotoria de justiça da curadoria da fazenda pública vinculada à 12ª vara cível de Aracaju órgão judicial no qual tramita o processo número 2012 11 2013 79 indaga então o procurador-geral inicialmente continua sua excelência na sua manifestação nos autos do conflito de atribuições para questões desse tipo de há muito entendimento da procuradoria-geral de justiça de sergipe vem sendo no sentido de que a competência para atuar será da promotoria que primeiro tomar conhecimento acerca dos fatos merecedores de apuração o doutor luiz walter ribeiro rosário quando no exercício das funções de procurador-geral de justiça de sergipe há mais de seis anos ao analisar o conflito invocado nos autos do processo número 2005 2204 90 101 firmou entendimento no sentido de que concedendo a lei atribuições judiciais concorrentes a mais de uma promotoria de justiça resolve-se o conflito com as mesmas orientações legais jurisprudenciais e doutrinárias do conflito de competência cuja solução está em verificar a prevenção à luz do remansoso entendimento da procuradoria-geral de justiça a atribuição para dar prosseguimento à ação civil pública é da primeira promotoria de justiça dos direitos do cidadão especializada na defesa do patrimônio público encerro aqui a transcrição de trecho da decisão do excelentíssimo procurador-geral de justiça no conflito de atribuições em questão prosseguro a análise do até que exposto permite apontar como tema central da controvérsia a questão relativa a conflito de atribuições estabelecido entre órgãos do Ministério Público do Estado de Sergipe o efeito no caso concreto busca-se saber se a requerente pode ou não atuar na ação civil pública 2012 11 2013 79 ou se em vez disso a atribuição para tanto é dos promotores de justiça requeridos nesse contexto a jurisprudência firmada por este conselho nacional é forte no sentido da impossibilidade de revisão do conteúdo de ato do procurador-geral relacionado a solução de conflito de atribuições uma vez que tal matéria não está inserida no rol de competências desse conselho enunciado CNMP nº 6 de 2009 desse modo considerando que o ato impugnado foi praticado pela autoridade legalmente competente para dirimir o assinalado conflito artigo 10 inciso 10 da lei 8.625 barra 93 combinado com o artigo 35 inciso 1 a linha O da lei complementar estadual nº 2 de 1990 o que em princípio afasta o vício de legalidade que possibilitaria em tese a atuação deste conselho nacional e tendo em vista que a requerente busca de fato modificar o mérito da assinalada decisão há de se reconhecer também nesse aspecto a incidência do enunciado CNMP nº 6 de 2009 verbos os atos relativos à atividade de fim do ministério público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo conselho nacional do ministério público os atos administrativos em sede de inquérito civil público procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo conselho nacional do ministério público pois embora possuam natureza administrativa não se confundem com aqueles referidos no artigo 130a parágrafo 2 da constituição federal os quais se referem à gestão administrativa e financeira da instituição sobre o tema cabe destacar ainda os seguintes julgados deste colegiado pca 120 barra 2012 traço 59 relator conselheiro tito amaral ementa procedimento de controle administrativo ministério público do estado sergipe decisão do procurador geral de justiça que resolve conflito negativo de atribuições atividade fim incompetência do cnbp não conhecimento destaco da ementa o seu item 2 não compete ao conselho nacional do ministério público realizar o controle de ato do procurador geral de justiça que resolve conflito de atribuições por se tratar de atividade fim da instituição inteligência do artigo 130a da constituição federal outro precedente pca número 501 barra 2008 traço 51 relatora conselheira Thais Chine Ferraz de cuja ementa destaco não compete ao conselho nacional do ministério público pronunciar-se sobre a possibilidade de instauração de inquérito civil pelo ministério público militar inteligência do artigo 130a da constituição federal item 3 a instauração do inquérito civil caracteriza-se como atividade finalística da instituição cujos reflexos podem repercutir ainda em matéria de competência judicial e legitimidade processual inviabilizando análise pelo CNMP não conhecimento de fato possigo a definição das atribuições dos órgãos ministeriais insere-se no campo da autonomia administrativa de cada ministério público a qual deve ser resguardada por este conselho artigo 130a parágrafo segundo inciso da constituição federal ressalvados os casos de desvio no uso da competência administrativa o que não restou caracterizado no caso em tela além disso as decisões em conflito de atribuições dizem respeito em última análise a própria atividade fim do ministério público não há como se decidir conflito dessa natureza sem ingressar em considerações acerca da correta ou incorreta interpretação adotada pelo membro do parquê no âmbito de sua convicção jurídica acerca das regras de competência postas o que representaria desbordamento das funções exclusivamente administrativas cometidas pela constituição federal ao CNMP por outro lado ainda que fosse superado os óbvices aqui apontados os elementos constantes dos autos não apontam vícios fragrantes no ato impugnado capazes de provocar o controle de legalidade exercido comumente por esse conselho nacional é bem verdade que os argumentos jurídicos trazidos pela promotora de justiça requerente bem como pela OAB de Sergipe são dignos de reflexão esse sentido chama atenção o fato de a resolução número 7 barra 2011 CPJ de 21 de 7 de 2011 estabelecer em seus artigos 19 parágrafo 1º e 20 que folha 192 artigo 19 as promotorias de justiça dos direitos do cidadão possuirão atribuições cíveis e criminais nas respectivas áreas de atuação parágrafo 1º caberá as promotorias de justiça dos direitos do cidadão defragar e atuar exclusivamente nas ações cíveis e criminais ajuizadas a partir das investigações e apurações que efetivarem no âmbito de suas atribuições artigo 20 a promotoria de justiça especializada na defesa do patrimônio público exercerá as suas atribuições sempre em caráter residual a leitura dos citados dispositivos permitiria de certa forma a interpretação no sentido de que a ação civil pública em tela deve ser conduzida pela promotoria de justiça da fazenda pública titularizada pela hora requerente isso porque uma vez que referida ação foi proposta pela OAB sem qualquer relação de causalidade com as investigações e apurações conduzidas pela promotoria de justiça dos direitos do cidadão não restaria configurada em tese a hipótese de exceção prevista no artigo 19 para o primeiro da resolução 7 de 2011 de igual modo é relevante a alegação de que o objeto da ação civil pública é mais amplo do que o objeto do TAC isso porque não obstante a existência do TAC tem o poder de forçar o poder judiciário a reconhecer a carência de ação do Ministério Público em razão da falta de interesse de agir no tocante aos fatos nele tratados o mesmo não pode se dizer com relação aos fatos e pedidos que lhe transcendem nesse contexto é de se reconhecer que o segmento da sociedade que motivou todas as medidas adotadas pelo Ministério Público de Sergipe pela OAB de Sergipe ainda permanece sem uma resposta efetiva no que se refere aos demais pedidos constantes da ação civil pública fato esse que possibilita a instauração de representação por inércia ou excesso de prazo no âmbito desse Conselho Nacional de modo a apurar o problema o que há de ensejar determinação ao final deste voto seja como for o fato é que na via desse controle administrativo não cabe ao CNMP substituir a decisão proferida no âmbito da autonomia do órgão de origem pelo Procurador-Geral de Justiça ao dirimir o conflito de atribuições por outra que considere mais acertada inclusive porque a atuação do Procurador-Geral de Justiça no caso não revela arbitrariedade ou inconstitucionalidade ao contrário a leitura atenta das razões de sua decisão cuja cópia encontra-se acostada à folha 148 barra 181 demonstra que para solucionar o conflito de atribuições o Procurador-Geral de Justiça optou naquele momento e no exercício de sua competência legal pela manutenção do critério objetivo adotado em administrações anteriores a sua a saber o critério que reconhece a prevenção da promotoria que primeiro tomou conhecimento acerca dos fatos merecedores de apuração nesse sentido foram citados como fundamento de sua decisão quase duas dezenas de precedentes relativos a conflitos decididos no âmbito daquele Ministério Público Estadual desde o ano de 2005 que reproduzem exatamente o mesmo posicionamento adotado no caso em exame daí porque reitere-se qualquer iniciativa deste Conselho Nacional no sentido de modificar o mérito da decisão especialmente em se tratando de conflito de atribuições cuja competência para dirimir é atribuída por lei ao Procurador-Geral de Justiça correria o risco de incorrer em afronta a própria autonomia funcional de tal autoridade o que deve ser afastado por esse colegiado ressalte-se que não se está aqui a afirmar o acerto ou desacerto da decisão do Procurador-Geral de Justiça mas apenas a ausência de desvio de finalidade que comprometesse seu conteúdo de resto apenas se reafirma o entendimento pacificado por este Conselho Nacional no sentido de que não lhe cabe imiscuir-se nas razões de decidir adotadas por Procurador-Geral em procedimento voltado a solucionar conflito de atribuições é de se louvar por oportuno a iniciativa da requerente promotora de justiça Maria Eugênia Deda que de forma diligente esforça-se por ver reconhecida sua possibilidade de exercer as missões do Ministério Público em especial na defesa de causa tão cara à sociedade brasileira acompanhando atentamente junto a este Conselho Nacional o processo e julgamento do procedimento instaurado em razão de sua iniciativa de fato é digna de loas a promotora de justiça que deseja exercer no limite das suas forças o difícil mistério de membro do Ministério Público brasileiro mormente quando teria à disposição alternativas mais simples e menos incômodas seja do ponto de vista funcional seja do ponto de vista institucional ante todo o exposto e fortemente calcado na jurisprudência deste Conselho julgo improcedentes os pedidos formulados no PCA nº 225 barra 2013 traço 99 e no PCA 135 barra 2013 traço 06 sem prejuízo tendo em vista que a ação civil pública em questão encontra-se sobreestada a pedido do Ministério Público de Sergipe para aguardar o cumprimento do TAC anteriormente celebrado e considerando que o objeto da referida ação é significativamente mais amplo que o do mencionado TAC voto pela instauração de representação por inércia ou por excesso de prazo em face dos promotores de justiça ora oficiantes na referida a CP os quais ciente dessa apontada diferença de objeto subscreveram o pedido de sobreestamento da ação civil pública folhas 451 barra 454 sem pronunciar-se acerca das outras situações alvo de clamor social e submetidas também a apreciação do Ministério Público do Estado de Alagoas é como voto senhor presidente obrigado a vossa excelência nós temos quatro inscrições para sustentação oral temos doutor Antônio Rodrigo Machado de Souza que falará pela requerente OAB temos o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior que consta como assistente do autor e temos o procurador geral de justiça do Estado de Sergipe e temos doutor Marcos Torres de Brito coordenador jurídico do Tribunal de Contas do Estado que consta com pedido de assistência ele está presente? doutora Maria Eugênia Deda também não consta a inscrição dela presidente só para esclarecer está sendo feito o julgamento conjunto dos itens 163 e 165 talvez isso esclareça eventuais dúvidas seria o segundo ponto na pauta são duas representações perfeito então no 163 requerente a Maria Eugênia Deda e requerido o Ministério Público do Estado de Sergipe mas não consta repito a inscrição da doutora promotora pois não 15 de maio às 13 horas e 4 minutos item 165 processo 225 2013 perfeito foi localizada aqui a inscrição de vossa excelência agora eu indago então em relação porque o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior portanto assistente do autor assistente do do conselho assistente do da UAB não é isso? então vossa excelência dividirá o tempo com a ordem dos advogados perfeito pois não pelo regimento em caso de como são dois processos distintos eu entendo que a UAB Sergipe dividiria com o conselho federal da UAB e a doutora Maria Eugênia Deda teria o tempo sozinha é isso? doutora Maria Eugênia sim mas o doutor quer dizer vossa excelência e o doutor Oswaldo Pinheiro dividiriam o tempo de 20 minutos o tempo não de 10 minutos porque vossa excelência não são não são partes distintas digamos um é assistente do outro perfeito então seriam 10 minutos é e agora eu indago o coordenador jurídico do tribunal de contas está presente e vossa excelência fala diz que pede assistência mas assistência em relação a que parte? apresentados nós estamos pugnando pela manutenção do TAG certo então vossa excelência dividirá o tempo com o eminente procurador-geral de justiça tá bom vamos então iniciar presidente só esclarecimento aqui para o meu raciocínio é uma informação importante para com o conselheiro-relator é só dizer qual a justificativa da OAB para desistir da ação a OAB não desistiu da ação ela propôs a ação civil pública na justiça federal o juiz federal reconheceu a ilegitimidade da ativa da OAB e remeteu os autos à justiça estadual e lá a ação foi encampada pela promotora recorreu está em discussão interminável ainda não terminada perfeito então concedo a palavra inicialmente a doutor Antônio Rodrigues Rodrigo Machado de Souza que falará pela requerente ordem dos advogados do Brasil seccional do estado de Sergipe e que dividirá o tempo de 10 minutos com o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior vossa excelência tem a palavra obrigado presidente bom dia a todos os conselheiros conselheiras bom dia especialmente ao procurador-geral da república e ao representante da ordem dos advogados nosso ilustre conselheiro-diretor doutor Neildo advogado que eu conheço advogado brilhante que eu conheço ainda do estado de Roraima primeiramente o caso que está sendo discutido aqui não é um caso tão simples é um caso bastante complicado sim até porque a gente percebe a existência hoje na atualidade de uma sangria aos cofres do estado de Sergipe existe uma ilegalidade na composição do quadro de servidores do Tribunal de Contas do estado de Sergipe que é de conhecimento de todos no estado os conselheiros do Tribunal de Contas do estado de Sergipe nomeiam cargos em comissão fora das espécies de direção chefia e assessoramento nomeiam amigos apadrinhados políticos isso é de conhecimento de todos requisitados mais de 100 mais de 100 servidores de municípios de estados que a depender da amizade com determinado conselheiro ele vai ser chamado a trabalhar no Tribunal de Contas do estado de Sergipe então é uma ilegalidade presente continua até hoje e nós observamos aqui uma nova espécie de termo de ajustamento de conduta é o TAC amortecedor de ilegalidade o que é isso? a ilegalidade é levada até o Ministério Público do estado de Sergipe e dentro da análise sobre esse TAC o Ministério Público faz uma recomendação ao Tribunal de Contas o Tribunal de Contas responde o ofício num determinado dia naquele mesmo dia é feito um termo de ajustamento de conduta contrariando totalmente a recomendação feita pelo próprio Ministério Público do estado de Sergipe qual é esse TAC? é um TAC que faz um firmamento de um lapso temporal para nomeação de servidores que foram concursados quantas vagas? 20 existem mais de 100 requisitados mais de 200 comissionados no Tribunal de Contas do estado de Sergipe é feito concurso para 20 vagas e o Ministério Público firma um TAC apenas para o chamamento daquelas 20 vagas todo mundo aqui sabe que a expectativa de direito dentro do concursando ela está ligada a dois fatores primeiro ao número de vagas e segundo a necessidade administrativa a necessidade administrativa é provada pela existência de cargos de comissão irregulares de requisitados e de terceirizados em situação ilegal esses cidadãos procuram ao AB porque diante de tudo que foi dito por eles além de um TAC amortecedor de ilegalidade era um TAC sigiloso todos os cidadãos que fizeram concurso público não tinham acesso às informações daquele TAC eram rechaçados diante de qualquer vontade de obter uma determinada cópia dentro do Ministério Público do estado de Sergipe então o tratamento que eles receberam lá foi um tratamento ilegal um tratamento que contraria inclusive a própria resolução do Ministério Público do estado de Sergipe nesse sentido buscam a OAB a OAB oficia o Tribunal de Contas do Estado a OAB oficia o Ministério Público diante da ausência de qualquer informação por parte do Ministério Público e diante da ausência de qualquer compromisso com a legalidade por parte do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a OAB decide entrar com a ação civil pública o magistrado entendeu que a OAB não tinha legitimidade ativa envia também a ação para a justiça estadual e a promotora natural da vara da 12ª vara civil vara da Fazenda Pública do Estado de Sergipe ao ser questionada sobre o polo ativo diz sim o Ministério Público vislumbra aqui um interesse público muito interessante vislumbra sim uma ilegalidade uma inconstitucionalidade que está sendo cometida até o dia de hoje quando essa sessão está sendo feita no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe ela é afastada do cargo aliás perdão ela é afastada do caso ela é afastada do processo por quê? porque ao assumir o polo ativo ela consegue uma liminar por parte do magistrado uma liminar que já corrigia algumas dessas ilegalidades a defesa do Tribunal de Contas do Estado no Tribunal de Justiça se utiliza como argumento de sentido contrário para suspensão da liminar sabe o quê? o TAC o famoso TAC amortecedor de ilegalidade e aí a liminar é caçada e hoje o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe continua com toda a sua farra de servidores públicos em situação irregular a pergunta que se faz aqui é há um conflito de atribuição não há um conflito de atribuição há um conflito sim com relação a ilegalidade ilegalidade pelo firmamento de um TAC sem dar ciência aos concursandos àqueles cidadãos que tinham direito líquido e certo individualmente considerados e nem sequer foram consultados ou informados da confecção daquele TAC eles não foram sequer informados de que o TAC existia e que já havia sido enviado para arquivamento então esses cidadãos que deveriam receber a tutela a proteção do Ministério Público foram alijados desse processo de firmamento do TAC a promotora ao sumir o polo ativo essa promotora é, eu estou percebendo aqui mas o Oswaldo ele compreende um minuto a mais então só para concluir o conflito de atribuições que aqui existe não é um conflito de atribuições entre a promotora e os procuradores que firmaram o TAC o conflito que existe aqui não é de atribuição é um conflito com relação à lei o TAC ele foi firmado com um objeto muito específico o chamamento daquelas pessoas que fizeram o concurso público a ação civil pública ela ia muito além era o controle da condicionalidade e da legalidade do provimento dos cargos esse conselho não pode em momento algum ter qualquer decisão que não atinja os fatos que foram relatados aqui inclusive no voto do próprio relator conselheiro Mário mas esse conselho precisa ir além esse conselho precisa dar um recado ao Ministério Público do Brasil que a autonomia do exercício do cargo a autonomia das funções dos membros do Ministério Público ela deve ser respeitada e ela deve ser sim muito bem cuidada peço aos senhores conselheiros deixem que a promotora cumpra com o seu ofício deixem que a promotora cumpra com o seu trabalho e primordialmente coloquem um óbice coloquem um impedimento a continuidade do procedimento de táxis e de procedimentos do Ministério Público do Sergipe que ofendem a Constituição Federal e os seus próprios regramentos passo a palavra agora ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior que dispõe de três minutos excelentíssimo procurador-geral da República eminente presidente desse regresso de conselho excelentíssimo corrigidor nacional eminente diretor tesoureiro doutor Oneildos senhoras conselheiras senhoras e senhores conselheiros eminente procurador-geral do Estado de Sergipe senhoras e senhores que presentes o Conselho Federal se assoma ao pleito conduzido pela OAB Sergipe por duas premissas apenas e não vou tomar muito tempo de vossa excelência a primeira delas é com relação ao fator temporal muito embora na primeira oportunidade que os aprovados no concurso público do Tribunal de Contas procuraram a curadoria do patrimônio público e lá foi instaurado o procedimento na segunda oportunidade foi cerceada qualquer informação desprovido dessas informações procuraram a seccional da OAB a OAB estudou a matéria entrou com a ação civil pública com um objeto muito maior como bem colocado pelo eminente doutor Rodrigo sobre a questão da regularização dos cargos no âmbito do Tribunal de Contas curiosamente no mesmo dia 22 de junho em que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe enviou um ofício resposta à OAB em decorrência do estudo que estava sendo feito no mesmo dia 22 de junho foi celebrado esse termo de ajustamento de conduta a OAB sempre defendeu a utilização do termo de ajustamento de conduta como mais um instrumento de pacificação social e de regularização de situações que padecem de vícios nesse caso concreto com todo o respeito o termo de ajustamento de conduta foi utilizado de forma indevida foi utilizado de forma indevida porque perpetuou uma irregularidade que está ocorrendo no âmbito do Tribunal de Contas estadual e esse é o problema especificamente desse caso é legítima a utilização do TAC é mas a ação civil pública tinha um objeto muito maior mas o TAC foi celebrado exatamente para esvaziar o objeto da ação civil pública e é essa a grande celeuma desse processo não se está aqui realmente a enfrentar toda a rediscussão do enunciado 6 do enunciado 9 desse egrégio de conselho mas é preciso um olhar atento a essas duas premissas na mesma data em que foi enviado o ofício do Tribunal de Contas foi celebrado o TAC e o TAC com todo o respeito aos argumentos de contrário serviu para esvaziar o objeto da ação civil pública e perpetuar as irregularidades que estão sendo cometidas até hoje no âmbito do Tribunal de Contas Estadual são essas palavras eu agradeço a atenção de todos muito obrigado eu agradeço a vossa excelência e concedo a palavra vamos fazer por vai sentar ainda no feito cento e um meia três concedo a palavra ao procurador-geral bom se for o conexo eu darei só dez dez minutos agora dividindo o tempo com o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas ok e a doutora promotora fala em seguida depois eu falo de novo não é isso com o Tribunal de Contas sempre dividindo o tempo porque está inscrito nos dois excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional doutor Roberto Monteiro Gugel excelentíssimo senhor doutor Jefferson excelentíssimo senhor conselheiro relator doutor Mário Luiz Bonsaglia excelentíssimas senhoras conselheiras excelentíssimos senhores conselheiros colegas advogados de Sergipe da OAB Nacional excelentíssima senhora doutora Carla Cristiane promotora de Sergipe uma saudação especial excelentíssimo senhor doutor Alexandre Sampaio aqui também do Ministério Público Sergipano uma saudação especial excelentíssima senhora doutora Luciana Duarte representando a OAB não representando a Associação Sergipano do Ministério Público também uma saudação especial excelentíssima senhora doutora Eugênia Deda amiga querida uma promotora guerrida a quem eu faço também uma saudação especialíssima senhoras e senhores a minha fala diante de um voto brilhante do conselheiro com relação a questão do conflito de atribuições eu anunciado seis eu tinha uma fala muito longa sobre essa questão mas o conselheiro não me deixou nada não me deixou espaço nenhum para falar pela maneira brilhante e pela maneira minudente como que ele tratou a questão então a questão do conflito de atribuições eu decidi o conflito segundo uma jurisprudência mansa e pacífica do Ministério Público do Estado de Segipto lá o que a OAB fala sobre os taques é que embora a justiça sergipana seja a melhor do Brasil e digo isso com muito orgulho a polícia sergipana é a melhor do Brasil o Ministério Público é a melhor do Brasil a OAB é a melhor do Brasil o Poder Judiciário é o melhor do Brasil digo isso com honra nosso Estado é um Estado pequeno mas esse reconhecimento é reconhecimento das inspeções que o Conselho Nacional de Justiça tem feito lá então o governador também acho que seja o melhor do Brasil doutor Marcelo querido que se recupera de um câncer muito grave mas eu queria dizer a vocês que lá embora nós tenhamos a melhor justiça do Brasil nós temos processos que estão na justiça há mais de 10 anos 15 anos então eu estimulo sim a formalização de táxis eu estimulo sim como procurador-geral de justiça e participo de alguns a formalização de termos de ajustamento de conduta e de recomendações especificamente com relação a questão do objeto conselheiro primeiro tratar da publicidade não é verdade que não tenha sido dado publicidade a esses processos se qualquer um de vocês tiver a curiosidade de abrir a página do Ministério Público vocês vão encontrar toda a publicidade desses atos seja no site do Ministério Público seja no Diário de Justiça então eu trouxe algumas Diário de Justiça 36 e 23 de 20 de setembro de 2012 Diário número 3592 7 de agosto de 2012 as notificações e outra coisa esse termo de ajustamento de conduta que a OAB disse que não houve publicidade ele na verdade ele foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público e existe um trâmite para a homologação e para a publicização desses atos lá no Ministério Público então com relação a publicidade ela deve ser afastada ela foi e é dada a publicidade diariamente agora senhor conselheiro Mário Bonsai com relação a suposta inércia ao excesso de prazo é nisso que eu vou centralizar a minha fala vejam quando o objeto conselheiro da ação da OAB é exatamente o do inquérito civil o que é o inquérito civil vocês sabem melhor do que eu quando você instaura o inquérito civil deste inquérito civil podem decorrer recomendações taques e ações civis públicas o inquérito civil que o senhor tem nos autos aí disse que o Ministério Público instaurou no início de 2012 um inquérito civil para apurar contratação irregular para apurar irregularidade de requisitados a OAB está certa a promotora Eugênia está certa tem irregularidade lá no Tribunal de Contas e nós optamos por fazer recomendações em termos de ajustamento de conduta então quando você instaura um inquérito civil ele tem vários objetos de um inquérito civil você pode entrar com uma ação civil pública você pode entrar com uma recomendação você pode entrar com um termo de ajustamento o que a OAB questiona aqui acertadamente é que o TAC foi só para chamar os aprovados dentro do número de vagas é verdade esquece porém a OAB de verificar com relação aos requisitados e aqueles que ocupam o cargo em comissão nós fizemos recomendações que foram cumpridas por exemplo lei complementar 225-2012 está no site Diário Oficial do Estado de Sergipe viu conselheiro me preocupo não houve posso lhe asseverar com todas as letras nem omissão nem excesso de prazo vou lhe mostrar agora com leis e não com a fala do Ministério Público não com o TAC não com recomendações dizendo que deste inquérito civil foi feito um TAC para chamar os concursados estão sendo chamados mas foram feitas recomendações para exonerar comissionados e para devolver requisitados do que resultaram essas recomendações na lei complementar 225-2012 que limitem 25% dos cargos em comissão para os servidores efetivos a OAB está certa tem excesso vocês estão certos a preocupação de vocês é louvável apenas a nossa opção não foi a da ação a nossa opção foi a da recomendação que redundou em lei está aqui lei complementar 225-2012 de dezembro de 2012 é reservado o percentual de no mínimo 25% do total de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores do quadro pessoal efetivo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe conselheiro Mário se nós tivéssemos ingressado com uma ação daqui 10 anos eu estaria aqui discutindo esse assunto com o senhor daqui 10 anos optamos por fazer uma recomendação o TAC foi para chamar os concursados já foram chamados recomendamos que eles devolvessem os requisitados e limitassem o número de cargos em comissão projeto de lei aqui que eu acabei de ler para os senhores projeto de lei para limitar o número de requisitados a 30% do número de efetivos também tramitando na Assembleia Legislativa anexo único do ato deliberativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe número 828 a requisição conselheiro de servidor público para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e esta é uma prática que acontece lá em Sergipe há mais de 30 anos fácil para nós era juizar as ações optamos pelo caminho mais lento dos termos de ajustamento de condutas e das recomendações que redundaram em legislação específica vossa excelência já atingiu a metade do tempo ok o Tribunal de Contas acho que vai permitir que eu na segunda fala estou inclusive lendo atos aqui do Tribunal de Contas então vejam conselheiro Mário quero lhe dizer que a sua preocupação ela é mais do que o Lovol e é a minha também e é a minha também então dessas recomendações que não foram taxas foram recomendações do Tribunal de Contas foram cumpridas com relação a questão da requisição a requisição de servidor público para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a partir de 1º de janeiro de 2014 somente poderá ser procedida até o limite de 30% do número total de servidores efetivos constante do quadro de pessoal efetivo do Tribunal excluídos os cargos em comissão como estabelecido no artigo 5º da lei complementar número tal tudo isso eu encaminhei esse número de servidores que o Tribunal de Contas já começou a devolver é apenas uma questão de atividade fim eu tenho que aquilatar procurador-geral quem investiga esse conflito de atribuições ao pé da letra nem existe porque a atribuição para investigar o Presidente do Tribunal de Contas é minha não é nem da doutora Eugênia nem do Alexandre que está aqui nem do Paulo Lima é minha eu deleguei como faço diariamente delegação para que os promotores possam investigar a gente não tem condições de dar prosseguimentos a todos os feitos e os promotores optaram por fazer um termo de ajustamento de conduta qual eu assinei especificamente para o chamamento dos aprovados em concurso público então as convecações e nomeações informadas pelo Tribunal de Contas estão dentro do número de vagas existentes não posso eu obrigar o Tribunal de Contas não conseguiria nenhuma decisão judicial no sentido como eliminar que foi concedida lá por uma ação no primeiro grau pedindo que o Tribunal de Contas nomeasse todos os aprovados todos os aprovados fora até do número de vagas então esse é um aspecto que me preocupa e quero dizer a vocês que não houve com todas as letras e nessa o excesso de prazo por parte do Ministério Público Sergipano ao contrário o que há é diálogo e esse diálogo não é só com o Tribunal de Contas é com todos os órgãos do Estado de Sergipe nós dialogamos nós fazemos tax nós fazemos recomendações estamos enfrentando uma questão lá na Assembleia Legislativa cuja ação está tramitando há 10 anos eu estou tentando formalizar com eles um termo de ajustamento para acabar com uma verba chamada subvenção e que a OAB desta vez pediu explicações pediu cópia da documentação e nós estamos mandando para eles é apenas uma questão de caminhamento agora Sergipe não transige com improbidade administrativa com desvio de verba pública com roubo nesses casos é ação e não tem conversa nos outros casos sim eu pratico no meu dia a dia como procurador geral estimulo os procuradores a procurar o consenso a procurar o entabulamento do termo de ajustamento de conduta bom esse é um aspecto que eu queria ressaltar aqui para os senhores com relação doutor Mário a uma questão que o senhor tratou e que é a questão da competência residual das promotorias do patrimônio público lá nós temos promotorias de fazenda pública que atuam no fórum na questão judicial e promotorias do direito do cidadão especialistas em educação saúde meio ambiente e patrimônio público essa expressão conselheiro que o senhor viu aí residual não é em relação a fazenda pública é em relação as outras promotorias dos direitos do cidadão então observem se surge uma questão envolvendo o patrimônio público da área de saúde não é a promotoria do patrimônio público decisão lá do nosso conselho superior do ministério público quem vai investigar é a promotoria de saúde a do patrimônio público lá em Sergipe é residual só o que não é investigado pelo promotor de educação de saúde de meio ambiente de urbanismo é que vem para a promotoria do patrimônio público agora tanto os promotores do patrimônio público como a doutora Eugênia de fazenda pública tem a mesma atribuição que critério nós utilizamos lá em Sergipe o critério da prevenção quem primeiro tomou conhecimento da matéria foram os promotores do patrimônio público que instauraram no início de 2012 um procedimento com o mesmo objeto da ação se o senhor pegar a ação e eu tive essa curiosidade o senhor lendo a ação da OAB que é muito bem feita a preocupação da OAB é válida eu respeito a OAB nesse procedimento nos outros que estão com o conselheiro aqui não me fez nenhum ofício nesse não nós conversamos eu tive a oportunidade de explicar para a OAB as medidas que nós tomamos há um outro procedimento eu retorno daqui a pouco obrigado passamos ao item 165 e concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos a doutora Maria Eugênia Deda excelentíssimos senhores conselheiros demais autoridades aqui presentes bom dia não sei se boa tarde acho que quase boa tarde bom os fatos foram aqui suficientemente abordados o meu objetivo agora é cuidar da parte jurídica mas antes aproveitando a fala do excelentíssimo procurador geral de justiça eu queria destacar uma folha de servidores atuais extraída do portal de transparência de servidores atuais do tribunal de contas do estado de Sergipe que ressalta que ainda existe sim um quadro anacrônico de servidores naquela casa isso foi extraído ontem às pressas atrás de fotocópia de hotel porque eu queria dados novos para trazer aqui então a par de todas as considerações feitas pelo procurador geral o quadro do tribunal de contas do estado de Sergipe conta ainda com 105 requisitados no princípio da ação eram 174 hoje são 105 requisitados desses só 44 exercem funções de confiança os demais ou exercem função de analista ou exercem função de técnico em controle externo que são as duas únicas funções do órgão também destaco que hoje ainda existem 50 vagas de analista 27 vagas de técnico e um quadro de comissão de 240 além de um quadro anacrônico de 100 encargos e comissões isso foi muito bem estudado por mim que não tem qualquer previsão legal então eu abri um parêntese aqui para mostrar que a situação persiste que o objeto da ação civil pública persiste que ele é amplo que ela foi distribuída para a vara onde eu tenho atribuição eu agora vou pedir licença para ler a parte jurídica e eu vou ler por uma razão muito simples porque eu costumo tergiversar muito e acabo perdendo tempo os conselheiros já tiveram oportunidade de observar o quanto que eu tergiverso sobre o assunto de acordo com o aparato normativo interno do Ministério Público do Estado de Sergipe em relação a feitos coletivos ingressados por outros colegitimados e em tramitação nas varas fazendárias não existe mais de um órgão de execução com atribuição para atuar no referido feito o artigo 19 parágrafo 1º e 2º da resolução 7 2011 confere as promotorias de justiça dos direitos do cidadão da qual faz parte a promotoria do patrimônio público a deflagração e atuação exclusivamente nas ações cíveis e criminais ajuizadas a partir de investigações e apurações que efetivarem no âmbito das suas atribuições não tendo sido essa ação civil pública deflagrada pela curadoria do patrimônio público e não sendo baseada em investigação apurada por referida curadoria até porque seu objeto é reconhecidamente mais amplo que aquele previsto no procedimento preparatório não há que se falar em atribuição da curadoria do patrimônio público para funcionar no feito na decisão proferida em sede de conflito o procurador-geral desconsiderou o aparato normativo definindo a atribuição dos curadores do patrimônio público para funcionar no feito segundo o procurador-geral de justiça a instauração de um procedimento administrativo que detalhe já se encontra arquivado no qual foi celebrado um ajustamento de conduta mais outro detalhe bem mais restrito segundo o procurador essas duas situações tornariam pré-venta a atribuição da curadoria responsável pela instauração desse procedimento adotou então um critério não normativo para definir uma atribuição não concorrente e que já estava previamente definida pelo aparato normativo a resolução 7 2011 artigo 19 é claro a esse respeito então diante de uma atribuição normativa e um critério não normativo adotado pelo procurador no caso a prevenção eu indago a todos os senhores será que o procurador está autorizado a vulnerar a norma violar princípio do promotor natural adotando um critério de fixação de atribuição que não seja aquele fixado em norma preexistente essa pergunta eu fiz sempre aqui porque é ela que me faz vir aqui eu acredito que não eu penso que a independência funcional do procurador ela não pode ser contextualizada numa situação em que para ele não existe alternativa entre a norma ou um critério não normativo só existe uma alternativa não há liberdade de escolha de pensamento jurídico porque não existem atribuições concorrentes existe uma atribuição única firmada de forma clara e inequívoca por uma norma preexistente ao deliberar em sede de conflito acerca da atribuição de uma promotoria sem qualquer respaldo normativo o procurador não pratica atividade finalística protegida pela independência funcional afinal não há independência funcional para atuar em desacordo com a norma não há também discricionariedade em conflito em um conflito quando a norma prevê exclusivamente a atribuição de apenas um dos conflitantes ao definir a atribuição violando os critérios objetivos previstos na norma afastando o promotor natural do feito decidindo a atribuição em favor da curadoria responsável pelo arquivamento de um procedimento administrativo que resultou na solução apenas parcial do litígio além da violação da legalidade houve também afronta o princípio da segurança jurídica e a violação da garantia da inalmovibilidade do promotor de justiça e também destaco violação sim ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na medida em que dando um processo a quem já ajustou parcialmente a solução dele se estará inviabilizando por completo a ação civil pública promovida por outro colegitimado por fim eu queria esclarecer rapidamente para que não ocupe além do meu tempo o que me fez vir aqui já são duas semanas que saí do meu estado arcando despesas de hospedagem despesas de viagens sem qualquer custo público porque entendo até inadmissível qualquer custo público o que me fez vir aqui em primeiro lugar foi para salvar guardar o interesse público que é o interesse público aqui representado pelo postulado do concurso público a forma mais democrática de ingresso de servidores na administração pública pela vontade de que seja moralizado um quadro de servidores que continua persiste anacrônico meu objetivo também não é só esse meu objetivo também é resgatar a minha garantia de permanecer nos autos a minha garantia de não ser removida de funções que foram atribuídas por um ordenamento normativo pré-existente e por fim eu queria também dizer que a minha determinação de estar aqui é também em favor de vários jovens concursados que apostaram no concurso público do tribunal de contas e que diante de um quadro anacrônico que privilegia requisitados cargos comissionados e contratação de firma terceirizada eles não sossegaram e instauraram todo esse processo que hoje aqui não sei se culmina ou não mas que faz parte dessa insurgência deles para que seja finalmente garantido a norma constitucional que obriga ingresso de servidor através de concurso público eles só não estão aqui aderindo a SPCA porque respondem uma boa parte deles a um procedimento criminal na minha cidade porque jovens que são libertários que são se cotizaram para pagar um outdoor onde expõe sua jovial e rebelde liberdade de expressão essa mesma liberdade de expressão que eu tive a oportunidade de dizer a um dos conselheiros aqui essa mesma liberdade de expressão que eu presenciei aqui semana passada foi a primeira vez que vim a Brasília eu não a conhecia eu presenciei essa liberdade de expressão aqui em cada cartaz em cada faixa que avistei no percurso no trajeto da minha vida ao Conselho Nacional do Ministério Público essa liberdade que eu espero jamais que seja amputada do nosso país obrigado a todos obrigado a vossa excelência doutora Maria Eugênia e concedo novamente a palavra ao eminente procurador geral de justiça do estado de Sergipe doutor Orlando Rochadel Moreira a manifestação equilibrada aqui o pano de futebol lembro apenas a necessidade do tempo aí do tribunal de contas eu vou passar porque eu quero que o tribunal de contas inclusive diga para os conselheiros qual a situação atual dos requisitados dos comissionados e do número de servidores que eles já devolveram a questão central aqui não é de conteúdo porque no conteúdo nós concordamos tudo que a promotora disse aqui é válido eu também quero que chame os concursados eu também quero que devolva os requisitados é só de forma divergência doutor conselheiro Almino Afonso com a OAB e com a promotora divergência técnica é o seguinte OAB e a promotora entendem que você tem que ajuizar a ação eu entendo que não entendo que o instrumento mais efetivo é do termo de ajustamento do conduto e das recomendações só é essa divergência no conteúdo concordamos com as mesmas coisas tribunal de contas tem que ter um quadro enxuto tribunal de contas tem que chamar os concursados tribunal de contas tem que devolver os requisitados tribunal de contas tem que limitar o número de comissionados concordamos em gênero número e grau só divergemos no seguinte divergemos no seguinte no exercício da atividade fim deste procurador-geral e dos promotores nós entendemos que não era o caso da juíza amenda e tomamos a seguinte precaução conselheiro Amílio com relação a ação da OAB muito bem feita pedimos a suspensão da ação ela está lá se em seis meses esses ajustamentos formalizados com o tribunal de contas que ele vai dizer agora não forem cumpridos nós imediatamente assumiremos o polo ativo da ação então não há inércia por parte do Ministério Público não há omissão não há excesso de prazo e eu conselheiro Mário Monsagre com relação a competência residual o que a promotora diz é o seguinte que ela é a promotora natural eu quero esclarecer isso para vocês nós temos dois promotores naturais para essa matéria lá em Segipe os de fazenda pública e os dos direitos do cidadão os de fazenda pública atuam nas questões judiciais e os dos direitos do cidadão nas questões extrajudiciais eventualmente um promotor dos direitos do cidadão promotor do patrimônio público ajuiza uma ação e ele vai acompanhar então quando chega um processo na justiça ou quando se instaura um procedimento qual o critério que nós usamos é o da prevenção se foram os promotores do patrimônio público que lá instauraram o inquérito civil eles vão conduzir se foi a doutora Eugênia e digo mais se o doutor Eugênia tivesse recebido esta ação sem nenhum procedimento lá com os promotores do patrimônio público sem nenhum tipo de instauração não fariam nada então não há omissão não há excesso de prazo o que há é sim atuações diferenciadas ou entendimentos diferenciados eu pergunto ao senhor se a OAB agora entender que os milhares de procedimentos que nós temos lá com taques inclusive merecem um ajuizamento da ação essa ação vem para os promotores de fazenda pública eles não darão um telefonema não farão um ofício para saber se já existe um procedimento ou o caos que vai acontecer em Sergipe então quando um promotor de fazenda pública recebe uma ação recebe um procedimento ele tem que verificar se lá nas promotorias do direito do cidadão que são bem estruturados com atuação extrajudicial já está sendo investigado porque a doutora Eugênia não atua na área extrajudicial excepcionalmente ela pode atuar mas ela não atua ela não instaura inquérito civil ela não faz taques isso é dos promotores da área extrajudicial cito aqui não há necessidade uma decisão do conselheiro Almino Afonso Fernandes com relação também a um conflito de atribuições de Minas Gerais conhecimento de todos no mês de fevereiro em que o procurador-geral avocou o procedimento para si então o que nós pleiteamos aqui o Ministério Público do Estado de Sergipe é a manutenção do voto do excelentíssimo senhor conselheiro Mário Bonsaga no sentido de que conflito de atribuição a solução é atividade fim deste procurador-geral de justiça reagiu amparado por toda uma legislação e pelo anunciado 6 e também divergindo com todo respeito conselheiro no sentido de que não houve omissão ou excesso de prazo por parte do Ministério Público o que houve é uma opção pela formalização de taques o que houve é uma formalização pela expedição de recomendações e o que houve conselheiro é uma opção por pedir a suspensão da ação da OAB então nós estamos no aguardo esse processo está em trâmite eu vou passar a palavra para o representante do Tribunal de Contas para que ele diga o que aconteceu em um ano em que nós estamos nessas tratativas com o Ministério Público e que eu quero garantir com todas as letras para os senhores se nós tivéssemos ajuizado as ações a OAB ajuizou a ação qual foi o resultado? Zero nós fizemos termos de ajustamentos e condutos qual foi o resultado? o Tribunal de Contas vai falar para os senhores agora muito obrigado que Deus nos abençoe a todos a palavra a doutor Marcos Torres de Brito coordenador jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que dispõe de cinco minutos vossa excelência até a palavra excelentíssimo senhor procurador geral da república na pessoa de quem saudamos a esse colendo colegiado excelentíssimo senhor doutor representante da OAB do Brasil procuradores advogados servidores e demais presentes gostaríamos apenas de trazer a colação alguns elementos fáticos que na nossa visão são essenciais ao deslinde da questão posta o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe quando em estado no procedimento administrativo instaurado pela curadoria especializada do Ministério Público de Sergipe a avançar um termo de ajustamento e conduta não titubeou duas vezes duas vezes duas vezes melhor dizendo em assumir esse compromisso por entender que como órgão que tem a função precípua de exercer o controle externo do seu jurisdicionado teria que adequar ao que determina a lei hoje a situação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é totalmente distinta daquela que existia à época da instauração do TAC talvez pelo representante ao qual nós respeitamos o representante da seccional Sergipe da UAB por estar distante da província não saiba que durante todo este tempo o Tribunal de Contas cortou da própria carne e reduziu reduziu em muito o número dos seus servidores devolveu mais da metade dos requisitados exonerou dezenas de cargos comissionados enviou ao Executivo um projeto de lei que se tornou em lei complementar estabelecendo em 30% estabelecendo em 30% o número de requisitados tendo como paradigmas efetivos e remeteu um outro projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do qual estabelece que 25% dos cargos comissionados vão ter que ser ocupados tão somente pelos efetivos ora Excelências nós não podemos dizer que o resultado desta caminhada deu em nada não podemos afirmar que este TAC serviu para convalidar uma ilegalidade muito pelo contrário o TAC serviu para que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe adequasse reenquadrasse otimizasse a utilização dos seus servidores e é por isso que de forma respeitosa porém clara nós estamos a afastar os dados que foram aqui levantados e pugnamos para que seja mantido esse termo de ajustamento de conduta que está sendo totalmente cumprido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe quanto ao concurso público informamos que todos todos os cargos estão devidamente ocupados todos os cargos ofertados nos concursos foram devidamente ocupados pelos concursados que foram aprovados dentro do número de vagas por todos esses motivos é que puguinamos pela manutenção do TAC presidente para esclarecimento de fato sim exclusivamente matéria de fato somente isso na frase final o ilustríssimo senhor Armando Rochadel disse que a OAB havia ajuizado a ação e não havia surgido nada é importante esclarecer que ao assumir o polo ativo o Ministério Público conseguiu de imediato um aliminar essa aliminar já atingia boa parte do objeto da ação e essa aliminar foi derrubada pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público não recorreu em momento algum dessa decisão para concluir apenas mais um esclarecimento Sergipe é um ente federativo alçado ao status de estado não é província também muito obrigado questão de fato excelência precisamos aduzir que com respeito à suspensão de segurança a qual referida pelo representante da OAB a OAB que também figurava no polo ativo da demanda não recorreu deixou transitado em julgado e nesta suspensão de segurança o Tribunal de Justiça convalidou a legalidade do TAC está nos autos quanto a referência à província apenas no sentido figurativo de dizer que o eminente representante estará aqui na capital da república enquanto nós outros estamos lá no estado do Sergipe fazendo o que deve ser feito primeiro Mário Bonsalha indagando se vossa excelência tem considerações adicionais a fazer tenho algumas rápidas considerações senhor presidente veja eu me estendi no meu voto dizendo que não cabe esse conselho por respeito à independência funcional dos membros do ministério inclusive a do próprio procurador geral de justiça a quem cabe nos termos da lei dirimir conflitos de atribuição não caberia esse conselho reexaminar o mérito dessa decisão se não respeitá-la sem deixar claro de observar se havia e eu constatei que não havia qualquer indicação de conduta de decisão com desvio de conduta qualquer irregularidade procedimental não há então não entramos no mérito e diga-se embora outra solução pudesse ser possível fosse possível a decisão dotada pelo procurador geral foi escorada em precedentes do próprio ministério público do estado de Sergipe no tocante a determinação fixação de atribuição de membros daquele ministério público também não cabe a esse conselho dizer se agiu certo ou errado o ministério público assinando um TAC com o tribunal de contas de respeito à atividade de fim agora dito tudo isto o que chama atenção e aqui já claramente tratando de matéria afeta sim as atribuições desse conselho é que de fato a ação civil pública proposta pela ordem dos advogados do Brasil e que depois foi além da inicial da OAB foi objeto de um de um aditamento por parte da promotora de justiça requerente a doutora Maria Eugênia Deda o objeto da ACP é mais largo que o do termo de ajustamento de conduta não obstante por referência apenas à existência do TAC foi sobrestado o andamento da ACP sem qualquer distinção quanto ao fato de objeto desta ser mais amplo a proposta da amplitude do objeto da ACP enquanto se atestada essa amplitude maior pelo próprio juiz da causa que disse o seguinte rejeitando o preliminar levantada pelo tribunal de contas o juiz decidiu o seguinte quanto à questão da suposta falta de interesse de agir diante da existência de TAC firmado perante a promotoria de defesa do patrimônio público entendo que tal preliminar não deve prosperar uma vez que o referenciado TAC embora louváveis os seus temas e seus propósitos abarca apenas a questão referente ao preenchimento das vagas previstas no edital e o objeto dessa lide é muito mais amplo com discussão sobre todas as vagas efetivamente previstas em lei até sobre a necessidade de reestruturação do quadro pessoal do tribunal de contas por tais razões ele rejeita preliminar escreveu o juiz bom eu fiz um para facilitar a compreensão por parte dos eminentes conselheiros e eu fiz um quadro sinótico onde a esquerda se vê o que foi tratado no TAC e a direita o que foi tratado na ACP só destacando que não há uma correlação o primeiro campo do TAC não está correspondendo ao primeiro campo da ACP não é que o TAC trata o TAC é bem mais restrito que a ACP então há diversas questões colocadas na ACP e cujo tratamento pelo Ministério Público do Estado de Segipte especialmente pelos promotores que atuam na ação está paralisado ou seja com o sobrestamento o sobrestamento da ação faz sentido no tocante àqueles fatos contemplados mais restritos contemplados no TAC mas não quanto ao mais quanto ao mais é preciso salvo melhor juízo que haja um prosseguimento por isso propõe o que instauração de uma representação por inércia e sucesso do prazo para melhor apuração dessas circunstâncias tendo em mente justamente os promotores que estão atuando nessa ação civil pública então eu julgo improcedente os dois procedimentos de controle administrativo pelas razões já invocadas particularmente com invocação do enunciado número 6 por respeito à autonomia funcional do Procurador Geral de Justiça e no tocante a essa discrepância que se verifica denotando paralisia de atuação ministerial quanto a matéria que não está contida no TAC mas está na ACP eu proponho a instalação de RIEP para melhor apuração desses fatos e discussão mais detalhada e futura deliberação ou até eventual arquivamento caso as providências sejam adotadas senhor presidente nós já estamos em processo de votação para esclarecer um dado fático que foi suscitado pelo relator sim mas muito brevemente breve queremos informar que dentro do procedimento instaurado os outros assuntos que acabam fazendo parte do TAC foram objeto de deliberação tanto que entre diversos ofícios foram enviados ao Tribunal de Contas respondido e compromissos assumidos por parte do Tribunal de Contas a exemplo do contrato com a ACP a exemplo da questão de requisitados a exemplo da questão de comissionados que acabam tais assuntos não fazendo parte do TAC são recomendações que foram acabadas é o fato objetivo de um TAC com seu objeto mais limitado e o fato objetivo de uma ACP com sua inicial mais ampla e objeto ainda de aditamento por parte da promotora e verifica-se isso que a ACP que está paralisada trata de diversas questões que não foram objeto do TAC e quanto a recomendação mencionada ela é anterior ao TAC o TAC diria foi mais estrito que a própria recomendação anterior do Ministério Público de Sergipe o TAC foi mais estrito que as recomendações anteriores essas recomendações estão diretamente superadas pelo TAC o TAC menciona a recomendação anterior no seu no seu enunciado portanto me parece que essa situação não cabe aqui detalhar se estará um procedimento específico para avaliar avaliar essa aparente paralisia com relação a questões não tratadas no TAC senhor presidente eu pediria a colaboração senão nós não vamos chegar a um final vossa excelência inclusive já fez referência na sua sustentação as recomendações eu peço desculpas é uma questão de fato de esclarecimento com relação ao inquérito civil só me permitiu 50 segundos apenas o conselheiro tem razão como eu disse aqui o TAC trata só do chamamento dos aprovados em concurso agora o inquérito civil que é o que norteia a atuação do promotor ele tem este TAC tem recomendações e eventualmente pode vir a ter ações civis públicas o inquérito civil tem por objeto está nos autos o seguinte cuida-se de representação devidamente protocolada nesta promotoria de justiça a partir de representação de pessoas interessadas encadenadas a 80 páginas dando conta de suposto excesso de servidores requisitados de outros órgãos excesso de cargos comissionados e de servidores efetivados em desvio de função no corpo de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Segipe em detrimento do grande número de pessoas aprovadas em concurso público de provas e títulos para os cargos de técnico de controle externo e analista de controle externo do DCE ou seja esse inquérito civil foi formalizado um TAC para chamar os concursados e foi feita a recomendação para devolver requisitado para exonerar comissionados e a recomendação está sendo cumprida é por isso que não foi feita eu agradeço a excelência peço desculpas eu vou conceder a palavra pela última vez ao AB e não haverá mais esclarecimento de matérias de fato porque estamos em julgamento na verdade se está querendo atalhar digamos o voto do relator não é nem por conta disso excelência é só por conta do contraditório mesmo porque o que houve aqui não foi esclarecimento de fato foi a renovação da vossa excelência já está perdendo tempo a dizer isso então por favor a matéria de fato claro a questão de fato que eu trago aqui à tribuna me sentido obrigado é apenas a questão relacionada ao sigilo desse processo o inquérito foi foi construído e foi confeccionado sob o gravame do sigilo sendo que assim não estava formalizado então assim talvez todas as dificuldades em saber o conteúdo desse tanto do inquérito civil quanto do TAC é porque o TAC não foi fornecido aos interessados direto que eram os cidadãos agradeço a vossa excelência então para finalizar veja o inquérito referido foi arquivado o inquérito civil público foi arquivado após a celebração do TAC então veja o fato concreto que cabe a esse conselho apreciar e eu propus uma solução é há na ACP a ACP que contou inclusive com o liminar do juiz chegou a contar com o liminar foi cassado pelo tema contou com o liminar ela trata de assuntos que extrapolam o TAC é isso perfeito agradeço a vossa excelência conselheira Cláudia Chagas depois eu tenho isso presidente eu posso falar e votar logo posso votar logo não vote não talvez abra uma divergência nada bom então vai senhor presidente eu só deixa eu abrir uma divergência também mas é parcial eu acompanho o conselheiro Mário no que diz respeito a questão do conflito de atribuições que esse conselho já declarou nesse caso eu nem vejo um conflito porque a atribuição era do procurador geral de justiça nesse ponto eu o acompanho a minha preocupação é essa proposta de abertura de um procedimento com relação a inércia porque a meu ver para fazermos isso nós estamos fazendo uma incursão na atividade fim porque a atividade extrajudicial do ministério público demanda uma estratégia então quando se abre um inquérito civil público quando se opta por fazer um taque seja parcial seja sobre todos aqueles problemas ou fazer recomendações enfim é uma estratégia é o promotor de justiça no exercício das suas atribuições da atividade fim nós aqui mesmo neste conselho já julgamos várias vezes procedimentos com relação a ministérios públicos onde vislumbramos que apesar da irregularidade de ter um grande número de requisitados seria impossível devolvê-los todos de uma vez sob pena de inviabilizar o órgão a ação civil pública que desrespeita também a contratação de todos os concursados além do número de vagas previstas não sabemos aqui se há recursos para isso se o administrador de fato tem condições de fazer isso talvez o promotor de justiça ao fazer suas opções de incluir ou não no taque essas questões ele tenha considerado isso então eu não vejo como sugerir a abertura deste procedimento sem ingressar na atividade fim na esfera de liberdade do promotor de justiça que conduziu toda essa questão então eu acompanho apenas parcialmente o conselheiro Mário conselheira Dilson Ruggel depois o conselheiro Tito tem a pedida a palavra primeiro conselheiro Tito perfeito conselheiro Tito depois o conselheiro Adilson Ruggel depois o conselheiro Fabiano muito obrigado aos dois Ruggéis pela diferença senhor presidente na verdade eu havia pedido a palavra para levantar a divergência parcial levantada pela conselheira Cláudia Chagas o conselheiro Mário ele iniciou seu voto um voto como sempre brilhante ele iniciou seu voto e se apegou na questão da independência funcional para dizer que o ato do procurador-geral não era passível de revisão neste conselho muito bem com relação então aos promotores de justiça entendo também que deve ser aplicada a eles a questão da independência funcional e como lembrou bem a conselheira Cláudia Chagas a questão da estratégia eu sou um defensor da não judicialização nós temos ainda no nosso meio um apego muito grande à judicialização que até de certa forma depõe contra o Ministério Público parece que a gente tudo tem que contar para o juiz doutor juiz estão fazendo aquilo ali sendo que nós podemos com a autoridade que temos capacidade de resolver administrativamente as questões claro que como disse o doutor Rochadel sem ter de versar com roubo com corrupção mas nas questões administrativas em que o Ministério Público possa através de termos de ajustamento de conduta através de recomendação resolver uma questão que judicializada levaria anos para ser resolvida eu acho que o caminho melhor é esse e então com relação a instauração de um procedimento para apurar a conduta dos promotores de justiça acho que isso iria contra os precedentes deste Conselho no sentido de respeitar a estratégia adotada pelos membros do Ministério Público e acho que não compete ao Conselho analisar aqui se agiram bem ou mal porque isso faz parte da independência funcional do Ministério Público algo muito caro para a nossa instituição então voto acompanhando a divergência parcial inaugurada pela Conselheira Cláudia Chagas muito obrigado só descarreço me permite se apresentar o menino do Conselheiro Tito que não se trata de desaprobação da estratégia adotada pelo Ministério Público apenas da constatação de que com relação a uma série de demandas propostas pela OAB representando nítidos anseios da sociedade local o Ministério Público do Estado de Segipte ainda não se pronunciou aí caracterizada a inércia e esses pontos estão na ACP mas o Ministério Público não está distrito ao que pensa a Ordem entendeu quer dizer assim como a Ordem não está distrito ao que pensa o Ministério Público o Ministério Público olha se a Ordem ingressou como ação o Ministério Público pode perfeitamente divergir do que pensa a Ordem assim como a Ordem legitimamente pode claro arquivando por exemplo mas não consta essas providências entende eu não estou analisando não estou desaprovando arquivamento que tenha sido feito não consta que tenha a própria excelência tem a cópia completa do Enquete Civil Público está tudo nos autos aqui o Enquete Civil Público serviu de base para o TAC sabe o que me preocupa também conselheiro Mário me preocupa muito nós não temos um Ministério nós temos dentro do Ministério Público um membro que pensa de um jeito outro membro que pensa do outro e vamos ter que garantir então posições contraditórias dentro do Ministério Público porque eu acho que institucionalmente alguém tem atribuição e esse alguém tomou uma decisão mas quando a demanda o Ministério Público pode dar seguimento ou propõe a ação ou ele arquiva fundamentadamente nesse caso há na ACP demandas que não estão contempladas por outras providências e a ACP está paralisada paralisada totalmente por conta do TAC aguardando o cumprimento mas a ACP é mais ampla que o TAC tem outros objetos essa questão claro professor Gurgel presidente senhores conselheiros eu gostaria de me informar melhor quanto a primeira parte do voto brilhante voto do conselheiro de Bonsagli é que eu acho que embora já tenhamos decidido reiteradamente quanto a competência do procurador-geral de justiça decidir sobre atribuição de competência essa atribuição não é absoluta ela pode sim ser revista por esta casa no caso de ser manifestamente contrária a dispositivo de lei e realmente me chamou atenção na defesa feita pela ilustre promotora no fato que ela disse que tinha amparo legal para sua atribuição de atuar na ação civil pública e em segundo lugar me preocupou o fato de que os mesmos ao que parece e isso o relator pode me esclarecer os mesmos promotores que atuaram na elaboração do TAC são os mesmos que foram agora contrariar defender uma posição contrária ao TAC quer dizer que a ação civil pública foi proposta justamente contra os termos do TAC que eles que agora estão representando o Ministério Público na ação foram eles quem lavraram aquilo então no mínimo eles seriam suspeitos porque eles estariam contra um TAC que eles mesmos elaboraram então devido a essas duas posições uma de caráter legal arguído pela promotora Deda que é na sua manifestação e outra de caráter de que os mesmos promotores que elaboraram o TAC são agora os seriam autores os subscritores da ação civil pública que vai contra o TAC então eu acho que nós podemos sim rever mediante esses dois fatores se a decisão realmente deve ser mantida ou não porque eu acho que essa essa competência não é absoluta ela tem os seus limites na lei e nos limites na suspeição também silência pede então esses esclarecimentos ou meramente está bom quanto à primeira questão acho que é uma diferença eu examinei a decisão proferida pelo procurador geral ao dirimir o conflito não encontrei nenhuma situação que fosse se apresentasse como aberrante indicadora eu não estou falando pela posição trazida aqui pela ilustre promotora se fosse examinar o mérito da questão poderia talvez chegar a uma decisão diferente mas eu não quis me substituir a figura por causa do geral nesse aspecto quanto entenda a preocupação de vossa excelência que é a de não dar garata absoluta a posição de nunca de não se rever a atos proferidos em resolução de conflito de atribuições por procurador geral quanto ao segundo ponto só observar que os promotores que estão ora oficiando na ação civil pública não são os mesmos que celebraram o TAC aí uma alteração de membros houve talvez um rodízio enfim mas existe realmente essa lei citada pela promotora aqui de que ela ela teria ela teria prevenção digamos assim a prevenção seria de caráter legal de que ela de que como foi citado pela promotora o ordenamento jurídico pré-existente dando atribuição a ela na atuar nos processos que chegassem a vara da fazenda pública na qual ela atua 12ª vara civil da comarca de Aracaju alguém prestou meu voto eu não estou localizando mas está aqui veja no meu voto eu cheguei a apontar o seguinte após enfim apontar a prevalência da posição do procador gerado eu percebi é bem verdade que os argumentos jurídicos trazidos pela promotora de justiça requerente bem como pela OAB de Sergipe são dignos de reflexão nesse sentido chama atenção o fato da resolução número 7 de 2011 do colégio de procuradores de justiça resolução essa datada de 21 de julho de 2011 estabelecer em seus artigos 19 parágrafo 1º e 20 que artigo 19 as promotorias de justiça dos direitos do cidadão possuirão atribuições cíveis e criminais nas respectivas áreas de atuação parágrafo 1º caberá as promotorias de justiça dos direitos do cidadão defragrar e atuar exclusivamente nas ações cíveis e criminais ajuizadas a partir de investigações e apurações que efetivarem no âmbito de suas atribuições aqui a ação foi originada pela OAB então não foi artigo 20 a promotoria de justiça especializada na defesa do patrimônio público exercerá as suas atribuições sempre em caráter residual ou seja é o caso da promotora de justiça requerente doutora Eugênia Deda bom eu digo o seguinte a leitura dos citados dispositivos permitiria de certa forma a interpretação no sentido de que a ação civil pública em tela deve ser conduzida pela promotoria de justiça da fazenda pública titularizada pela hora requerente isso porque uma vez que referida a ação foi proposta pela OAB de Sergipe sem qualquer relação de causalidade com as investigações e apurações conduzidas pela promotoria de justiça dos direitos do cidadão não restaria configurada em tese a hipótese de exceção prevista no artigo 19 parágrafo primeiro da resolução 7 de 2011 de igual modo é relevante a alegação de que o objeto da ação civil pública é mais amplo do que o objeto do TAC isso porque não obstante a existência do TAC tem o poder de forçar o poder judiciário a reconhecer a carência de ação do Ministério Público em razão da falta de interesse de agir no tocante aos fatos nele especificamente tratados o mesmo não se pode dizer com relação aos fatos e pedidos que lhe transcendem nesse contexto de se reconhecer que o segmento da sociedade que motivou todas as medidas adotadas pelo Ministério Público de Sergipe e pela OAB de Sergipe ainda permanece sem uma resposta efetiva do Ministério Público no que se refere aos demais pedidos constante de ação civil pública fato esse que possibilitaria a instauração da RIEP enfim eu contemplei esse ponto de vista mas eu considero Almino me me curvei o entendimento do conselho de que não cabe reexaminar o mérito da decisão no meu caso eu vejo que a lei diz em sentido contrário do que foi decidido pelo Procurador Geral de Justiça então por isso eu abro a divergência de que a procuradora não poderia ter sido afastada desse processo inclusive eu mantenho no posicionamento que eu assumi do problema de suspeição porque embora não sejam os mesmos fisicamente é a mesma promotoria quem assumiu a ação civil pública então eu abro a divergência nesse sentido dando provimento para que a promotora continue na titularidade da ação civil pública quanto à questão da RIEP a questão da RIEP eu volto com a excelência perfeito conselheiro Fabiano presidente o debate ficou bastante animado e eu apenas gostaria de lembrar aos ilustres conselheiros conselheiras que esta matéria sobre a qual estamos aqui debatendo foi tratada foi abordada por mim no voto que proferi na sessão anterior quando discutíamos a possibilidade o pedido de inspeção in loco naquela unidade do Ministério Público eram quatro questões e esta questão foi abordada por mim naquele procedimento houve pedido de vista de sua excelência o conselheiro Almino portanto eu naquela oportunidade me pronunciei da seguinte forma não vou ler na extensão como fez o conselheiro Mário aqui repetidas vezes o seu voto eu só dois parágrafos o seguinte o apenso 10 deste pedido de providências contém dezenas de ofícios por meio dos quais servidores requisitados pelo TCE foram devolvidos aos órgãos de origem também a documentos comprobatórios da convocação de aprovados no concurso público em números superiores ao previsto no TAC aos previstos no TAC seria melhor nota-se as folhas tais do apenso 9 que em novembro de 2012 o TCE Sergipe já havia devolvido 58 servidores requisitados mais do que os 40 servidores a que havia se comprometido na ocasião já haviam sido nomeados candidatos aprovados em número superior ao percentual de 25% previsto no TAC conforme os termos de nomeação de folhas tais tais daqueles autos e os ofícios de devolução de folhas tais e tais então eu aquela oportunidade eu me manifestei no sentido de que houve um caminho um caminho digamos heterodoxo começa a ação pela iniciativa da OAB na Justiça Federal que declina da sua competência ou melhor que não reconhece pertinência temática inclusive na ação da OAB declina para Justiça Estadual assume uma promotora um TAC em curso é um caminho que realmente digamos nos levaria a acenar para muitas possibilidades mas o que me chamou bastante atenção era o fato de que o TAC precedeu a ação civil e que havia um entendimento entre as partes no sentido de cumprir aquela determinação não me parece me parece bastante razoável que o Ministério Público ora se faz um esforço de entendimento com uma autoridade como é o Tribunal de Contas do Estado se esse esforço se celebra um acordo com essa com essa autoridade se essa autoridade demonstra-se que essa autoridade vem cumprindo na medida dos seus esforços o termo de ajustamento de conduta celebrado me parece razoável que houvesse aqueles promotores que celebraram o TAC sentissem sentissem também autorizados a reivindicar a sua posição fazer prevalecer aquela posição que havia sido estabelecida se no curso do TAC há uma ação civil pública veja o Ministério Público ficaria desautorizado até com relação a movimentos contraditórios sobre então me pareceu basicamente na essência de que houve um TAC o TAC estava sendo nós estamos inclusive no período ainda o TAC está em vigência havia um esforço das autoridades envolvidas para para digamos atender a uma situação de tentar resolver também acho muito feliz a consideração da conselheira Cláudia quando já nos deparamos aqui com situações outras em que vimos a dificuldade que era simplesmente ordenar a devolução imediata dos requisitados vide caso do Ministério Público do Trabalho MP DFT Paraíba e outros casos que eu me deparo até frequentemente no meu gabinete com essas mesmas dificuldades então cumprimentando até aqueles que fizeram uso da tribuna notadamente a OAB seu conselheiro federal a promotora a brava promotora Maria Eugênia Deda mas parece que houve um critério objetivo para a resolução do conflito de atribuições e isso se deu em homenagem àqueles promotores que primeiro tomaram conhecimento do problema o problema é o mesmo o problema senhor conselheiro Mário é o mesmo as estratégias que daí resultam é que podem variar então parece que a prevenção se fixa pelos fatos que são levados ao conhecimento as estratégias podem ser múltiplas como múltiplas seriam as soluções apresentadas pelos vários atores cada qual poderia oferecer uma solução a solução avançada pactuada era numa determinada direção senhor Fabiano me permite por favor sempre veja eu não ignorava o procedimento sobre relatoria de vossa excelência eu examinei não vi qualquer conexão porque no caso relatado por vossa excelência se pedia a realização de inspeção eram vários fatos eram quatro fatos eu não estou entrando nessa questão conselheiro agora eu só chamaria atenção não me parece a esta altura do campeonato ganhássemos alguma coisa discutindo eu só destacaria para sua consideração que o objeto da ação civil pública isso que está me movendo ele é mais amplo que o TAC e aqui reside uma outra divergência que tenho aqui reside uma outra divergência o objeto o objeto da ação pública pode ser mais amplo como poderia ser mais diminuto não é esse o ponto não é esse o ponto relevante para se determinar a prevenção ou digamos até eventual omissão o fato é que o Ministério Público se apega a uma determinada estratégia pactuada celebrada avançada com a parte com o Ministério com o Tribunal de Contas da União e que subsistindo este é o ponto excelência subsistindo após até a celebração do TAC após o cumprimento o término do período avançado nada obsta que o Ministério Público possa tomar outras seguir outros caminhos para buscar o fiel e total cumprimento da lei o fato é que durante o período de cumprimento do TAC ora há um certo sentido em observar foi isso que olha nós fixamos um período um prazo para a observância e veja agora vossa excelência o que me parece uma contradição em termos acenar para a digamos inércia ou excesso do prazo do Ministério Público quando o próprio Poder Judiciário decide sobrestar o procedimento eliminar eliminar foi suspensa pelo TJ eliminar sim eliminar e o procedimento eliminar foi revogada o procedimento o processo foi sobrestado mas não pelo tribunal foi a pedido do tribunal de contas e dos promotores signatários do pedido de sobrestamento mas o juiz não houve um pronunciamento do judiciário sobre sobre porque quem sobresta é o juiz eu posso pedir mas quem sobresta decorrente de um pedido formulado em conjunto pelo tribunal de contas do estado do Sergipe e os promotores signatários desse pedido perfeito excelência o sobrestamento poderia se dar a pedido ou poderia ser uma decisão do próprio juiz perfeito não mas o vossa excelência está a afirmar é que o tribunal de justiça que determinou o sobrestamento não fiz essa afirmação não fiz eu entendi dessa forma oi eu fiz o poder judiciário o poder judiciário o poder judiciário realizou a partir do pedido formulado não foi o tribunal de justiça o vossa excelência fez a afirmação aqui de que o tribunal de justiça ao caçar ou eliminar sobrestou também o procedimento não é verdadeiro e não corresponde a prova dos autos porque o pedido foi formulado em conjunto pelo tribunal de contas e pelo ministério se disse tribunal de justiça disse mal eu me recordo aqui que disse poder judiciário mas se disse tribunal de justiça disse mal o que houve é que houve uma revogação e um sobrestamento do poder judiciário veja se há um sobrestamento como me parece salvo o melhor juízo sempre salvo o melhor juízo que haveria como exigir se o poder judiciário sobresta o que sobrestou foi o ministério público o poder judiciário é o titular da ação ele não quis prosseguir pediu a ação pediu que a ação fosse paralisada o poder judiciário poderia ter dito não aceito o pedido de sobrestamento prossiga-se a ação civil pública ou não poderia então me parece o titular da ação está pedido para ser sobrestada por seis meses ação civil promovida a ação citada a parte a desistência inclusive deve ser homologada pela então veja eu só eu não eu não só me durante a execução do TAC suscitar a inércia me parece algo exótico segundo se considerarmos ainda mais o fato de que o procedimento está sobrestado tenha sido esse pedido de sobrestamento partido das partes etc mas houve o poder judiciário sobresta o procedimento então são esses dois pontos eminente conselheiro Mário Bonsalha que me levam a acompanhar respeitosamente respeitosamente a divergência inaugurada pela conselheira Cláudia Chagas eu vou acolher aqui os demais votos aqui na ordem conselheiro Luiz Moreira com a divergência aberta pela conselheira Cláudia Chagas com os acréscimos do conselheiro Fabiano o senhor Jarba Soares Júnior presidente eu meu posto é muito semelhante à do conselheiro Luiz Moreira mas eu vou ser mais prolixo um pouquinho se me permitir até pelo horário mas por conta das questões quase que inusitadas que observei nesse processo primeiro louvar o conflito positivo de atribuições que é algo que engrandece o Ministério Público de Sergipe do outro lado também atuação firme da promotora Maria Eugênia Deda que deixou seu estado suas dispensas para estar aqui defendendo o que ela considera ser as suas atribuições e aí acho que está um pouquinho contaminada essa discussão por conta dos conflitos também que existem lá no estado de outros processos entre o AB local e o Ministério Público infelizmente e conforme também asseverou o conselheiro Adilson Gugel eu acho sim que o conselheiro pode rever as decisões do procurador geral que dirime conflitos de atribuições notadamente se houver dolo se for teratológica a decisão se afrontar a legalidade se houver conluio mas não me parece ser o caso acredito que o procurador geral dentro do que asseverou a conselheira Cláudia Chagas ele decidiu embasadamente mas há obviamente como foi ressaltado pelo conselheiro Fabiano aqui uma estratégia definida pelo Ministério Público Sergi para dirimir essa questão não é fácil se solucionar questões históricas num tribunal de contas que não é um órgão qualquer é o tribunal de contas do estado então a estratégia foi definida e me parece que absolutamente bem sucedida pelas informações que trouxe aqui o conselheiro Fabiano a questão que me parece sui gêneris inova para mim confesso a vossa excelência nesses anos todos os 25 anos do Ministério Público e também ter exercitado a chefia nós temos que decidir questões como essa que me parece sui gêneris é que a ação foi deslocada para o foro estadual e obviamente naturalmente normalmente essa ação seria tocada vamos dizer pelo promotor titular da vara isso aí não tenha dúvida agora no caso específico como foi muito debatido aqui já havia o Ministério Público de Sergipe instalado procedimentos para solucionar esse conflito que existente então senhor presidente eu fico me perguntando não é o caso não é o caso mas vamos dizer que o Ministério Público está no procedimento para apurar uma situação complexa como essa um outro legitimado não estou me referindo ao AB do Sergipe um outro legitimado não concorda com a estratégia tem todo o direito de propor a ação como disse aqui o conselheiro Tito absolutamente mas ele pode não concordar com a estratégia do Ministério Público e propor uma ação e depois essa ação vamos dizer na hipótese de desistir até dentro de uma estratégia estabelecida tirar deslocados os promotores que estavam com a contribuição com o procurador-geral para cair para um promotor de uma vara que não tem obviamente a expertise para tratar de situações como essa então me parece também se avançar muito nisso o perigoso de permitir por exemplo uma defensoria pública que tenta se ingressar num campo que não é o dela abrir um procedimento e atrapalhar toda a ação que o Ministério Público tem coordenado para solucionar uma situação dessa gravidade como no caso estabelecido então senhor presidente eu concordo absolutamente com os argumentos lúcidos como sempre do conselheiro Fabiano a ação está sobrestrada nada óbvio que o Ministério Público vencido essa primeira etapa atue nas outras questões que suscitou o conselheiro Mário de necessidade obviamente que vai ser uma avaliação do Ministério Público de Segipte de adotar as providências necessárias então eu acompanho sobretudo nessa parte sobre os argumentos do conselheiro Fabiano e na parte me divijo completamente de instaurar um procedimento que seja em relação aos promotores de justiça que obviamente pelo que me parece estão cumprindo a sua função é como voto conselheiro Alessandro Tramujas eu vou acompanhar inteiramente a divergência com as considerações feitas pela conselheira Cláudia Chagas pelo conselheiro Fabiano que relembrou muito bem também no caso julgado na última sessão e também agora pelo conselheiro Jarvis conselheiro Jefferson Coelho eu também acompanho a divergência nos termos do voto da conselheira Cláudia conselheira Maria Ester presidente eu acompanho o voto do conselheiro Adilson Gorgel que é pela procedência pela procedência com o Rieta conselheira Thais Ferraz conselheira Cláudia conselheiro Almina Afonso eu faria das palavras do eminente conselheiro Fabiano as minhas realmente é sugênero esse caso é anômalo porque o que nós estamos a verificar nos presentes aulas que existe uma membra do ministério público que em virtude de não haver sido reconhecida a legitimidade ativa da ordem dos advogados do Brasil representando interesses de uma sociedade avoca para si a responsabilidade não só de assumir a titularidade do processo mas como também de agregar novos argumentos e pedidos na ação civil um magistrado de primeiro grau entendendo a pertinência da demanda conselhe de uma liminar e aí eu faria um parênteses para dizer que eu fico muito feliz quando vejo um membro do ministério público um membro da magistratura de mãos dadas como também ver um membro do ministério público procurador-geral de mãos dadas e aqui sentados juntos bolando estratégias de defesa para garantir a celebração no TAC isso é importante deveria servir de exemplo para todas as instituições porque se trata de um relacionamento institucional agora quando eu vejo o ministério público junto com o tribunal de contas e de outro lado uma promotora defendendo legitimamente dentro da sua independência institucional os direitos da sociedade aí realmente eu tenho que continuar defendendo o que sempre defendi a autonomia funcional e a independência funcional do ministério público que não é um cheque em branco para o senhor procurador da república não é um cheque em branco para qualquer procurador para qualquer promotor nós poderíamos suprimir como muito bem disse aqui o conselheiro Tito Amaral o artigo 87 e seus parágrafos o que adianta nós temos aqui uma disposição inserida muito bem redigida pelo eminente conselheiro Tito de tratar da representação por inércia ou por excesso de prazo e diz expressamente lá no parágrafo terceiro o seguinte se houver prova pré-constituída do fato e o caso exigir providência urgente o relator poderá fixar desde logo prazo para que a irregularidade seja sanada existe um processo sobre o estado que trata de dez pedidos cinco são objeto de um termo de ajustamento de conduta celebrado e defendido como naquele processo que vossa excelência fez referência que há um pedido de vista portanto o conselheiro Alessandro não foi julgado ainda iniciou-se o julgamento e que se já foi dito naquela oportunidade que decisão desse conselho estava sendo descumprida há mais de ano e continua sendo descumprida a decisão do conselho é bem verdade e aqui afiançou a conselheira Chagas que já deferimos por diversas oportunidades de prazo para a realização de concurso considerando e respeitando os limites orçamentários que nós vivemos mas nesse caso não se aplica qualquer uma dessas interpretações porque porque o tribunal de justiça a procuradoria geral de justiça do estado de Sergipe está a descumprir não só a decisão desse conselho eu gostaria de ter assegurado minha palavra senhor presidente por favor o eminente conselheiro não concorda eu gostaria que o senhor com excelência prossegue com excelência prossegue obrigado senhor presidente então está a descumprir de forma reiterada e o que é pior o que é pior uma instituição republicana como ministério público não quer ver seus atos apurados aqui está se pedindo para abrir segundo eu entendi da compreensão do voto do eminente conselheiro é Mário Bonsagla representação por inércia ou por excesso de prazo não está a se afirmar que houve o excesso não é para se investigar para se verificar se esse conselho não tiver competência para verificar a regularidade de atos e a legalidade desses atos o que nós estamos fazendo aqui com esse orçamento milionário que nós gastamos para manter uma instituição de controle social há um concurso que está prestes a ter o seu prazo de validade vencido então faz parte de estratégia de defesa inclusive a prescrição de se esperar prescrever a validade do concurso de se prescrever as causas que são postuladas nesse procedimento quer me parecer que não e por isso com muita tranquilidade eu não só acompanho a divergência inaugurada no que se refere ao método pelo conselheiro Adilson como uma vez superada acompanho de consequência o não conhecimento porque acho que deveria as duas questões a preliminar de não conhecimento e o mérito serem separados a fim de se colher os votos como voto acrescentando ao voto eminente do conselheiro Mário a determinação para que de forma incontinente esses prometores diligentes procedam naquela ação civil o pedido de prosseguimento do feito em relação aos temas que não são objetos do TAC sobre se perecer direito de pessoas que fizeram concurso de pessoas que estão aguardando a sua nomeação pelo que há de mais legítimo dentro do ordenamento jurídico brasileiro que inclusive é signatário e por essa razão subscreve o Tratado de Direitos Humanos que garante a igualdade de todos de terem acesso ao serviço público mediante um procedimento legítimo que é o concurso é muito fácil nós sermos republicanos dar a porta para fora e dizer o que os outros querem fazer agora o Ministério Público tem que dar o exemplo de casa ele tem que fazer concurso tem que nomear concurso tem que respeitar a lei e isso não está acontecendo no caso infelizmente é uma vergonha é uma vergonha nós temos que debater essa matéria aqui o Tribunal de Contas disse nós tomamos essa iniciativa de fazer um acordo porque fomos estados pelo Ministério Público a cumprir a lei ora o Ministério Público o Tribunal de Contas não sabe como fiscal que é da administração pública que as pessoas tem que fazer concurso foi preciso o Ministério Público instá-los me desculpe quero ver o Ministério Público andando de mandado com o Judiciário com o Tribunal de Contas mas não para se insurgir com outro membro do Ministério Público que está legitimamente se impondo dentro da sua competência e autonomia funcional é como vota seu presidente perfeito então V. Exª na verdade no primeiro momento acompanha o conselheiro Adilson Gorgel concluindo pela procedência superado entendendo que é publicada preliminar acompanha o conselheiro Mário acrescentando a determinação para que se determine o prosseguimento do feito perfeito então eu também pedindo todas as venhas ao eminente relator vou votar com a divergência inaugurada pela conselheira Cláudia Chagas essencialmente a consideração de que isso foi destacado por diversos conselheiros de que enquanto transcorre o prazo para o cumprimento do TAC que não seria a rigor cabível prosseguimento da ação civil pública a despeito da diversidade quer dizer de extensão do objeto e proclamo portanto o resultado o conselho por maioria deliberou no sentido da procedência da improcedência do pedido da improcedência do pedido sem portanto nos termos do voto da eminente conselheira Cláudia Chagas que divergia do relator por não determinar a instauração do RIEP com divergência do relator nessa parte e dos conselheiros Adilson Gurgel e Almino Afonso que votavam pela procedência sendo que o conselheiro Almino Afonso superado essa parte votava com o eminente relator senhor presidente só uma dúvida quando é a divergência parcial como é que se faz com relação ao acordo a divergência foi total não 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 foi total eu só não concordei com a instauração do RIEP no mais eu concordei integralmente com vossa excelência eu sei que a relator deve ser a conselheira Cláudia Chagas porque a questão toda na verdade é se estava havendo inércio ou não esse é um ponto fundamental acho que a divergência não foi pontual foi substancial então penso que a relator deve ser a conselheira Cláudia Chagas sem problema só gostaria de esclarecer a questão não há problema eu lavo agora perfeito então ficará a relator a conselheira Cláudia Chagas senhoras e senhores conselheiros eu suspendo a sessão que será reiniciada às 15 horas bom então já está reaberta a nossa sexta sessão ordinária de 2013 e prosseguimos com os feitos com preferência para sustentação oral na ordem o feito seguinte é o item 161 da pauta é o item 161 da pauta reclamação para preservação da autonomia do Ministério Público de número 111 de 2013 da relatoria do conselheiro Mário Bonsália em que é requerente Maria Clara Mendonça Perim promotora de justiça do Espírito Santo e requerido o Ministério Público do Estado do Espírito Santo vossa excelência conselheiro Mário Bonsália até a palavra presente só uma questão pois é eu consulto vossa excelência sobre o item da pauta 24 é só estou lhe consultando em que eu em que eu pedi vista é porque o advogado está aqui presente me procurou alegando preferência em decorrência da idade avançada ele alega ter preferência em decorrência do estatuto do idoso é consulta vossa excelência se o senhor aprecia como vossa excelência aprecia nós damos quer dizer regimentalmente a preferência aos casos com sustentação oral mas eu vou procurar após esse que já pregoei incluir esse então o item 24 da pauta então vossa excelência conselheiro Mário tem a palavra trata-se de reclamação para a preservação da autonomia da autonomia do Ministério Público com pedido de eliminar iniciada a partir de petição subscrita pela promotora de justiça Maria Clara Mendonça Perim por meio da qual pleiteia que seja declarada a atribuição da terceira promotoria de justiça da Serra Estado Espírito Santo da qual é titular para a atuação nos autos da ação civil pública número 306-002-78-2012-8-0024 distribuída para a segunda vara da Fazenda Pública de Vitória Espírito Santo e em quaisquer outras demandas que sejam por ela ajuizadas qualquer que seja o juízo para o qual sejam distribuídos sustenta a reclamante que em 11 de setembro de 2007 foi ajuizada ação civil pública em face do Estado do Espírito Santo elites consórcio ativo entre o Ministério Público Federal Ministério Público do Trabalho e várias promotorias de saúde dentre elas a terceira promotoria de justiça civil de Serra Estado Espírito Santo da qual a requerente é titular a ACP tramita atualmente na segunda vara da Fazenda Pública de Vitória em 21 de agosto de 2012 a hora reclamante consultou o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca de seus limites de atuação nos autos do referido processo na condição de elites consorte a consulta deu origem ao processo MP32535 barra 2012 informa ainda que em 21 de setembro de 2012 ajuizou a ação civil pública número 3600278 2012 808 0024 visando obstar a privatização do Hospital Dório Silva do município de Serra tal ACP restou distribuída a segunda vara da Fazenda Pública de Vitória por conexão com a ACP anteriormente mencionada alega a requerente que em 7 de outubro de 2012 portanto subsequentemente tomou ciência da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça na consulta acima mencionada processo 32 535 de 2012 no sentido de que a terceira promotoria de justiça civil de Serra da comarca de Serra da qual a requerente é titular não detém atribuição para atuação em ACP que tramita perante o juízo da Fazenda Pública Estadual em Vitória inconformada a hora reclamante apresentou recurso ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Espírito Santo arguindo violação das garantias e prerrogativas da autonomia funcional e do promotor natural em 3 de dezembro de 2012 sobreveio decisão de não conhecimento do recurso por parte daquele órgão colegiado sob argumento de tratar-se de conflito de atribuições matéria afeta exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo contra essa decisão a reclamante apresentou novo recurso com pedido liminar ao Colégio de Procuradores de Justiça atuado sobre o número que se indica não tendo sido até o momento da propositura desta representação intimada de qualquer decisão sustenta a reclamante em seus recursos bem assim na reclamação apresentada a este Conselho Nacional do Ministério Público ter havido supressão das atribuições funcionais da promotoria na qual atua em descumprimento do artigo terceiro resolução do Ministério Público do Estado Espírito Santo número 10 de 2008 que estabelece que os promotores de justiça com atuação na área de saúde entre outros tem atribuições extrajudiciais e judiciais aspas perante todas as varas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais fecha aspas folhas 811 e 814 exarei despacho determinando notificação do senentíssimo procurador jurado de justiça para apresentar informações sobre o caso em tela e expedição de edital para a certificação de eventuais interessados determinei ainda a remessa de informações acerca de eventual pagamento de diárias ou outras despesas indenizatórias quando do deslocamento de membros do Ministério Público para atuarem nos feitos que tramitem juízos distintos daqueles em que oficia originariamente a folhas 821 e 835 a requerente informa que a terceira promotoria de justiça civil de Vitória que oficia na ação civil pública 30602 requereu a extinção daquela ACP sem resolução do mérito o que pode ensejar consequências definitivas naquele naquele órgão aqueles autos melhor dizendo a folhas 839 1054 a requerente vota os autos para juntar volumosa documentação destinada a embasar seus argumentos a folhas 1057 1097 vem aos autos petição da interessada Inês Tomé da DEI terceira promotora de justiça da promotoria de justiça civil de Vitória na qual alega em síntese que antes mesmo de tomar conhecimento da decisão do procurador geral de justiça que reconhecia a atribuição do terceiro promotor de justiça da promotoria de justiça civil de Vitória para se manifestar nos autos da ação civil pública 24 070 que tramitava na segunda vara dos feitos da Fazenda Pública de Vitória a requerente protocolizou a ação civil pública número 36002 junto à mesma segunda vara dos feitos da Fazenda Pública de Vitória com requerimento de distribuição por dependência à referida a ação civil pública 24 070 308 457 a decisão invocada como precedente pela requerente proferida pelo PJJ de Espírito Santo no protocolar do MP número 170 407 de 2012 referir-se a pena da terceira vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que tem competência para ações de improbidade administrativa e ações populares o que não se aplica à hipótese vertente a resolução 10 de 2008 prossegue a interessada em sua argumentação a resolução 10 de 2008 do Colégio de Procuradores do MP do Estado Espírito Santo mencionada pela requerente judicial não teria o condão de expandir as atribuições da requerente para outras promotorias de justiça que não a da Serra devendo-se interpretar que a possibilidade de atuação do membro perante todas as áreas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais refere-se unicamente às varas existentes no juízo da Serra entender de modo contrário instalaria uma balbúrdia de atribuições no MP do Espírito Santo prossegue a interessada finalizando que em conclusão competiria tão somente ao terceiro promotor de justiça da promotoria da justiça civil de Vitória intervir nos autos da CP 024 070 308 457 bem como em todas as ações ajuizadas nas varas cíveis ou das fazendas públicas estadual e municipal do juízo de Vitória certo ainda que nenhuma ação poderia ser proposta na área de atribuição da promotoria de justiça civil de Vitória sem assinatura do promotor de justiça oficiante na mesma data foi protocolada a nova petição da requerente desta feita dando notícia do voto proferido pelo procurador de justiça relator do recurso que ela apresentara junto ao colégio de procuradores do MP do Espírito Santo a conclusão do voto é em síntese a de que a terceira promotoria de justiça da Serra tem atribuições para atuar nas ações civis públicas nos limites referentes aos exercícios e demandas do sistema único de saúde localizado na circunscrição territorial do município de Serra exceto na ação civil pública tombada sobre o número 024 070 308 457 mais conhecida como CPI dos leitos em trâmite perante a segunda vara dos feitos da Fazenda Pública de Vitória o julgamento no colégio de procuradores encontrava-se suspenso por pedido de vista a folha 1133 1137 indiferente a liminar requerida por entender ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão folhas 1144 1145 a excelentíssima procurador-geral de justiça em exercício encaminhou certidão de julgamento do recurso administrativo MP 49 927 em que restou decidido pelo conselho superior do MP o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em face da competência privativa do PGJ para derimir conflito de atribuição foi 1146 1443 o excelentíssimo quadro-geral de justiça prestou informações juntando farta e documentação aduzindo em síntese os seguintes argumentos que o entendimento dado a expressão os promotores de justiça têm atribuições extrajudiciais e judiciais perante todas as varas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais fecha aspas contido no artigo 3º da resolução 10 barra 2008 deve ser restrito aos limites da circunscrição territorial em que atuam sob pena de violação do postulado constitucional do promotor natural que a requerente teria deturpado o entendimento adotado pelo MP do Espírito Santo a partir da decisão proferida nos autos do processo MP 14 047 de 2012 em que se decidiu que não era devido o pagamento de gratificação pelo exercício cumulativo de funções dos promotores de justiça que atuasse perante a terceira vara da Justiça da Fazenda Pública de Vitória dado que a resolução número 2 barra 2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabeleceu que a referida vara tinha competência para processar e julgar ações de improbidade relativas a todos os municípios abrangidos pela comarca da capital inclusive o município da Serra ocorre que as ações civis públicas em que a requerente pretende atuar não são alcançadas por essa regra de exceção uma vez que não se referem à matéria de improbidade certo ainda que há no juízo de Serra vara da Fazenda Pública Estadual que teria competência para processamento da ACP discutida nos presentes autos não se verifica a alegada conexão que levaram a requerente a juíza a ACP referente ao hospital Dório Silva na segunda vara da Fazenda Pública de Vitória onde tramitava a ACP dos leitos hospitalares por não haver identidade entre os fatos narrados nas demandas concluindo-se que a requerente meramente escolheu a juizar a ACP em Vitória quando o deveria tê-lo feito no juízo da Serra De resto o procurador de Justiça esclareceu em resposta a indagação feita por este relator que não há pagamento de diárias ou outras verbas indenizatórias aos membros que se deslocam no âmbito da região metropolitana de Vitória com vistas a atuação em juízo diferente daquele em que ordinariamente oficiam a folhas 1446 1455 a requerente apresenta arrasoado acerca da desistência formulada pela promotoria de Justiça de Vitória nos autos da ação civil pública envolvendo o hospital Dório Silva que fica em Serra o que segundo entende estaria a revelar a inexistência de conflitos de atribuições assim encarece a necessidade de apreciação por este CNMP dos pedidos apresentados na inicial desta reclamação por fim a folhas 1456 1458 a Abrasco Associação Brasileira de Saúde Coletiva apresenta manifestação em apoio ao pleito da requerente é o relatório senhor presidente excelência pode prosseguir com seu voto caso concreto busca-se busca-se saber se a requerente que a promotora de justiça titular da terceira promotoria da justiça civil de Serra pode ou não acompanhar em qualquer órgão do poder judiciário as ações e medidas judiciais por ela propostas em particular ação civil pública número 36002 78 2012 em curso na segunda vara do seito da fazenda pública de Vitória a requerente entende que seu direito de atuar na ação que tramita na segunda vara da fazenda pública de Vitória fundamenta-se no artigo terceiro da resolução MP Espírito Santo 10 2008 que assim dispõe os promotores de justiça com atuação na saúde no idoso nas pessoas com deficiência na lei orgânica de assistência social na educação no meio ambiente etc no consumidor na defesa do patrimônio público e nas questões agrárias tem atribuições extrajudiciais e judiciais perante todas as varas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais essa é a norma de organização do MP do Espírito Santo em que basicamente se fundamenta a requerente essa norma dá a entender que os promotores nessa área de direitos difusos e coletivos inclusive saúde e defesa do patrimônio público tem atribuições perante todas as varas para as quais foram distribuídas as petições iniciais por eles propostas então ela se estriba nesse dispositivo para melhor compreensão da controvérsia cabe traçar breve histórico do caso em 11 de setembro de 2007 foi ajuizada na segunda vara da fazenda pública estadual de Vitória ação civil pública 024 070 308 457 conhecida como ACP dos leitos hospitalares ação civil pública dos leitos hospitalares subscrita em lites consórcio pelo ministério público federal ministério público do trabalho e ministério público do estado espírito santo este último representado por diversas promotorias de justiça com atuação na área da saúde entre as quais a terceira promotoria da justiça civil da serra município da serra titularizada pela requerente isso foi em setembro de 2007 em maio de 2012 interpretando o artigo 3º dessa resolução já mencionada a hora requerente promotora de justiça de serra peticionou ao procurador geral de justiça declarando que se recusava a receber gratificação por serviço adicional referente a sua atuação perante a vara da fazenda pública de Vitória nas ações de improbidade administrativa oriundas da promotoria de justiça de serra pois entendia que tal atuação era intrínseca às suas funções a teor do artigo 3º em 26 de junho de 2012 o procurador de justiça concluiu que de fato o aludido do artigo 3º da resolução 10 de 2008 do ministério público do Espírito Santo previa que aspas os promotores dos promotores de justiça com atuação na defesa da saúde e do patrimônio público dentre outros ofícios tem atribuições extrajudiciais e judiciais perante todas as áreas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais de modo que não se justificava o pagamento por serviço de gratificação por serviço extraordinário ao membro que lotado na promotoria de justiça da serra oficiasse por conta de sua atuação ordinária em ação que tramitasse na terceira vara da fazenda pública de Vitória em 21 de agosto de 2012 dois meses depois a requerente já ciente da decisão acima referida consultou por causa do geral de justiça acerca da possibilidade de se manifestar diretamente na condição de elite consorte ativo nos autos da já mencionada ação civil pública que tramitava na segunda vara da fazenda pública estadual de Vitória aquela ação civil pública dos leitos hospitalares que foram propostas em setembro de 2007 em amplo elite consórcio antes de ter essa resposta um mês depois em 21 de setembro de 2012 a requerente ajuizou então a ação civil pública 36.002 visando a privatização do hospital Dório Silva no município de Serra e ela fez essa ela ajuizou essa ação diretamente na segunda vara da fazenda pública de Vitória requerendo sua distribuição por prevenção a ACP dos leitos hospitalares no mês subsequente 8 de outubro de 2012 a requerente foi comunicada da resposta do procurador geral de justiça àquela sua consulta formulada em agosto na qual concluía o procurador geral que a terceira promotoria de justiça civil de Serra atuava perante a fazenda pública estadual situada no município da Serra de sorte que não teria atribuição para atuar na ação civil pública em curso na segunda vara da fazenda pública de Vitória aquela ação civil pública dos leitos hospitalares atribuição essa que seria da terceira promotoria da justiça civil de Vitória em 9 de outubro de 2012 a requerente recorreu dessa decisão ao conselho superior do ministério público por entender que havia sofrido uma supressão indevida de atribuições funcionais em 15 de outubro semana seguinte o conselho superior decidindo recursos administrativos interpostos por membros que haviam se insurgido contra a decisão do PJJ de retirar eles a gratificação por serviço adicional reafirmou orientação no sentido que por força do multicitado artigo 3º da resolução 10 de 2008 a atuação do promotor de justiça não está vinculada a este ou aquele órgão do poder judiciário mas sim a qualquer juízo com competência para apreciar e julgar fatos com relatos com a defesa do patrimônio público e ações de improbidade administrativa provenientes de sua promotoria originária de modo que não há qualquer acumulação de funções em tal situação em 29 de outubro de 2012 a requerente foi novamente comunicada da resposta à consulta por ela formulada mas essa feita com acréscimo de que um parágrafo acrescentando adicionando que a única exceção para que o terceiro promotor da justiça civil de serra atue no juizado de direito de vitória é no caso das ações de improbidade administrativa que tramitam na terceira vara da fazenda pública estadual de vitória único foro competente para processar e julgar referidas ações na comarca da capital abrangendo vitória vila velha serra cariacica e viana isso por uma norma de organização do tribunal de justiça local em 3 de outubro de 2012 o conselho superior do mp decidiu não conhecer do recurso interposto pela requerente e faz da resposta do pgj a sua consulta sobre o fundamento de se tratar de conflito de atribuições que seria matéria privativa do procurador geral de justiça em 7 de dezembro de 2012 a requerente recorreu dessa decisão ao colégio de procuradores de justiça do mp do espírito santo que decidiria afinal pelo não conhecimento do recurso do encadeamento dos fatos expostos acima pode-se notar um conflito concreto de atribuições de um lado a promotora de justiça requerente que é titular da terceira promotoria de justiça cível da Serra e de outro a promotora de justiça titular da terceira promotoria de justiça cível de Vitória ambas considerando-se competentes para atuar nas ações civis públicas principal e conexa que tramitam na segunda vara da Fazenda Pública de Vitória ocorre que este Conselho Nacional do Ministério Público tem firme jurisprudência no sentido de que não lhe compete dirimir conflito de atribuições entre órgãos de execução do Ministério Público eu cito os precedentes peço vênia para não ler com efeito a definição de atribuições dos órgãos ministeriais ao menos em princípio insere-se no campo da autonomia administrativa de cada Ministério Público a qual deve ser resguardada por este Conselho ressalvados os casos de desvio no uso de competência administrativa o que nesta análise eliminar nesta análise não se tem como caracterizado além disso as decisões em conflito de atribuições frequentemente dizem respeito em última análise a própria atividade de fim do Ministério Público por não ser possível ao julgador de eliminir conflito dessa natureza sem ingressar em considerações acerca da correta ou incorreta interpretação adotada pelo membro do parquê no âmbito da sua convicção jurídica acerca das regras de competência postas o que representaria claro o desbordamento das funções exclusivamente administrativas cometidas pela Constituição Federal ao CNMP volvendo ao caso concreto verifica-se que o órgão competente para decidir o conflito de atribuições o excelentíssimo procurador-gerado de justiça do Estado Espírito Santo já se pronunciou sobre o tema a responder a consulta feita pela requerente e nessa oportunidade declarou a ausência de atribuição da requerente para atuar junto à segunda vara da Fazenda Pública de Vitória consta dos autos ademais que essa decisão foi mantida em sede de recurso tanto pelo Conselho Superior do Ministério Público do Espírito Santo quanto pelo Colégio de Procuradores de Justiça os quais entenderam que a matéria era de conhecimento privativo do Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo por outro lado ainda que fosse possível adentrar o mérito do conflito de atribuições o que se percebe no presente caso é que a decisão dada no órgão de origem empresta a melhor interpretação às normas administrativas aplicáveis ao tema a celema toda se deve na verdade ao fato de o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ter normas pouco claras sobre a atribuição dos órgãos ministeriais permitindo em certas situações uma sobreposição de atuações especialmente quando a ação coletiva proposta por um órgão de execução tramitar em juízo perante o qual atua ordinariamente outro órgão de execução para se evitar uma atuação contraditória do Ministério Público o qual perante o judiciário e as outras partes do processo deve ser uno a de interviu procurador-geral de justiça que exercendo sua competência para dirimir conflitos de atribuições reconhecerá somente um dos órgãos como promotor natural da causa e na hipótese vertente foi precisamente o que se deu sem que se possa falar em qualquer ilegalidade manifesta de fato embora a resolução MP Espírito Santo 10 de 2008 preveja que o promotor de justiça com atuação na área da saúde como é o caso da requerente tem aspas atribuições extrajudiciais e judiciais perante todas as varas para as quais foram foram distribuídas as respectivas petições iniciais fecha aspas artigo 3º a mesma resolução dispõe competir a terceira promotoria de justiça civil e de vitória atuar perante as varas das fazendas públicas estaduais na condição de agente interveniente diante desse conflito aparente de normas não cabe reparo a decisão do procurador geral de justiça que interpreta restritivamente a atribuição conferida pelo supracitado artigo 3º que permite ao membro acompanhar em qualquer juízo a ação por ele intentada no exercício de suas atribuições extrajudiciais mesmo porque uma interpretação literal do dispositivo poderia ampliar sobremaneira a indesejável sobreposição de atribuições dos órgãos de execução do Ministério Público do Espírito Santo ocasionando perplexidades prejudiciais ao bom exercício das funções ministeriais assim afigura-se razoável o entendimento no sentido de que o membro do MP do Espírito Santo apenas poderá atuar em varas distintas daquelas em que ordinariamente oficia se tais varas se encontrarem na mesma circunscrição territorial abrangida por sua promotoria de outra parte tem que o entendimento adotado nesse caso concreto não se mostra contraditório com as decisões proferidas anteriormente pelo procurador geral de justiça do Espírito Santo e pelo conselho superior do Ministério Público tendo a distinção entre as situações restado suficientemente demonstrada pelo requerido é bem verdade que no caso anterior entendeu-se que os membros que haviam atuado na investigação de atos de improbidade administrativa poderiam atuar junto à terceira vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na qual tramitavam as respectivas ações de improbidade no entanto essa situação parece efetivamente diferir da hora tratada porque foi o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que criou a referida terceira vara da Fazenda Pública Estadual com competência exclusiva para conhecer processar e julgar em todo o Estado do Espírito Santo as ações civis de improbidade administrativa e ações populares de modo que todos os feitos dessa natureza improbidade e ações populares foram atraídos foram atraídos para o juízo recém instituído qual seja a terceira vara da Fazenda Pública sediada em Vitória é dizer não havia mais como os membros atuarem judicialmente na circunscrição de suas próprias promotorias de justiça pois as ações forçosamente correriam em Vitória nessa terceira vara da Fazenda Pública Estadual acrescente-se nesse diapasão que a norma do artigo 3º da resolução 10 de 2008 do Ministério Público do Espírito Santo parece tomar por pressuposto implícito que o membro tenha apresentado ação civil pública no juízo em que atua e posteriormente por razões imputáveis à organização do Poder Judiciário o respectivo processo tenha sido remetido a outro juízo no caso ora sob análise desse conselho todavia tem-se que a própria requerente conquanto tivesse recebido da promotoria de justiça de Vitória a representação contra a privatização do Hospital Dório Silva entendeu por bem após regular investigação ajuizar a respectiva ação civil pública na segunda vara da Fazenda Pública de Vitória pedindo sua distribuição por prevenção à ACP dos leitos hospitalares ora por ter feito por ter objeto específico qual seja terceirização da gestão do Hospital Dório Silva situado no município de Serra parece-me que a ACP bem poderia ter sido apresentada pela requerente no próprio juízo da Serra situação em que se evitaria todo esse conflito ao revés tendo a promotora de justiça optado por ajuizar a ação na segunda vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória ou seja na outra comarca e mais que isso tendo requerido sua distribuição por prevenção e portanto sua tramitação vinculada à ACP dos leitos hospitalares não há como se opor à atuação em ambos os feitos da promotora de justiça oficiante junto à segunda vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória por outro lado cumpre analisar os argumentos lançados pela requerente em petição protocolada dias antes desta sessão de julgamento o primeiro desses argumentos no sentido de que teria havido violação por parte do PJ do Espírito Santo ao procedimento para a decisão do conflito de atribuições não comporta acolhida pois a suposta ofensa ao artigo terceiro capto da resolução 23 de 2007 deste conselho apontada pela requerente diz respeito ao conteúdo da decisão do PJ e não ao procedimento para a resolução do conflito de atribuições esse artigo 23 esse artigo terceiro da resolução 23 do CNP diz o que artigo terceiro caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil pois bem ainda que assim não fosse o fato é que não se está a negar que a requerente tinha atribuição para ajuizar a ação civil pública sobre os fatos por ela investigados relativos ao hospital situado no município de Serra tanto assim que foi a própria promotoria da justiça de Vitória que lhe arremeteu os autos do apuratório o que se deu no entanto foi que ela promotora de justiça a hora requerente oficiente em Serra indiretamente abdicou dessa possibilidade de ajuizar a ação em Serra ao ajuizar por conta própria esponte própria a ação no foro de Vitória ora não se pode assegurar ao membro do Ministério Público a prerrogativa de ajuizar a ação fora da circunscrição de sua promotoria de justiça e posteriormente acompanhá-la sob a justificativa de ter conduzido a investigação preliminar por esse motivo aliás e que não se vislumbra contradição no fato de a promotoria de justiça de Vitória ter declinado da atribuição em favor da requerente na fase extrajudicial e depois ter assumido a titularidade da ação na fase judicial isso se explica porque sendo as apurações referentes ao nosocômio situado no município da Serra pareceu lícito ao órgão ministerial de Vitória remetê-las à promotoria de justiça da Serra posteriormente uma vez ajuizada a ação no juízo de Vitória e não no juízo da Serra como provavelmente imaginar a promotora de justiça de Vitória não se pode impedir a atuação do órgão ministerial regularmente oficiante junto à vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória e essa atuação do órgão ministerial de Vitória é bom que se diga tem lugar em sua plenitude abrangendo inclusive a prerrogativa funcional de desistir da ação daí se pode afirmar daí se poder afirmar refutando-se o segundo argumento trazido pela requerente e sua manifestação mais recente que o conflito de atribuições subsiste mesmo em face do pedido de desistência da ação por parte da promotora de justiça de Vitória pois foi justamente por ter atribuição para atuar no caso que ela pôde formular o pedido de desistência com efeito a desistência da ação civil pública é uma das faculdades inerentes ao pleno exercício das atribuições ministeriais e por isso mesmo uma vez requerida pelo órgão ministerial competente não pode ser contraposta por qualquer outro órgão ministerial assim se o promotor natural desiste do feito não cabe a nenhum outro órgão ministerial assumir a atuação na área da ação civil pública primeiramente porque isso representaria uma ofensa à convicção livremente manifestada pelo promotor natural do feito e no mais porque o princípio da unidade do ministério público consagrado no artigo 127 parágrafo 1º da constituição federal impede que o parquê peça ao judiciário duas providências absolutamente contraditórias no caso a desistência da ação e o prosseguimento da mesma ação por conta dessa unidade aliás é que se revela descabida a analogia com a faculdade que outros legitimados detêm de assumir a titularidade ativa com base no artigo 3º artigo 5º parágrafo 3º da lei de ação civil pública que diz em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada o ministério público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa é o que diz a lei como se vê tal faculdade pressupõe de plano que se trate de outro legitimado no caso hora analisado a requerente pretende que o mesmo legitimado qual seja o ministério público apresentado em juízo por outro membro assuma o polo ativo da demanda o que é inadmissível quanto as ponderações apresentadas pela requerente a respeito da legitimação concorrente entre membros do ministério público cabe responder que nada há de irregular ou mesmo em comum na possibilidade de um membro do parquê ajuizar a ação civil pública e outro nela oficiar o que é perfeitamente admitido tanto na esfera da tutela de interesses coletivos quanto no processo penal outro sim é inviável admitir que a promotoria de justiça da serra manifeste-se no bojo das ações que tramitam na segunda vara da fazenda pública estadual de Vitória quanto ao serviço hospitalar localizado no município da serra fecha aspas invocando sua condição de litisconsorte na ACP dos leitos hospitalares em primeiro lugar cabe lembrar que o litisconsorte nessa referida ação é o ministério público capixaba e não esta ou aquela promotoria de justiça e o ministério público estadual manifesta-se nos autos pelo membro com atribuição para oficiar em cada fase do processo segundo as normas internas e distribuição das atribuições em segundo lugar essa bipartição da atuação ministerial em um mesmo processo além de colaborar para um tumulto processual ofende o artigo 10 inciso 15 da lei orgânica do ministério público do estado do espírito santo que assim dispõe artigo 10 compete ao procurador geral de justiça inciso 15 designar com concordância do titular do órgão de execução outro membro do ministério público para funcionar em conjunto em feitos de qualquer efeitos de atribuição daquele ou seja só quando houver concordância seja como for há que se deixar claro que o voto ora proferido de forma alguma pretende censurar a iniciativa da requerente que de forma louvável esforça-se por ver reconhecida sua possibilidade de exercer as missões do ministério público em especial na defesa de causa tão cara à sociedade brasileira de fato merece incômodos a promotora de justiça que procura fazer valer as atribuições de que se crê titular expondo-se a críticas por conta disso quando é inegável que tantos outros agentes públicos optariam nessa situação por alternativas mais simples e menos incômodas e não obstante deva passar ao largo da intervenção deste conselho nacional do ministério público é impossível não observar que a ação civil pública em defesa da qualidade do hospital Dório Silva objetiva ou objetivava preservar ao máximo o direito à saúde dos cidadãos capixabas combatendo o procedimento de terceirização de serviços de saúde que tem se mostrado tant danoso na experiência da administração pública brasileira nesse sentido é de grande significado a manifestação apresentada nesses autos pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco Folhas 1458 e 1459 que noticiando as mazelas da privatização de serviços na rede hospitalar solidariza-se com a causa defendida em juízo pela hora requerente emprestando expresso apoio ao pleito formulado neste conselho nacional de todo modo vindo-se a confirmar vindo-se a confirmar a extinção do feito sem resolução do mérito nada obstará a assunção da causa por outra entidade legitimada que não o Ministério Público ou quiçá a repropositura da ação a repropositura da ação pelo próprio Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentado pela promotoria de justiça da Serra mas dessa feita no juízo da Serra ou seja a própria promotora pode em tese vir apresentar representar essa ação na comarca em que ela oficia dessa vez sem qualquer dúvida quanto a sua atribuição e eu acrescentaria aqui senhor presidente que não vejo de maneira nenhuma como fiz questão de deixar destacado não voto qualquer conduta ilícita por parte da promotora de justiça as normas de organização do Ministério Público do Espírito Santo dão margem em certas circunstâncias à sobreposição da atuação de membros o que deve ter favorecido sem dúvida a confusão reinante mas a solução no caso é bastante límpida houve a decisão em conflito de atribuições solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça de que a atribuição no caso é da promotora da terceira é a terceira promotora da Fazenda Pública de Vitória e não a da promotora de Justiça de Serra que poderá como disse eventualmente poderia ter proposto a ação em Serra com um cálculo para que tramitasse junto com a ação civil pública dos leitos hospitalares distribuiu essa ação em Vitória onde tal ação todavia era acompanhada por outra promotora regularmente investida de atribuições ante exposto julgo o improcedente a presente reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público é como voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos a doutora Maria Clara Mendonça Peri promotora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo vossa excelência tem a palavra boa tarde senhores conselheiros demais autoridades senhoras e senhores eu vou começar a minha fala fazendo a defesa de um pressuposto da minha reclamação a de que não se trata de um conflito de atribuições e digo por quê eu não venho aqui discutir o mérito da decisão do procurador geral de justiça que suprimiu minhas atribuições para falar na CP do Dório Silva eu venho aqui discutir a possibilidade do procurador geral de justiça declarar a existência dentro da sua autonomia em deliberar sobre conflitos de uma atribuição positiva de uma promotoria que é ocupada por um membro titular numa situação que é precisamente a mesma situação que é posta a sua prova de avaliação posterior declarar essa atribuição positiva num processo em que são as mesmas partes e posteriormente a essa declaração esse mesmo procurador de justiça revogar ou exarar um entendimento diverso diametralmente diverso numa situação idêntica e num processo a título de conflito de atribuição ou não que tenha objeto idêntico o que quero dizer é o seguinte o primeiro processo administrativo que teve como parte inclusive a promotoria da serra e a promotoria de vitória era um conflito de atribuições e o procurador geral ele interpretou o artigo terceiro no sentido de afirmar a competência da promotoria da serra em acompanhar ações por si ajuizadas no juízo de vitória que tenham excepcionalmente ido para a vitória por força de uma regra de exceção de competência judiciária resolução do tribunal de justiça qual foi o objeto da decisão do segunda manifestação de atribuições do procurador geral de justiça possibilidade de acompanhamento de uma ação ajuizada pela promotoria da serra no juízo de vitória que excepcionalmente corre por uma norma de competência conexão prevista no código do processo civil no juízo de vitória essa conexão embora se diga que foi uma escolha da promotoria de justiça da serra é uma regra processual que foi acatada pelo juízo essa competência se prorrogou então a princípio ela é uma regra de definição de órgão competente idêntica àquela regra da resolução que criou a terceira vara o que quero dizer é o seguinte o procurador geral de justiça declarou a existência de uma atribuição positiva da minha promotoria com um fundamento jurídico que é absolutamente idêntico àquele fundamento jurídico aplicável à questão da ação do Dório Silva e foi com base nesse fundamento jurídico que inclusive teve como parte a promotoria de Vitória que tranquilamente a promotoria da serra pôde ajuizar essa demanda no juízo de Vitória o inquérito civil da privatização do Dório Silva iniciou-se por uma representação à promotoria de Vitória que se deu no inquérito civil por incompetente para atuar na esfera extrajudicial dessa investigação e o remeteu para a promotoria de serra então quando a promotoria de serra fez o ajuizamento o fez fulcrado em dois posicionamentos que lhe conferiam atribuições um de decisão do próprio procurador-geral de justiça confirmada fundamentalmente com base no artigo 3º pelo Conselho Superior do Ministério Público do Espírito Santo e o fundamento jurídico é absolutamente o mesmo e a situação mutatis mutantes a regra de competência aplicável é absolutamente a mesma a consulta foi respondida no dia do ajuizamento dessa CP e aí nesse dia o procurador-geral emite uma decisão que suprime essas atribuições com base na restrição ao juízo de serra sem nenhuma exceção alguns dias depois eu recebo em meu gabinete uma nova decisão muito possivelmente integrativa dessa primeira decisão que a primeira deixou de constar do processo que faz a exceção à questão da terceira vara não justifica a exceção porque se trata absolutamente da mesma questão eu não pretendo aqui discutir a adequação a correção da escolha administrativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em permitir o ajuizamento e o acompanhamento em outros juízos por promotores de justiça até porque isso seria o objeto de um conflito eu estou aqui discutindo se um procurador-geral de justiça pode declarar a existência de uma atribuição invocar um fundamento jurídico para tanto e um procedimento de mesmas partes e depois escolher não declarar a mais isso é uma argumentação de supressão e digo mais há uma outra razão pela qual esse recurso não é um conflito é que essa promotora de justiça de Vitória ela se deu por incompetente por ocasião dessa investigação em inquérito civil ela assinalou a sua não atribuição para atuar nesse feito ela tem atribuições perante a vara de Vitória enquanto interveniente mas ela tem atribuições perante a vara de Vitória como agente de suas próprias ações e como agente de tutela coletiva da saúde a promotoria de Vitória deu-se por incompetente nesse inquérito civil enfim como agente de atuação na saúde a promotoria de Vitória não falou no inquérito civil e quando foi instada a falar na ação civil pública manifestou seu desinteresse no prosseguimento dessa demanda o que eu quero dizer é que para que exista um conflito positivo de atribuições é preciso que haja dois promotores interessados em atuar em verdade a promotoria de justiça de Vitória não manifestou interesse em atuar em face da privatização do hospital Doricil nem na esfera extrajudicial e nem tampouco na esfera judicial a segunda vara dos feitos da fazenda é uma vara onde atuam como agentes diversos promotores de justiça com atribuições extrajudiciais lá falam como agentes promotores da educação da infância do patrimônio nas ações que eles propõem e a promotoria da serra de igual modo ou qual seria a distinção entre a terceira e a segunda se o fundamento jurídico é absolutamente meu vou voltar a repetir o procurador geral de justiça e o conselho superior não enfrentaram qualquer excepcionalidade pela resolução que criou a terceira vara para justificar o alargamento das atribuições dos promotores dos outros municípios da comarca da capital ele o fez com base no artigo terceiro que é pré-existente a resolução que criou a terceira vara foi com base no artigo terceiro que ele o fez e o conselho superior do ministério público afirmativamente declarou a atribuição dos promotores de outros municípios com base no artigo terceiro em atuar perante o juízo de Vitória então o que eu entendo é que ainda que haja alguma autonomia do procurador geral de justiça e dos órgãos competentes em definir atribuições o que não se pode permitir sob pena de violação do princípio do promotor natural e da inamovibilidade é que essa definição seja declarada e suprimida discricionariamente e casuisticamente e é contra essa questão que se pauta a insurgência da promotoria de justiça de serra eu queria fazer uma ponderação de que eu não vim aqui fazer qualquer juízo de valor acerca da posição da promotoria de Vitória eu vim aqui defender a minha prerrogativa funcional de dar andamento nessa ação civil pública essa ação civil pública não é uma ação temerária o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça tem entendimentos uniformizados a unanimidade recomendando a impugnação de privatizações dessa natureza essa privatização aconteceu ela deu em sejo um contrato de gestão de 500 milhões de reais que já é objeto de uma representação por irregularidade de licitação do Ministério Público de Contas e enfim a Brasco vem aos altos é talvez hoje a entidade de maior proeminência de defesa da sociedade civil do SUS e o que eu tenho a dizer aos senhores que todo esse processo obviamente me levou a uma necessária reflexão e aí eu comum com a doutora Cláudia quando ela diz assim onde está a unidade do Ministério Público do Espírito Santo onde está e para que direção absolutamente ela vai seguir acho que o doutor Fabiano também colocou muito bem quando ele disse o Ministério Público tem que ter uma estratégia a estratégia nacional é de impugnação a estratégia do inquérito civil foi de impugnação houve o ajuizamento de uma ação civil pública e a promotoria da serra continua responsável pelas improbidades administrativas e eventos decorrentes disso qual é o sentido da fragmentação nessa desistência dessa ação civil pública do ponto de vista da unidade institucional do Ministério Público que eu penso que como foi dito hoje nesse plenário o Ministério Público ele sem dúvida tem que manter a coerência o Ministério Público é a casa da defesa dos direitos sociais do combate à corrupção o tempo de vossa excelência está esgotado eu peço que conclua enfim da defesa da democracia o conflito sem dúvida não é incompatível com a democracia o debate das ideias é muito bom mas o que não se pode permitir é a incoerência a incoerência sem dúvida é capaz de levar uma instituição até uma instituição forte como é o Ministério Público a sua desestabilização então nós temos o dever de manter a coerência com o feixe de princípio que nos rege com as nossas normas regulamentares sejam elas boas ou ruins e principalmente com aqueles valores que nos incumbe defender esse é o requerimento da promotoria da SER muito obrigada obrigada vossa excelência retorno a palavra ao eminente relator senhor presidente a norma de organização local que é trazida a baila nesses autos é a resolução número 10 de 2008 do Ministério Público do Espírito Santo cujo artigo 3º diz o seguinte os promotores de justiça com atuação na saúde na defesa do patrimônio público e em outras matérias correlatas tem atribuições essas judiciais e judiciais perante todas as varas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais então numa lei interpretação literal podemos extrair relações dessa dessa matéria bom tendo em vista essa norma em maio de 2012 a requerente peticionou dirigiu seu procurador geral de justiça dizendo que se recusava a receber gratificação por serviço adicional referente a sua atuação perante a terceira vara de Vitória ela que é de Serra nas ações de improbidade administrativa oriundas da promotoria de justiça de Serra entendendo que tal atuação era intrínseca às suas funções anterior do referido artigo 3º o procurador o procurador geral de justiça aqui está a manifestação aludida novamente na tribuna pela requerente o procurador geral de justiça respondendo a essa a esse questionamento concluiu que de fato o aludido artigo 3º da resolução 10 de 2008 previa que os promotores de justiça com atuação na defesa da saúde e do patrimônio público tem atribuições exclusivas de judiciais essas judiciais e judiciais perante todas as varas para as quais foram distribuídas as respectivas petições iniciais de modo que não se justificava o pagamento de gratificação por serviço extraordinário ao membro que lotado na promotoria de justiça de Serra oficiais por conta de sua situação ordinária em ação que tramitasse na terceira vara da Fazenda Pública de Vitória aí ela voltou depois a questionar o Procurador-Geral de Justiça uma nova consulta a requerente acerca da possibilidade de se manifestar diretamente na condução de elites com sorte ativo nos autos da já mencionada ação civil dos leitos públicos que tramita na segunda vara estadual de Vitória e a resposta foi do Procurador-Geral de Justiça foi de que que não que perante a vara da Fazenda Pública estadual de Vitória oficiaria a promotora da segunda da terceira promotoria de justiça civil de Vitória posteriormente ela foi novamente comunicada da resposta à sua consulta anteriormente formulada com a crescita de um parágrafo afirmando que a única exceção para que o terceiro promotor de justiça civil de Serra atue no Juizado de Direito de Vitória é no caso das ações de improbidade administrativa que tramitam na terceira vara de Vitória único foro competente para processar e julgar referidas ações na comarca da capital pregendo Vitória Vila Velha Serra Cariacica e Viana ou seja por norma de organização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo todas as ações envolvendo improbidade administrativa e ações populares tramitam na comarca da capital tramitam na terceira vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória essa é uma situação bem específica que ensejaria então a atuação eventual atuação do promotor de Serra em Vitória no tocante a ações de improbidade e ações populares não quanto ao resto então e depois resolvendo o conflito de atribuições do procurador-geral de Justiça entendeu que no caso em tela na ação envolvendo privatização de serviços de saúde em Serra que a requerente optou por ajuizar na capital a atribuição para oficiar junto à vara da capital era da promotora da capital não da promotora de Serra então é bem verdade que a promotora da terceira promotoria de Vitória da fazenda pública de Vitória havia encaminhado para a promotoria de Serra a representação contra a privatização do serviço do hospital de Serra e a ação acabou como dito proposta lá na na em Vitória eu não entrei porque entendi que não cabia entrar no mérito do pedido de desistência da ação nós não entramos nesse mérito que diz respeito à independência funcional portanto não cabe esse conselho adentrar o mérito das manifestações feitas nos autos de processo por membros do Ministério Público concluindo de fato há uma certa confusão em normas reinantes em normas vivem em vigor especialmente em face do citado artigo 3º da resolução de 2008 do Conselho Superior do Ministério Público do Espírito Santo que está na raiz desse conflito a promotora de justiça ora requerente é notoriamente visivelmente combativa buscando a melhor atuação do Ministério Público na área da saúde mas me parece que realmente era o caso dela ter proposta ação em Serra e tendo a vida de existência da ação pela promotora de justiça de Vitória cabe ainda reexaminar a possibilidade de propor novamente a ação em Serra portanto não necessariamente fechando as portas do Ministério Público para o enfrentamento dessa questão mas em termos de considerando a provocação feita a esse conselho a resposta que me parece a solução que me parece é mesmo de improcedência senhor presidente senhor presidente eu gostaria de fazer duas indagações uma eminente relator a primeira é se efetivamente verdadeiro que a promotora que veio que veio posteriormente a desistir da ação foi a mesma que lá atrás disse que era incompetente para processar aquele inquérito e propor eventual ação e se a mesma promotora que se disse incompetente e remeteu os autos para a Serra é exato ela entendeu que aquela matéria em princípio deveria ser examinada pela promotora de justiça de Serra porque o hospital era de Serra mas a promotora de justiça de Serra optou por distribuir a ação em Vitória entendi outra pergunta quando houve a propositura dessa ação já havia no âmbito da Procuradoria Geral uma solicitação desta promotora buscando o esclarecimento sobre a competência dela atuar ou não atuar também de forma concorrente na comarca de Vitória ela em 28 ela ajuizou essa ação em 21 de setembro de 2012 um mês antes 21 de agosto de 2012 ela havia consultado o Procurador Geral de Justiça acerca da possibilidade de se manifestar diretamente como litos consorte ativo nos autos daquela referida ação civil pública dos leitos hospitalares que tramitava na segunda vara da Fazenda Pública Estadual ela fez essa consulta quando o Procurador Geral respondeu essa consulta já anteriormente formulada ela ela foi comunicada da resposta do Procurador Geral a sua consulta em 8 de outubro de 2012 e a ação foi proposta 21 de setembro de 2012 perfeito em data posterior data anterior a propositura da ação veja ela ela fez a consulta em 21 de agosto um mês depois não tinha a resposta ainda ela propôs a ação em 21 de setembro a resposta chegou em 8 de outubro perfeito senhor presidente na realidade eu não percebo muita diferença do que foi julgado aqui pela manhã e eu me recordo da luta empreendida quando da constituinte que vossa excelência inclusive era líder associativo do ministério público doutora de estilo junqueira aqui presente procurador geral da república que muito dignificou o ministério público brasileiro que defendiam e conseguiram escrever na carta da república que a positivação e a conceituação do ministério público brasileiro era uno indivisível agora nós assistimos esse é o segundo julgamento do dia o ministério público que não tem nada a ver com a carta da república e que em nome da tal independência opcional que foi criada para garantir ao cidadão e à sociedade o exercício com independência e impassalidade do seu ministério hoje está pulverizado hoje está fragmentado porque nós temos dois ministérios públicos isso ficou claro hoje no julgamento que fizemos pela manhã e agora um para afagar e o outro para pesejar nós temos um que denuncia e o outro que perde o arquivamento nós temos um que propõe a ação civil e temos um outro que desiste da ação civil foi para isso que nós criamos os prerrogativos a independência do funcionamento do ministério público para que a instituição estivesse a serviço dela mesma ou para defender o interesse da sociedade brasileira eu acho interessante não seria mais fácil essa promotora que se disse incompetente para poder processar o inquérito ajuizar ações peticionasse no feito reconhecer a competência da sua colega para que remetesse esses autos para a serra ela estaria um parecer peticionando dizer não mande para a serra agora diz existir uma ação que diz respeito a leitos hospitalares de uma 500 milhões de reais é lógico que ninguém vai chegar a interpretação que eu ganha longe de mim fazer tal afirmativa mas pare com isso um propõe a ação o outro desiste é para isso que nós demos a garantia do ministério público e aí me traz um argumento seguinte não mas existem outras pessoas legitimadas existe mesmo a ordem dos advogados do Brasil a defensoria pública que recorrentemente o ministério público mesmo diz não a defensoria está querendo assumir atribuições do ministério público mas quando se trata de adotar medidas em defesa da sociedade e esse patrimônio conselheiro Tito não é do ministério público independência funcional autonomia funcional é da sociedade é para defender não a desistência da ação é para defender interesses dessa associação brasileira a BRAP é para isso é para defender interesses da sociedade agora o que nós estamos vendo uma incoerência absoluta e aí não querem que critiquem essa postura incoerente do ministério público então pedindo todas as venas e o conselheiro Mário foi de uma felicidade muito grande porque não fechou as portas sobre a dualidade de interpretação sob o ponto de vista de competência mas nós não podemos usar mais como pretexto a autonomia funcional para justificar era inércia o que é pior não é inércia não o mesmo ministério público está querendo exercer a sua atuação e é impedido por um colega será que não seria mais fácil dizer ó aqui não é competência não é competente a capital de Vitória vamos mandar isso para a serra agora abrir um novo procedimento é fácil tem que se constituir novas provas tem que se levantar tudo de novo refazer quanto tempo nós vamos perder nisso e as licitações vão se consolidando as obras vão sendo feitas e pela simples razão de não haver qualquer óbito de ordem judicial ou mesmo de uma atuação efetiva do ministério público graça no país o desvio de finalidade a corrupção então eu lamento nós temos que discutir isso aqui no conselho é evidente que isso deveria ser discutido lá no âmbito do ministério público do Espírito Santo lá no âmbito do ministério público do Sergipe agora que nós não podemos ficar fazendo aqui a gente faz de conta que as coisas não são importantes no ministério público que existe esse absolutismo esse rigor exacerbado no que se refere à autonomia funcional que não é um cheque em branco não é um cheque da sociedade ele é representante dessa sociedade então com todas as vênias e cumprimentando pela solução jurídica dada pelo conselheiro Mário mas eu não posso compartilhar em hipótese nenhuma abre divergência no sentido de entender que há competência sim e que a promotora requerente deve atuar nesse caso talvez até para fazer uma nova petição nos autos e pedir a juíza que remeta para a serra mas que não se jogue fora todo um trabalho empreendido pela eminente promotora então faço essas ponderações como considerações e concentro a minha manifestação no voto sem antes porém encerrar senhor presidente apenas cumprimentar porque eu estou aqui de passagem e como já disse estou com a mala pronta e o meu sucessor muito nos honra com a sua presença que é o conselheiro Edas já aprovado pelo Senado indicado pela ordem que por certo defenderá melhor as causas do Ministério Público brasileiro do que esse modesto conselheiro que acaba de falar obrigado receba doutor Ezra os cumprimentos da presidência em nome de todo o conselho bom conselheira Cláudia Chagas como voto a vossa silência eu só queria se vossa silência me permitisse rapidamente um esclarecimento da parte do relator o ato impugnado qual é o ato impugnado é a resposta à consulta qual é o ato a solução do conflito de atribuições feita pelo procurador geral de justiça bem uma solução de um conflito de atribuições foi uma consulta em tese formulada em tese não? um minutinho vamos aguardar o relator a requerente pede na sua inicial precisamente o seguinte seja reformada a decisão do procurador geral de justiça que nos autos do procedimento MP 32 535 2012 ele pede que seja reformada essa decisão proferida nos autos da 32 535 deixa eu colocar isso autos que eu vou procurar aqui no meu voto é do conflito de atribuições como eu já defendi em outro procedimento remete a concorrência ações paralelas rivais simultâneas até nesse caso parece que foi uma provocação unilateral da parte da 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 promotora de serra parece que anteriormente já tinha a outra dizendo que não tinha exato exato aqui veja em 21 de agosto de 2012 a reclamante consultou para o procurador geral de justiça do espírito santo acerca de seus limites de atuação nos autos do referido processo qual processo aquela ação dos leitos hospitalares elite consórcio então ela se referiu a atuação nesse processo no processo ela provocou exatamente e a consulta deu origem a esse processo 32 535 de 2012 ela tomou ciência em 7 de outubro de 2012 da decisão proferida pelo procurador geral de justiça nesse processo nessa consulta e essa decisão foi no sentido que a terceira promotoria de justiça civil de serra não detém atribuição para atuação em ACP que tramita perante o juízo da fazenda pública estadual em Vitória então essa decisão ela consultou se ela poderia atuar também ela que é de serra se poderia atuar nessa ACP dos leitos hospitalares em curso em Vitória ela mesma havia proposta excelência eu poderia ela sim foi uma das que propôs essa ação foi proposta pelo Ministério Federal pelo Ministério do Trabalho e várias promotorias de saúde representando todas o MP estadual dentre elas a terceira promotoria de justiça civil de serra da qual a requerente é titular conselheiro Mário podemos ouvir por favor só porque realmente é uma situação confusa desculpe a primeira a primeira petição da promotoria de serra teve relação com a situação da terceira vara quando a promotoria de serra quando eu tomei conhecimento de que alguns membros do MP que atuavam nesses municípios da comarca da capital que é uma só comarca gostaria de fazer esse registro da capital estavam recebendo gratificação por serviço extraordinário para atuar nessa terceira vara eu entendi que aquilo era uma interpretação da procuradoria no sentido de que então a atribuição para falar naqueles autos havia sido suprimida com a nova resolução do tribunal que implantou essa vara com competência concentrada e aí peticionei ao procurador declarando a recusa em receber essa gratificação e aduzindo que pelo artigo terceiro independente de estar em vitória ou outro juízo qualquer aquilo era intrínseco a minha atuação funcional ele nesse processo exarou essa declaração julgando irregular essa gratificação e atribuindo a competência da minha promotoria para atuar no juízo sob o fundamento de que eu não me atrelava ao município de serra e que poderia falar em qualquer juízo para o qual fossem distribuídas as minhas petições iniciais como agente de tutela coletiva essa foi a decisão confirmada pelo conselho superior a consulta que eu fiz para saber falar nessa CP dos leitos hospitalares ela não tinha a intenção de rediscutir eu não tinha a intenção de rediscutir a discussão sobre a minha possibilidade de atuar em vitória que eu já tinha declarada por aquela com aquele processo administrativo anterior o que eu pretendia discutir era qual era o limite era objeto da terceira mas enfim tinha declarado que eu podia agir como partes nas minhas ações só que a CP dos leitos hospitalares não era uma ação exclusivamente minha e ela tinha uma abrangência maior do que a da minha promotoria diferentemente da CP do Dório Silva então a minha consulta foi no sentido de pedir ao procurador geral que ele esclarecesse em que limite eu podia falar naqueles autos a promotoria da Serra nunca pretendeu falar nos autos da CP dos leitos hospitalares acerca de serviços que estivessem localizados em outros municípios que não municípios da Serra quando essa consulta foi formulada foi precisamente porque aquela CP dos leitos hospitalares ela não tinha sido proposta a partir do inquérito civil de Serra e ela tinha uma atribuição concorrente ela misturava essas atribuições e foi isso que eu questionei ao procurador só que em resposta a essa consulta que foi dada em decisão inclusive proferida na mesma data do ajuizamento da CP do Dório Silva o procurador geral respondeu não apenas o que lhe foi consultado ou seja se eu poderia ou não falar naquela CP dos leitos mas ele respondeu que eu não poderia mais falar em nenhuma outra ação que não estivesse no Fórum da Serra essa foi a questão pode ser muito rapidamente os outros promotores de outras comarcas eles podem atuar na comarca de Vitória tendo em vista sua especialização sim doutora o pressuposto nosso sempre foi esse todos eles dessas outras comarcas atuam nessa terceira é lógico que não é corriqueiro que isso aconteça mas há por exemplo um precedente no Ministério Público Estadual de promotores de justiça da improbidade estadual que atua inclusive da justiça federal como parte com base no artigo terceiro e isso nunca foi impugnado só existe uma única vara no Espírito Santo que julga improbidade administrativa da comarca da capital agora sim mas assim eu volto a dizer e na comarca de Serra pode ser a vara daquela comarca não a Serra faz parte dessa mesma comarca na verdade a Serra faz parte da comarca da capital isso é um outro argumento para que eu possa falar em Vitória Serra não é uma comarca não é uma divisão distrital da mesma comarca é isso que eu não tinha entendido eu achei realmente o debate um pouco confuso e não me sinto seguro e gostaria de antecipar um pedido de vista perfeito vista conjunto senhor presidente perfeito bom então proclamo senhor presidente pois não gostaria de antecipar meu voto mas antes de fazê-lo pois não eu queria levantar uma questão que me foi levantada por um advogado do estado do Rio de Janeiro questionando o seguinte achei bastante já que entrou em vigor o regimento interno e aí o senhor secretário-geral me consultou acerca da indignação do advogado do Rio que achei pertinente e até a crítica que fiz ao AB hoje foi com base na crítica que ele também fez ao conselho crítica legítima diga-se de passagem no estado democrático de direito isso é absolutamente legítimo que uns critiquem aos outros muito bem mas ele dizia aquele advogado do Rio de Janeiro que não me lembro o nome agora ele achava injusto que aqui no conselho o relator tivesse por exemplo uma hora para expor o seu voto e depois para explicar e a parte interessada apenas 10 minutos me lembra até um programa conhecido na televisão se vira nos 30 quer dizer o relator vem com toda a carga não digo carga boa ou má mas a carga do seu entendimento e a parte tem apenas 10 minutos para se contrapor a isso creia que nós pudéssemos estabelecer quem sabe um prazo também equitativo entre a possibilidade do voto do relator e da defesa que é feita porque eu não acho que isso seja justo pois bem e por outro lado também eu quero fazer coro com o que o conselheiro Almino disse se ele critica muito o ministério público e concordo com algumas das críticas que ele faz é o seguinte uma das grandes garantias do ministério público sim o ministério público todas as suas vicissitudes são dele muito bem muito bem mas então dos grandes avanços que o ministério público teve em 1988 exatamente os princípios da independência funcional da unidade e da indivisibilidade e eu isso é o grande avanço que o ministério público teve e eu temo que exatamente essas garantias tão importantes para a cidadania que descaracterizem e que enfraqueçam o ministério público na medida em que nós membros do ministério público valorizamos muito mais a independência funcional do que a unidade muitas vezes o meu pensamento porque eu sou porque eu tenho independência funcional o meu pensamento ao atuar numa ação despreza tudo o que a instituição fez às vezes eu um promotor de justiça substituto me entendo mais conhecedor do assunto do que o procurador-geral da república do que o procurador-geral de justiça e às vezes a minha instituição em uma determinada matéria atua sistematicamente de um jeito não que não possamos remorçar pelo contrário a gente pode evoluir sempre mas às vezes uma questão que já sabe vencida mas ainda assim algum colega insiste vai levando mais em conta a independência funcional do que a unidade neste caso mesmo me chamou a atenção se o ministério público brasileiro é uno e indivisível uno a não ser o da Fiat é algo que é um só quer dizer um só pois bem se o ministério público é uno por que razão em apenas uma ação entraram como lites consórcio o mpt o mpf e várias promotorias de justiça como notícia mas o ministério público não é uno como é que é possível o lites consórcio entre uma pessoa só se há unidade como é que nós vamos ter o lites consórcio de uma unidade pois bem então eu sou olha se o juiz é único porque ninguém propôs a mesma ação perante vários juízes por que que vários membros do ministério público tem que assinar uma ação só então eu quero dizer que eu sou contra isso mas o ponto principal não é esse o ponto principal é que nós nos esquecemos do princípio da unidade do princípio da indivisibilidade e ficamos apegados demais ao princípio da independência que temos que defender com muita clareza mas temos que ter o bom senso de analisar em cada caso nós que eu digo os membros do ministério público não este conselho os membros do ministério temos que ter um cuidado grande com isso temos que zelar com carinho temos que colocar o ministério público no colo e falar olha você é um menino novo jovem e nós temos que cuidar muito bem de você e não ficar olha eu penso assim eu penso assado e tal fazendo essas considerações adianto o meu voto por questão de coerência acompanhando o ilustre relator proclamo portanto o resultado após o voto do eminente relator pela improcedência do pedido anteciparam votos os conselheiros Almino Afonso pela procedência do pedido e o conselheiro Tito Amaral acompanhando o relator anteciparam o pedido de vista os conselheiros Alessandro Tramujas e Luiz Morena Presidente só me permita respondendo a observação feita pelo conselheiro Alessandro de que a discussão foi confusa eu quero dizer que as normas do ministério para o Estado são confusas realmente procurei explicar da melhor maneira possível aqui e há divergências aqui agora por outro lado eu queria acrescentar a vocês são quase 17 horas e até agora só eu relatei fato processo aqui eu queria que designassem outros relatores para distribuição equânime de trabalho aqui aproveito a colocação de vossa excelência para dizer que evidentemente sem desconsiderar a complexidade dos assuntos a relevância que são submetidos a esse conselho mas hoje nós estamos eu diria numa situação pior do que nunca quer dizer nós estamos aqui às 16h47 com apenas dois processos julgados só sustentação oral nossa sustentação oral ah sim porque isso é o pedido de vista e nós temos mais seis sustentações orais então eu faria um apelo dramático mesmo pedindo a colaboração das senhoras e senhores conselheiros nós precisamos de alguma forma sintetizar os nossos os nossos julgamentos porque a situação a pauta está aqui gigantesca pois é alguma coisa de precisamos trabalhar nisso eu lembro que já está inteiramente disponível aí a sessão eletrônica então é preciso que nós nos utilizemos disso mas para não perder mais tempo vamos ao item seguinte da pauta e não é conselheiro Mário da relatoria de vossa excelência vossa excelência conselheiro Luiz Moreira falar preferência em razão da idade para o item 24 é isso o item 24 da pauta é o processo administrativo avocado número 1857 de 2010 da relatoria da conselheira Thais Ferraz requerente conselho nacional do ministério público requerido o ministério público do estado do Amazonas a situação do julgamento é a seguinte após o voto da relatora no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e julgar procedente o pedido e do voto divergente do conselheiro Almino Afonso para acolher a preliminar de nulidade pediu vista o conselheiro Luiz Moreira antecipou seu voto o conselheiro Lázaro Guimarães acompanhando a relatora meu presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros a questão aqui eu vou trazer acato a sua recomendação farei muito rapidamente é muito singela diz respeito se a falta de intimação do defensor regularmente constituído importa em nulidade ou anulação essa que é a questão eu recebi o processo na sexta-feira agora então de modo que eu não tive tempo de fazer um voto escrito por isso farei oralmente muito rapidamente oral e rapidamente eu entendo senhor presidente que a instrumentalidade das formas no caso uma exigência ou o descumprimento a um preceito fundamental que é a da ampla garantia de defesa não pode ser relativizada nem pode ser consertada por se tratar de algo nulo nulo de pleno direito então eu vou cindir a questão vou aqui apresentar o voto vista dizendo o seguinte se tratou tratou-se de um processo de avocação pelo qual o conselho delibera sobre se o PAD eventualmente tramitará aqui ou na instância originária então não se trata simplesmente de um ato potestativo mas de um ato de deliberação cuja participação do defensor é fundamental para influenciar o voto estou aqui me referindo a uma argumentação utilitária simplesmente a participação do advogado de defesa é fundamental para primeiro defender os direitos daquela pessoa que tem aqui em tramitação o processo de avocação isso do ponto de vista utilitário mas do ponto de vista dos direitos a instrumentalidade das formas não pode prosperar sobre uma garantia fundamental razão pela qual eu declaro na perspectiva da preliminar a nulidade do feito para que o feito retroaja ao processo de avocação em que com a presença do advogado o Conselho Nacional do Ministério Público terá a oportunidade de deliberar sobre se é o caso de haver ou não avocação razão pela qual eu sigo a divergência inaugurada pelo Conselheiro Almina Afonso decretando a nulidade do feito é como voto na parte para eliminar seu presidente perfeito bom vamos vamos ah pois não talvez Conselheiro Taís possamos realmente como já temos dois votos divergindo e acolhendo para eliminar a nulidade num primeiro momento ficarmos nessa questão da nulidade e aí votaríamos sobre isso é sobre isso que eu gostaria de falar senhor presidente eu tenho uma interpretação em relação ao princípio da instrumentalidade das formas um pouco diferente da interpretação dada pelo conselheiro Luiz e me basei numa doutrina que sempre utilizei que é gaúcha do processualista Galeno Lacerda que faz uma distinção entre as nulidades e as anulabilidades e faz uma distinção entre os dois tipos de nulidade a nulidade relativa e a nulidade absoluta como é que ele faz a distinção ele diz assim um ato é anulável ele não é nulo ele é anulável quando se viola uma norma de caráter dispositivo que cria uma mera faculdade portanto não é o caso de uma intimação nós não temos a faculdade de intimar ninguém nós temos o dever de intimar e nós estamos diante de nulidade e não de anulabilidade quando se viola uma norma de caráter cogente o que é uma norma de caráter cogente ela estabelece um dever ou ela estabelece uma proibição não é uma faculdade ou é um dever ou uma proibição portanto estamos diante de uma nulidade resta saber se é uma nulidade relativa ou absoluta porque o regime jurídico de um e de outro são diferentes Galeno Lacerda faz a seguinte proposta será uma nulidade absoluta quando a norma que foi violada ela tiver por objetivo a proteção do interesse público e será uma nulidade relativa se a norma violada tiver por objetivo a intenção o interesse da parte a proteção do interesse da parte aqui não é uma coisa que eu digo é uma coisa que vem dessa doutrina inclusive o exemplo que se dá de nulidade relativa é justamente a situação da falta de intimação o dever de intimação existe no interesse da parte essa é a doutrina que eu procuro adotar e entendo que aqui se aplica na medida em que eu classifico essa nulidade porque de fato houve lá atrás esse problema lá na avocatória nós estamos aqui no PAD eu volto a dizer a avocatória foi julgada anos atrás em 2010 se não me engano final de 2010 o regime jurídico de uma nulidade relativa exige a demonstração do prejuízo eu posso decretar de ofício se eu verificar que houve um problema mas eu preciso ter o prejuízo e é aqui que eu me prendo qual o prejuízo para a parte do conselho ter avocado o procedimento é isso que eu insisto nós estamos aqui até agora ninguém discutiu nada a respeito da culpabilidade ou não nós estamos apenas em uma questão de discussão sobre a nossa competência ou sobre a competência da origem e eu estou aqui entendendo que este problema que aconteceu lá atrás não é causador de prejuízo a justificar que se perca tudo o que aconteceu nesse processo administrativo disciplinar desde então então é com base nisso que eu decido mantenho o meu entendimento anterior até me penitencio por talvez não ter sido mais explícita quando fiz quando fiz o meu voto mas agora faço essa apresentação até para justificar porque que entendo que nós devemos prosseguir e julgar o mérito do processo administrativo disciplinar lembrando para aqueles que não lembram do que aconteceu que mesmo na vocatória mesmo na vocatória a servidora foi intimada e foi intimada pessoalmente o problema foi não ter acontecido a intimação do advogado por ocasião da sessão de julgamento isto de fato não aconteceu mas a servidora foi intimada e foi intimada pessoalmente e nós trouxemos tanto eu nesse procedimento como o conselheiro Lázaro no que foi julgado anteriormente uma quantidade bastante expressiva de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que em casos tais quando a própria parte interessada é intimada pessoalmente não é caso de se decretar sequer a nulidade portanto com essas considerações eu reafirmo o entendimento que apresentei na última sessão conselheiro Adilson Gorgel pois não pois não quais foram as razões que ensejaram o meu pedido de destaque para preliminar e abrir divergência o regimento interno diz expressamente que naqueles processos que resultar resultarem sanções disciplinares que puderem resultar em sanções disciplinares a intimação deverá seguir o rito do procedimento administrativo disciplinar ou seja se nós não tivéssemos avocado o procedimento que se encontrava tramitando no Ministério Público na estante de piso lá do Amazonas não chegaremos jamais a conclusão que se chegou no mérito a eminente conselheira Thaís qual seja de se aplicar uma sanção disciplinar então nessa hipótese é obrigatório a intimação não só da parte mas do senhor advogado dentro do princípio consagrado na Constituição de que é assegurado o âmbito direito a defesa com todos os meios de provas inerentes um dos meios da defesa produzir é a defesa técnica se a qual nós não podemos prescindir então quando abrir a divergência foi fundamentado no regimento interno no artigo 92 e seguintes que trata exatamente da obrigação e do dever deste conselho ao proceder o exame de processos que possam resultar em sanções disciplinares de se aplicar a intimação pessoal do defensor o princípio aqui trazido pelo eminente conselheira Thaís que decorre do direito francês para não leter sangrifos não se aplica ao caso por quê? porque houve sim prejuízo evidente à defesa porque não se presume o prejuízo à defesa sem que a defesa possa se manifestar de forma técnica então mantenho a minha divergência nesse sentido agradeço a vossa excelência e colho o voto do conselheiro Adilson Gorgel quanto a que é preliminar excelência eu peço venha a conselheira Thaís porque eu vou pelo seguinte eu já afirmei entendimento quanto ao mérito da questão mas pode ser que o advogado possa modificar o meu entendimento então em nome do princípio da ampla defesa pode ser que ele tenha alguns dados novos para trazer aos autos do processo que a questão realmente é bastante difícil de defesa mas mesmo assim em nome da ampla defesa eu acompanho a divergência do conselheiro Almino perfeito pois me permite seguir a ordem natural e só me antecipo aqui em algumas considerações ao plenário a primeira delas é de respeito a uma interpretação e não estou aqui fazendo nenhum contraponto a posição do conselheiro Almino Afonso que já se expressou nesse sentido e eu respeito essa posição é que eu tenho alguma preocupação com a interpretação que possamos dar a essa nova norma regimental segundo a qual aqueles processos que puderem resultar em aplicação demandam intimação pessoal a quais processos estamos nos referindo ao processo de abertura do PAD não a sindicância não a vocação não mas ao próprio processo disciplinar porque é neste processo e apenas neste processo que pode resultar uma penalidade ou revisão de processo disciplinar sim 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 é verdade mas digamos assim originariamente então essa é uma primeira ponderação que faço que digamos uma interpretação muito larga daquele dispositivo talvez contrarie o interesse que nós tínhamos em fortalecer a ampla defesa no processo no qual poderá ao fim do qual poderá resultar uma penalidade esse é um primeiro ponto uma segunda observação que faria é o seguinte neste caso o conselho nacional decidiu um pedido de avocação quando foi essa decisão da avocação em 2010 2010 eu por exemplo não estava aqui no conselho nacional posso enfim ter algumas reservas em relação a essa decisão agora veja essa decisão foi tomada ela produz seus efeitos ela transitou em julgado na primeira oportunidade me desculpe pois não pois não na primeira oportunidade na primeira oportunidade é que as unidades devem ser ruídas e o advogado sem tomar conhecimento somente a parte tendo tomado conhecimento ele teria condições de como um passo de mágica saber que foi preterida uma das solenidades exigidas para o devido processo legal lembrando que ela foi intimada nós poderíamos esse mesmo pessoalmente esse mesmo discurso poderia se dar então em relação a terceiros interessados veja a meu modo de ver respeitosamente me parece que aquela decisão discutir a vocação rediscutir não há uma relação de continuidade processual em relação a vocação salvo salvo para dialogar para dialogar se você se permite por favor é que o o ato de avocação não é um ato protestativo qualquer depende da liberação esta deliberação ela foi maculada pela ausência do defensor e nesse caso aqui até onde eu percebo nós não podemos nós não podemos estabelecer um primado da atuação estatal em detrimento do privado do ente privado ora é o estado que tem que se desencubir das obrigações quando pratica é é ato cogente não é a parte a parte ela tem ante o poderoso estado apenas a si e ao seu defensor veja bem o que é que nós temos aqui nós temos uma instituição poderosa nós temos uma instituição poderosíssima financiada pelo estado portanto financiada pela sociedade que são os cidadãos e os cidadãos criam um estado leviatã ora o direito e as garantias fundamentais desses cidadãos eles não podem ser relativizados por argumentos de utilidade não é porque todo o processo já foi feito todo não é porque o estado se desencumbiu de uma obrigação que este desencumbir deve ser conjugado em detrimento do cidadão é o estado que tem a obrigação de cumprir rigorosamente as normas e estas normas que estabelecem a obrigatoriedade do defensor sequer dela participou o representado vossa excelência vislumbra uma relação de continuidade entre a vocação como se eu sem a aprovação do sem a vocação não haveria pade eu de minha parte excelência eu de minha parte eu de minha parte aqui mas aqui eu de minha parte eu de minha parte entendo que aquela decisão é uma decisão autônoma ela produziu seus efeitos o advogado diante de uma nulidade absoluta de uma nulidade algo grave no processo poderia recorrer por exemplo ao poder judiciário nós aqui instituímos agora um processo de revisão das nossas decisões que não havia no conselho o novo regimento consagra esse procedimento de revisão o que me de algum modo me deixa um pouco apreensivo eu poderia dizer assim é que dois anos depois ou três anos depois tornemos a discutir uma decisão tomada pelo conselho nacional do ministério público o par de realizados toda exato enfim eu só eu só eu só eu só faria essa essa ponderação para mim tomada a decisão da vocação cabe o conselho instruir nulidade surgirem no processo de pois não mais uma vez a questão do processo de avocação é justamente porque é a deliberação no processo de avocação que possibilita a tramitação neste conselho do processo administrativo disciplinar é ela que está viciada então veja a vossa excelência nós não podemos estabelecer o ônus para o particular a falha então quando nós argumentamos que o particular que não foi corretamente intimado ele pode recorrer ao judiciário nós estamos punindo o cidadão pelo erro do estado ora é o estado que cometeu uma irregularidade entre aspas é o estado que não se desincumbiu da obrigação de intimar o advogado e agora esse mesmo estado que não se desincumbiu dessa obrigação ele também imputa ao cidadão a obrigação de ir ao judiciário para anular um erro que é próprio a atuação estatal veja bem se não tivesse havido a vocação não haveria pade aqui então quando se trata argumentação aqui conselheira Thaís a minha é singela diz o seguinte como a questão é de nulidade a conselheira Thaís não entrou nesse ponto é um argumento pela falta de prejuízo eu só enfim só para dizer o seguinte você não está divergindo de mim mas não estou divergindo de você estou discutindo o argumento o que é que eu estou dizendo que nós não podemos relativizar o direito de defesa criando um estado autopoético fechado em si mesmo como se ele não tivesse de prestar um serviço à sociedade que o instituiu e o mantém então nós estamos a estabelecer um estado leviatã como queria Hobbes ou seja a sociedade cria o estado o dota das condições que convenhamos quando o estado atua como acusador há um verdadeiro desequilíbrio em prol desse estado é por isso que para restabelecer o equilíbrio que se estabelecem os direitos e as garantias fundamentais dentre elas o direito de o cidadão ser assistido em juízo por um defensor e isso não se pode relativizar porque senão o que nós vamos fazer vamos argumentar ad infinito então quer dizer que nós vamos dizer o seguinte porque nós teremos prejuízos porque o conselho ou outro órgão já passou já transitou em julgado já fez isso isso gerou custos nós vamos mais uma vez onerar o cidadão eu entendo nesse caso aqui reiterando a posição que o processo e o processo de intimação as regras esses esses instrumentos eles servem a efetividade das garantias fundamentais e não o contrário porque senão nós vamos argumentar passar a estabelecer escusas para vícios cometidos porque o não cumprimento de determinados direitos gerarão prejuízo ora mas prejuízo para quem nós não podemos também apelar a um conceito etéreo para não dizer metafísico de interesse público o que significa interesse público interesse público que significa ultrapassar as garantias fundamentais o público aqui não se conjuga não se conjuga em contradição com os direitos dos cidadãos era como se nós tivéssemos duas instâncias os direitos fundamentais do cidadão da pessoa concreta e pretensos direitos públicos que seriam inclusive carentes de um intérprete autorizado para dizer quem é o interesse pois não as posições tão tão bem abalizadas tão bem fundamentadas do ilustre conselheiro eu talvez tendesse a acompanhá-lo nesse brilhante raciocínio não fosse o fato da própria natureza do processo de avocação o processo de avocação por si só ele não impõe nenhuma restrição de direitos ele apenas desloca a autoridade responsável pela apuração do fato não vamos supor que nós ao avocarmos seremos a priori mais drásticos mais ou menos severos em relação à instância anterior se vossa excelência você me demonstrasse que a vocação por si só geraria violação de direitos potencialmente eu realmente me sentiria muito em estado acompanhá-lo mas a natureza desse processo ela por si só tem uma neutralidade partida apenas o conselho entende por uma razão ou outra deva julgar essa e é uma e é uma prerrogativa constitucional do conselho nacional enfim é só para só para então quanto a essa natureza autônoma do processo de avocação ora se o processo de avocação prescindisse da aplicação de direitos fundamentais ele não careceria não não estou atribuindo a vossa excelência eu estou argumentando só em tese eu sei mas o que eu estou a dizer estou dizendo o seguinte o conselho ele estabelece um rito próprio para tramitações não é de pades para que os pades que transitam que tramitam em instâncias diversas possam tramitar aqui e mais o conselho exige deliberação deliberação foi justamente no momento da deliberação de se o processo aqui tramitaria ou no caso concreto em Manaus em Manaus do Ministério Público do Amazonas ou aqui é que há o vício o seguinte conselheiro Fabiano vossa excelência concluiu conselheiro Mário Bonsalha como vota vossa excelência em que momento foi feita a alegação de nulidade pelo advogado aqui na defesa em tribuna ou no momento anterior eu veja eu queria saber exatamente qual foi a primeira oportunidade que ele se manifestou nos autos que a defesa técnica se manifestou nesses autos e se nessa oportunidade fez a alegação de nulidade eu vou levar em conta essa circunstância isso eu posso fazer enquanto ela olha enquanto a conselheira Thais olha eu posso apenas fazer uma breve intervenção os autos a conselheira Thais já está respondendo quando eu tomei conhecimento acerca da que houve um julgamento foi quando a comissão já estava em Manaus eu pedi eu juntei eu pedi uma certidão acerca eu pedi para que o conselho nacional do MP me enviasse esse julgamento para que eu tivesse oportunidade de tê-lo conhecimento pedi uma certidão dizendo que eu não fui intimado e pedi anulidade inclusive de todo o procedimento no primeiro momento que a comissão compareceu a Manaus eu não fui atendido eu não fui respondido até hoje a outra oportunidade foi nas alegações finais depois de o conselho continuar enviando os membros do Ministério Público lá para dar continuidade a esse PAD já avocado eu continuei reclamando pedindo inclusive cópia dessa decisão que foi deliberada isso é questão de fato Conselheiro Thais já tem Conselheiro Tito então enquanto Sr. Presidente apenas para para reforçar o que o Conselheiro Luiz Moreira diz sobre a questão da vocação ser um procedimento ou um processo autônomo é o seguinte eu falo assim olha não mas de todo jeito iria instaurar o PAD mesmo nós já estamos porque o Conselho é chamado a deliberar se fará a vocação ou não portanto se o Conselho pode dizer que será feita a vocação ou não o advogado precisa necessariamente ser ouvido porque senão nós já estamos pressupondo não de todo jeito nós vamos a vocação para que ficar ouvindo advogado quer dizer então o advogado deverá vir e comparecer a todos os atos do processo exatamente para mostrar as suas razões e o Conselho então livremente deliberar se avocará o processo ou não porque nós não podemos trabalhar aqui no Conselho com a possibilidade de que exista qualquer matéria a ele submetida já pré-julgada já pré-resolvida resolvida e se for para o advogado vir aqui apenas fazer um papel de enfeite ou crescer o seu currículo por ter atuado perante o Conselho melhor acabar com isso perfeito não o advogado não ter sido ouvido no processo de avocação como disse o conselheiro Luiz Moreno ah não mas depois nós vamos reapreciar a matéria não nós vamos reapreciar a matéria se o Conselho após ouvir a parte interessada deliberar pela vocação ou não apenas obrigado senhor presidente e aí Obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui o registro dos trabalhos da comissão, quando esteve em Manaus, onde foi feito um registro a pedido do advogado, o doutor Rubenito Cardoso da Silva, requereu a consignação de que não irá permanecer na oitiva da senhora Lídia, por sua cliente não foi regularmente intimada e que não comparecerá em nenhuma audiência o ato deste processo, enquanto não for anulado o julgamento que resultou na vocação do presente processo administrativo. Foi este o momento que você recebeu. Isso foi 9 e 10 de maio de 2012, na sede da Procuradoria da República do Estado do Amazonas. De qualquer forma, eu insisto que, ainda que não tenha vindo, a sua cliente foi intimada. Portanto, com certeza, ciência de que o julgamento teria acontecido, ele poderia ter tido pela própria cliente. Isso é o que se afirma. Então, é a informação que eu tenho nos atos. Outra informação anterior. Bom, conselheiro Mário, Vossa Excelência. Presidente, eu diria que essa matéria, ela me parece complexa. Conselheiro Mário. Pois não. Tem um outro momento anterior aqui, um termo de oitiva de testemunha, aos 25 de julho de 2012, em que o doutor Rubenito comparece, participa da oitiva, mas não registra. Foi anterior. Então, assim, a primeira manifestação formal, efetivamente, devidamente formalizada nos autos, com todo o requerimento de que fosse anulado, vem com as alegações finais. Doutora, com licença. E aí, antes das alegações finais, ele transcreve o momento em que houve 9 e 10 de maio, desculpa, foi 9 e 10 de maio daquele ano de 2012. Então, ele se manifesta durante uma oitiva de testemunhas lá no Amazonas, onde se registra naquela data, naquela oitiva, que ele não permaneceria ali enquanto não fosse anulada à vocação. Então, ali, 9 e 10 de maio, pelo menos aqui, por enquanto, é o que eu encontrei da manifestação dele. Uma audiência 9 e 10 de maio. Não, eu disse que é anterior, mas não é. Agora estou vendo. Uma é 9 e 10 de maio, a outra é julho. Na de julho, ele não reclama. Ele reclamou anteriormente. Na 9 e 10 de maio de 2012. Havia sido a primeira audiência realizada. Você pode esclarecer a matéria de fato? Como eu digo, foi a primeira audiência que a comissão compareceu lá. Eu pedi que fizesse um registro separado, separado e pedir providências ao conselho. Anterior a essa de maio? Anterior a todas elas, anteriores a elas. Aí, depois, teve essa outra, em deferência aos rapazes que foram lá, eu peguei, aí eu fiz a outra reclamação. E eles continuaram comparecendo, dizendo, doutor, nós não temos competência para anular isso, nós só estamos atendendo uma decisão do conselho de comparecer aqui. Portanto, o que V. Exª afirma é que foi na primeira... Na primeira oportunidade. Na primeira reunião da comissão lá em Manaus, V. Exª, nesta primeira reunião, já ligou. Exatamente. Aí, depois, eles continuaram comparecendo. E eu peguei e registrei. E, na outra oportunidade, ele pegou e disse, doutor, vamos aguardar o que o conselho vai dizer. Mas nós já passamos para o senhor doutor Ataís. E eu nunca fui responder. Agradeço a V. Exª. Agradeço a V. Exª. Conselheiro Mário. Confirmar, então, tem um termo de consignação nos autos desse pedido durante uma das idas da comissão a Manaus. Um termo de consignação nos autos a pedido do doutor Rubenito, onde ele afirma que não foi intimado na vocação e que, portanto, não comparecerá nos autos. Isso é nove dias do mês de maio de 2012, na sede da Procuradoria da República, no estado do Amazonas. Esse é o registro que eu tenho. Conselheiro Mário Gonçalves. Eu quero dizer que a conselhão é, me parece, concreta. Eu parto aqui de uma... Levo em conta, inicialmente, uma comparação com o que se verifica no âmbito do processo criminal, em que a defesa técnica é exigida por força de lei. Ninguém pode ser acusado, processado criminalmente, sem ser assistido por um defensor técnico se focar no defensor dativo. No âmbito do processo administrativo disciplinar, a defesa técnica não é exigida. Tanto assim que a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal se estabelece. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende à Constituição. Então, aqui estabelece-se uma importante diferença. A questão que se coloca, todavia, é, em havendo defesa técnica por advogado no âmbito do processo administrativo e não se verificando sua intimação, o que fazer? No caso, ficou assentado que, no julgamento do processo de avocação, não houve a intimação do advogado, apenas da requerida. A notícia da alegada nulidade foi registrada no processo, já no processo disciplinar, a pedido do advogado, por ocasião da primeira audiência de oitiva de testemunhas realizada nos autos. Eu quero dizer que, em princípio, fica, diante de tal circunstância, atestada a boa fé do advogado ao fazer a aguição, não tendo, você podendo afirmar, pelo menos com base em prova de autos que tenham sido guardado, uma nulidade para uso oportuno. Tenho dúvida se a ausência de manifestação técnica geraria nulidade. Tenho dúvida. Mas, em havendo, em sendo o acusado, o requerido, assistido por defensor técnico, os autos de um procedimento de natureza administrativa, parece plausível a ideia de que o diretamente interessado, de que o requerido possa, por assim dizer, deixar até de acompanhar mais atentamente o procedimento, confiando que seu advogado constituído o fará. E seu advogado não é intimado, sobrevém, vejo isso. As questões suscitadas pelo conselheiro Fabiano me sensibilizam. Decretar uma nulidade num procedimento julgado já há dois, três anos e com trânsito em julgado parece algo, a essa altura, inoportuno. Mas eu não consigo, de qualquer maneira, superar as dificuldades apontadas, advindas, com a não intimação do advogado. Diante dessa situação, eu que diria limítrofe, eu me inclino, neste momento, senhor presidente, a acompanhar a divergência para reconhecer a nulidade do julgamento daquele procedimento de avocação. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, concordo que a questão é muito difícil mesmo. Ambas as posições têm argumentos que foram expostos aqui em profundidade e relevantes. Mas, nesse caso, me chamou a atenção que a decisão pela abertura do PAD já estava tomada. Foi esse próprio conselho que determinou que fosse aberto o PAD. Invocado. Primeiro aberto. Numa ocasião anterior. Foi aberto lá, na origem. Por ordem de um julgamento aqui do conselho. Então, essa segunda ocasião, esse procedimento onde o advogado deixou de ser intimado, é o procedimento de avocação apenas. E aí, eu acho que a conselheira Thais tem razão no sentido de falar da questão do prejuízo, até porque o regimento interno fala da necessidade de intimação pessoal nos procedimentos onde há imposição de penalidade. Não é o que acontece com a avocação em si. O PAD já existia. O que se discutia é se o PAD seria julgado na origem ou se o PAD seria julgado aqui no CNMP. Então, em razão desses argumentos, eu voto com a relatora. Perfeito. Conselheiro Jarba Soares. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero enaltecer a dedicação à combatividade do ilustre advogado, que ontem à noite, até na garagem, me abordou sobre esse tema. Fizemos reunião na garagem do prédio. Desculpa, até a excelência. Foi um prazer para mim. E também quero dizer que me impressionam muito os argumentos do conselheiro Almir Afonso e as lições aí do professor Luiz Moreira. Realmente, não se trata nem de prerrogativo do advogado. Direito à parte. Essa intimação. No entanto, os argumentos da conselheira Cláudia são bastante convincentes, no sentido que a instalação do procedimento disciplinar já havia sido determinado pelo conselho e que essa decisão não houve nenhuma contrariedade nesse sentido. De forma que eu entendo realmente que a vocação é quase que uma prerrogativa do conselho nos termos do artigo 130A da Constituição, que o interesse público é subjacente. Então, a parte terá total oportunidade de se defender no momento oportuno, da forma que o regimento interno prevê, e não verifico aqui, no caso, especificamente, esse prejuízo que está se tentando demonstrar nesse momento. Dessa forma, acompanho o voto da relatora, mas, sobretudo, considerando os adminículos trazidos pela conselheira Cláudia. Senhor presidente, uma questão de fato acerca da premissa que foi utilizada pelos dois julgadores. Eu posso esclarecer? Foi exclusivamente matéria de fato. Por favor, sobre esses dois argumentos aqui. É uma questão de fato. Não é argumento, é sobre fato. Sobre os fatos, tudo bem, perfeito. Não foi o Conselho Nacional que pediu para abrir o processo contra a dona Helena. Foi um inquérito administrativo lá em Manaus envolvendo o doutor Vicente Cruz. Desse inquérito administrativo foi instaurada uma portaria, 475 de 2008, deve ser a primeira folha dos autos, e dali que foi instaurada. Então, foi o próprio Ministério Público que instaurou o procedimento administrativo por ordem do Ministério Público Estadual. Não foi daqui, não, à ordem, porque não tinha ainda julgado nenhum processo do doutor Vicente. Essa é a questão de fato. Então, essa premissa foi... Está equivocada. De qualquer forma, já existia um PAD, é isso? Não. Houve um PAD, houve um procedimento administrativo contra o doutor Vicente Cruz, desse procedimento administrativo que gerou a averigação e gerou o PAD contra a dona Helena, mas foi da instituição do Ministério Público Estadual da Amazônia, não por ordem do Conselho Nacional. Eu não posso ter me equivocado nesse ponto, mas a premissa continua porque já existia um PAD. Perfeito. Então, está esclarecido. Conselheiro Alessandro Tramor. Eu também... Está claro que, em que momento o advogado falou nos autos a primeira vez a respeito disso, ele faz uma reclamação em 10 de outubro de 2011 nos autos, já, pedindo para ser intimado, adoravante de todos os atos, enfim, pedindo que se registre o que aconteceu. E, então, foi em outubro de 2011 a primeira vez em que ele se manifesta nos autos, pelo que eu consegui localizar aqui. Perfeito. Conselheiro Alessandro. Também respeitando aí o posicionamento da divergência, mas, especialmente, as palavras aqui do Conselheiro Fabiano, realmente com relação à preocupação e o entendimento exatamente com relação à vocação, eu entendo realmente também que ela não enseja aplicação direta de pena. Então, acompanho a relatora com os suplementos da Conselheira Cláudia, do Conselheiro Jabes e do próprio Conselheiro Fabiano. Da mesma forma, acompanho quanto a preliminar a eminente relatora. Perfeito. Conselheiro Jefferson Coelho. Também acompanho a relatora, eu também acompanho a relatora, até pelos fundamentos da súmula vinculante nº 5. Conselheira Maria Esté. Senhor presidente, também acompanho a relatora, considerando não só os argumentos da relatora, mas também da Conselheira Cláudia Chaga e do Conselheiro Fabiano. Perfeito. Também eu acompanho a eminente relatora com os acréscimos feitos pelos conselheiros que, acompanhando, acrescentaram outros argumentos. E proclamo, portanto, o resultado que o Conselho, a maioria... Só preliminar, não é, presidente? É preliminar. Então, quanto a preliminar? O Conselho, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade, com divergência dos conselheiros. Aqui pela ordem, Almino Afonso, Adilson Gurgel, Mário Bonsália, Luiz Moreira e Tito Amaral. Bom, e vamos, então, prosseguir no julgamento com relação ao mérito. A Conselheira Thaís Ferraz votou pela procedência, não é isso? Eu peço vista, senhor presidente. Peço vista e explico a razão. Eu recebi os autos na sexta-feira à tarde. Pois é. Então, eu não tive condição de analisar o mérito da questão. Perfeito. Então, o Conselheiro Luiz Moreira, em relação ao... Pé de vista. E os demais aguardam? Perfeito. Então, um... Esse é o resultado provisório. Senhoras e senhores conselheiros, eu terei que me retirar e passo à presidência ao eminente Corregedor Nacional, Conselheiro Jefferson Coelho. Obrigado. 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 Senhora Conselheira Maria Ester. Com a palavra, Conselheira. Qual é o número? Bom. 423, 2013, o processo, item 168. Com a palavra, Conselheira. Trata-se de procedimento de controle administrativo em face de atos da Secretaria-Geral deste Conselho Nacional do Ministério Público, que teria gerado suposta ilegalidade na aplicação do anexo 2 da Lei nº 11.415, 2006, alterada pela Lei nº 12.773, 2012. A inicial foi encaminhada com mais de 100 assinaturas de servidores efetivos do órgão, argumentando em síntese que a administração do CNMP teria aplicado de forma irregular as disposições da Lei nº 11.415, 2006, promovendo verdadeira regressão na carreira dos servidores efetivos após as alterações promovidas pela Lei nº 12.773, de 2012. A irregularidade promovida pela administração do CNMP impediu que os servidores fossem atingidos pela redução do tempo de carreira de 15 para 13 anos, promovida pela Lei nº 12.773. Não houve respeito ao tempo de carreira de cada servidor nos termos do que dispõe o artigo 8º da Lei nº 11.415, 2006, ocasionando perdas financeiras desde janeiro de 2013. Não houve observância dos interstícios temporais fixados na Lei nº 11.415 para enquadramento dos servidores nas classes constantes do seu anexo 2. Houve quebra da isonomia de servidores, considerando que, por força do ato da administração do CNMP, servidores com três anos de diferença na carreira foram igualados no mesmo nível, inclusive com possibilidade da ocorrência de ultrapassagem na carreira. Edital para conhecimento de terceiros interessados e beneficiários do ato foi publicada as folhas 36, nos termos do que prevê o artigo 123 do regimento interno. Em estado a manifestar-se, a Secretaria-Geral deste CNMP encaminhou manifestação às folhas 41 barra 44, alegando em síntese que foram aplicadas corretamente as disposições da Lei nº 11.415, especialmente no que se refere aos seus anexos 1 e 2, reformados pela Lei 12.773. Houve mudança pontual no regime jurídico e nem existindo, portanto, direito adquirido nos termos do que prevê a jurisprudência do STF. A alteração promovida no enquadramento dos servidores não importou a ofensa do direito adquirido nem significou redução na remuneração. A folha 45 consta uma cópia da nota emitida pela Secretaria-Geral do CNMP, dando notícia do novo enquadramento dos servidores, e cópia da nova redação da Lei nº 11.415, 2006, extraídas, respectivamente, da intranet da instituição e do sítio eletrônico da Presidência da República. É o relatório, Sr. Presidente. Prossiga com o voto, conselheiro. Força do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 12.412, de 2011, enquanto não houve a lei própria, a carreira dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público é regida pela Lei nº 11.415, 2006. Nos termos do que restou constatado nos presentes autos, a Lei nº 11.415 foi alterada pela Lei nº 12.773, de 2012, no que se refere ao percentual da gratificação denominada GAMPO, fixando nova remuneração para os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, a Lei nº 12.773, sancionada em dezembro de 2012, produziu seus efeitos a partir de janeiro de 2013 e previu, em seu artigo 5º, a alteração do teor dos anexos 1, 2 e 3 da Lei nº 11.415, verbo, artigo 5º, os anexos 1, 2 e 3 da Lei nº 11.415 passam a vigorar na forma dos anexos 1, 2 e 3 desta Lei. O anexo 1 demonstra o escalonamento da carreira dos servidores e sua alteração objetivou a diminuição do número de níveis e, consequentemente, do tempo previsto para que cada servidor atingisse o final da carreira. Analisando seu teor, percebe-se que antes eram necessários 15 níveis para se atingir o topo da carreira. Com a alteração, diminuiu-se para apenas 13 níveis. Ou seja, além de fixar nova remuneração, a alteração promovida pela Lei nº 12.773 objetivou a diminuição do tempo previsto para cada servidor atingir a remuneração condizente com o nível final da categoria. Considerando, contudo, que não houve qualquer ressalvo ou regra de transição prevista pela Lei nº 12.773, permanecendo em vigor todas as regras atinentes ao desenvolvimento da carreira dos servidores. A esse respeito, destaco que o artigo 8º da Lei nº 11.415, de 2006, prescreve. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1º. A progressão funcional e a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado em terstício de um ano, sobre os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Parágrafo 2º. A promoção e a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado em terstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior. dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento a ação ou programa de capacitação oferecidos preferencialmente pelo órgão na forma prevista em regulamento. E, parágrafo 3º. A progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. Dessa forma, a progressão funcional e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto não sobreviver a lei própria regendo a carreira, se dará no momento da posse, com enquadramento no primeiro nível e o padrão, progredindo o nível a cada ano de efetivo exercício, obtendo a remuneração correspondente a cada nível. Nesse sentido, um servidor ocupante do cargo de técnico-administrativo, que hipoteticamente tenha oito anos de exercício, deverá estar enquadrado no oitavo nível da carreira, ou seja, no nível B8, nos termos do anexo 2 da tabela da lei 11.415, 2006. Ocorre que, ao interpretar a nova redação do anexo 1 da lei 11.415, a administração deste CNMP entendeu pela necessidade de reenquadrar os servidores em novas classes e padrões, levando em conta uma suposta correlação existente entre os níveis da tabela anterior com o atual, sem considerar o teor do artigo 8º da mesma lei. Assim se pronunciou a Secretaria-Geral deste CNMP e nota publicada na intranet, constante à Folha 45 dos Autos. Além dos novos valores dos vencimentos básicos, a lei número 12.773 traz os novos enquadramentos de classe padrão. A carreira possui agora 13 níveis e não mais 15. Os servidores serão enquadrados nessa nova classificação de acordo com a tabela anexa à lei. Apesar da mudança de nomenclatura, não haverá nenhuma redução salarial. Por exemplo, um analista que hoje se enquadra como classe A e padrão 5 será agora, com o novo plano, classe A e padrão 3. Apesar da mudança do número, a remuneração irá aumentar de 7.373,79 centavos para 7.963,69 centavos. De acordo com a tabela, aqueles que se enquadram como A1, A2 e A3 passam todos agora para a denominação A1, sem nenhuma redução no salário. Como se vê, a interpretação dada pela administração baseou-se na análise isolada do teor do anexo 1 da lei 12.773, sob a presunção de suposta correlação existente entre as tabelas anterior e atual. Percebe-se, portanto, que no entendimento da administração do CNMP, a despeito de ter cinco anos de exercício no cargo de analista e estar devidamente enquadrado no quinto nível da carreira A5, da carreira A5, este servidor hipotético foi enquadrado no terceiro nível da carreira, A3, desprezando-se, no mínimo, duas progressões legalmente conquistadas. Constata-se também, diferentemente do que alegou a Secretaria-Geral, que há para esse servidor hipotético uma perda financeira, por conta se enquadrado no quinto nível da carreira, de acordo com seu tempo de serviço e suas progressões, este servidor teria alcançado uma remuneração maior. Ainda a questão referente afronta o princípio da isonomia, considerando que servidores com diferente tempo de serviço foram enquadrados no mesmo nível da carreira, como é o caso de servidores com um e três anos de serviço que foram enquadrados no mesmo nível A1, sem qualquer distinção para o outro, mesmo este contando com dois anos de serviço a mais que aquele. Assim, de acordo com o ato da administração, não haverá qualquer distinção entre o servidor que acabou de tomar posse no cargo, sem nunca ter passado por avaliação de desempenho para fins de progressão, e o outro que está há três anos exercendo seu mistério, já tendo logrado duas progressões funcionais em manifesta afronta ao princípio da isonomia. Todos eles perceberão o mesmo vencimento, terão que galgar 12 níveis para atingir o último da carreira, ignorando-se que alguns já haviam obtido progressões nos exatos termos do seu estatuto jurídico. É como se se apagasse do campo fático os três anos de exercício dos servidores mais antigos, sem previsão legal expressa. Considerando, portanto, que a Lei 12.773, de 2012, não alterou a forma de desenvolvimento na carreira, não poderia ser desconsiderado o período já trabalhado. Não pode a administração simplesmente subtrair do servidor o tempo de serviço efetivamente cumprido e ignorar a aprovação funcional que ele já obteve. Entendimento contrário configuraria prejuízo ao servidor, afrontando o princípio constitucional da isonomia, tratando de maneira desigual aos servidores que se encontram sujeitos a regime jurídico idêntico, criando-se uma distinção não prevista em lei. Penso que a interpretação executada pela administração acabou por não observar as regras atinentes à progressão funcional dos servidores, ignorando os intertícios temporais e as progressões já consumadas, além de afrontar a isonomia igualando servidores com diferentes tempos de carreira. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado sobre a necessidade de observância dos intertícios temporais nas hipóteses de reenquadramento de servidores. Por outro lado, com sua antiorienta hermenêutica, o intérprete não pode se restringir a métodos isolados de interpretação. Esta deve se dar de forma sistemática e teleológica, examinando as regras no contexto do sistema constitucional e de acordo com as finalidades e objetivos da norma, determinando quais os pontos que a lei queria preservar. De tal forma, a nova redação dos anexos 1 e 2 não poderia ser interpretada de forma isolada, até porque o anexo da lei não extrai força normativa de si próprio, mas sim em conjunto com as demais regras relativas à progressão funcional e ao tempo de serviço, especialmente as previstas no artigo 8º da Lei nº 11.411, de 2006, que prevê a progressão anual dos níveis da carreira. Nesse sentido, entendo que a interpretação dada pela administração do CNMP foi contrária ao objetivo da alteração promovida pelo legislador, impedindo a eficácia da alteração sugerida legalmente. Digo isso considerando que um dos objetivos principais da alteração da Lei nº 12.773 foi a redução de níveis na tabela de progressão funcional de 15 para 13, propiciando que os servidores atingissem mais rapidamente o nível final da carreira e sua remuneração respectiva. Ou seja, seriam necessários 13 anos para que todos os servidores atingissem o final da carreira. Sobre esse aspecto, em informação de Folhas 41 e 44, a Secretaria-Geral do CNMP alegou que foi garantida a redução temporal para se atingir o final da carreira de 15 para 13 anos. Todavia, ao contrário do alegado, a forma como se deu o reenquadramento, reduzindo em dois níveis a maioria dos servidores e ignorando as progressões já consumadas, fez com que estes continuassem precisando de 15 anos para atingir o final da carreira. Impediu-se, portanto, que a alteração da norma tivesse eficácia para a grande maioria dos servidores do CNMP. Por outro lado, não havia na redação da Lei 12.773 qualquer ressalva ou restrição para a aplicação da redução do tempo e dos níveis de carreira a determinados grupos de servidores em detrimento de outros, nem como no legal para enquadramento de servidores sem considerar as progressões anteriores. Registe-se que, quando assim o quis, o legislador o fez de forma expressa. É o caso, por exemplo, da alteração para o da lei 10.476 de 2002, no antigo plano de carreira do MPU, em que o legislador expressamente determinou em seu artigo 4º que, para enquadramento dos servidores, fosse observada a correlação estabelecida no seu anexo 4. Tal observação não constou nas demais alterações da lei 11.415, ou mesmo nessa última promovida pela lei 12.773, de tal sorte que descabe ao intérprete criar restrições onde a lei não previu. Por tais razões, considero que o ato da administração do CNMP de reenquadramento dos servidores está em desacordo com as regras do artigo 8º da lei 11.415, de 2006, desrespeitando as progressões já consumadas e o tempo de carreira, ferindo a isonomia e causando prejuízo financeiro aos servidores atingidos. Nesse tarde, deve a Secretaria-Geral do CNMP promover o enquadramento regular dos servidores, de acordo com o tempo de efetivo serviço do número de progressões e promoções consumadas, ou seja, preenchendo os requisitos da lei 11.415, de 2006, para cada ano de serviço, para cada ano de serviço uma progressão, iniciando no nível A1, início da carreira, até o nível, até o limite de C13, fim da carreira, com pagamento da respectiva remuneração, nos termos do novo anexo 2, inserido pela lei 12.773, e dos limites orçamentários previstos, com efeitos financeiros retroativos à data da entrada em vigor da lei 12.773. Considerando, todavia, que a alteração da tabela dos anexos 1 e 2 ocasionou a repetida mudança de classe para alguns servidores, de A para B ou B para C, deve ser assegurado o prazo razoável, aqui fixado em seis meses, para sua adequação e respectiva comprovação dos requisitos previstos no artigo 8º, parágrafo 2º da lei 11.415, de 2006, e no respectivo regulamento, sem prejuízo dos efeitos financeiros retroativos, à data de entrada em vigor da lei 12.773, de 2012. Ante o exposto, julgo procedente o presente procedimento de controle administrativo, determinando a administração deste conselho que promova a retificação do reenquadramento dos servidores do CNMP, observadas as progressões já obtidas na carreira. Todos os efeitos dessa adequação, inclusive de ordem financeira, deverão retroagir à data de entrada em vigor da lei 12.773, atendidos os limites da lei ocementar em vigor. Por fim, nos casos em que a correção do enquadramento, hora determinada, quer retar mudança de classe do servidor, os efeitos retroativos desta decisão ficam condicionados à comprovação em um prazo de seis meses do preenchimento dos requisitos para mudança de classe. Artigo 8º, parágrafo 2º da Lei nº 11.415, de 2006. Como voto, senhor presidente. Há três inscrições, então vamos dividir o tempo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu vou ter que me ausentar, e, em razão disso, eu invocarei o parágrafo 1º do artigo 60, para antecipar o voto, e o meu voto não é contrário à defesa, as considerações, e eu gostaria de constar a vossa excelência se eu posso antecipar o voto com base no artigo 60, parágrafo 1º, que diz que os conselheiros poderão antecipar o voto. Então, senhor presidente, eu sigo a relatura, integralmente. De acordo, registrarei para os efeitos. Com a palavra... Vamos dividir o tempo, não é? Não, apenas para esclarecimento, houve uma reunião dos servidores, e nós deliberamos que somente eu iria falar para os servidores. Com a palavra. Tem respeito ao tempo de vossa excelência. Excelentíssimo senhor conselheiro Jefferson Coelho, presidente em exercício do Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa de quem saúda os eminentes conselheiros e conselheiras aqui presentes, eminente secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor José Adércio. A última vez que eu assumi uma tribuna para me dirigir a autoridades, cerca de quatro anos atrás, eu ainda estava sob a proteção do Estatuto da OAB, da imunidade concedida pelo Estatuto da OAB. eu não estava me dirigindo aos meus empregadores e eu não trazia nos ombros o peso das esperanças de quase a totalidade dos servidores de um órgão da Administração Pública Federal. De tal sorte que, antes de adentrar na discussão do mérito submetido à apreciação de vossa excelência, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva de que, como eu estou aqui também na condição de mensageiro, e não apenas de interessado, eventualmente, algumas teses que me foram passadas para serem defendidas poderão questionar o acerto ou desacerto de um ou outro ato praticado pela Administração do Conselho. E eu queria deixar claro que, em nenhum momento, qualquer manifestação nesse sentido faz referência a pessoas, a autoridades, a pessoa do nosso presidente, a pessoa do nosso secretário-geral. É apenas uma proposta de interpretação normativa, que é sustentada no plano das ideias e da interpretação normativa. Feitas as tais considerações, do ponto de vista jurídico, a questão não apresenta qualquer complexidade relevante. Basta uma simples ilustração comparativa, é suficiente para que se visualize a situação a que foi submetida, ou a que foram submetidos os servidores deste Conselho Nacional do Ministério Público, quando dá a tentativa da administração de aplicar os comandos trazidos pela Lei 12.773, de 2012. Se tomarmos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, eminente conselheiro Jefferson, V. Exª foi alçado, merecidamente, ao posto de Procurador-Geral do Trabalho, salvo engano, por falta de 95, e deve ter enfrentado questões relacionadas com o reenquadramento dos Procuradores do Trabalho, em razão da Lei Complementar 75, porque a carreira anterior estava dividida em três níveis, Procurador do Trabalho de segunda categoria, de primeira categoria, e isso Procurador-Geral do Trabalho. E, com a advento da Lei Complementar 75, a configuração foi remodelada e é do conhecimento de todos aqui. A pergunta que não cala, que é pertinente ao caso, ora submetido à apreciação de V. Exª, é que, independentemente do que foi disposto na legislação, na Lei Complementar 75, a administração do MPU tivesse reenquadrado os Procuradores de segunda e de primeira categoria como Procuradores do Trabalho, e não como foi feito na condição de Procuradores Regionais do Trabalho, tendo em vista que ambos atuavam perante tribunais regionais, se essa decisão, a despeito de não haver redução de subsídio, se essa decisão seria acertada. Ou, de uma outra forma, eminentes conselheiros Tito, Jarbas e Alessandro, uma situação em que uma promotoria de entrança intermediária eventualmente fosse reclassificada para a entrança inicial e o promotor titular da referida promotoria fosse, por um ato da administração, reenquadrado como promotor de entrança inicial, devendo galgar novamente todas as remoções, promoções, sob o argumento de que esse entendimento seria válido porque não teria havido redução de subsídio. E, numa última figuração, eminente conselheiro Fabiano, seria o correspondente à administração do Senado Federal resolver reenquadrar, por exemplo, os consultores legislativos, cuja carreira está prevista na Lei 12.300, e que tem uma carreira em que o nível inicial, o padrão inicial, se não me engano, 41, e vai até o 45, é como se a administração do Senado Federal pegasse um consultor legislativo que está enquadrado no padrão 43, 44, dois, três anos de efetivo exercício, e o reenquadrasse no padrão 41, e, como compensação, aumentasse o fator de 1,66 para 1,68 da gratificação de atividade legislativa, e, com isso, sustentasse o argumento de que, como não houve redução da remuneração, não haveria nenhum prejuízo, essa decisão seria acertada. Então, não há nenhuma diferença da situação trazida, submetida pelos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público à apreciação de vossas excelências. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, como bem colocado no voto da relatora, a administração, ao tentar cumprir o comando da lei, talvez, talvez não, em nenhum momento os servidores estão aqui apontando qualquer ato de equívoco espontâneo, ato de vontade, mas, talvez, por ter escolhido uma premissa equivocada, e qual foi essa premissa equivocada? A interpretação de que as duas tabelas que foram consignadas pelo legislador no anexo da lei de que elas guardariam uma correlação direta. Diferente do que costuma acontecer, as leis, quando alteram o enquadramento, elas trazem uma regra de transição. Isso não ocorreu aqui de maneira alguma. E por que não ocorreu de maneira alguma? Porque não houve alteração efetiva do regime. A carreira dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público é atualmente regulada pela Lei nº 11.415, de 2006. Essa lei, na sua redação original, estabelecia uma carreira com 15 níveis. Eram necessários 15 anos de efetivo exercício para que se alcançasse o topo da carreira. A partir do advento da Lei nº 12.773, de 2012, esse tempo de carreira foi reduzido para 13 anos. E, na verdade, uma simples leitura da lei, que é uma lei de três artigos, permite constatar que a lei, ela, de fato, implementou uma melhoria nas condições de trabalho dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso a partir de dois comandos muito claros. A lei reduziu o tempo de carreira e a lei estabeleceu um aumento da remuneração. E foi justamente na aplicação desses dois comandos que a administração se equivocou e conseguiu, de maneira paradoxal, a um só tempo, negar vigência ao artigo 8º da Lei nº 11.415, que é o artigo que regula o desenvolvimento na carreira e que permanece em pleno vigor, e, ao mesmo tempo, conseguiu impedir o acesso dos servidores aos benefícios trazidos pela lei. De fato, o que foi muito bem colocado no voto da conselheira relatora, se nós examinarmos em relação de causa e efeito, não apenas a causa padece de algum vício merecedor de ser corrigido, mas os efeitos acabam por ser extremamente danosos sob a perspectiva da quebra da isonomia. De fato, a quebra da isonomia que se apresenta aqui se manifesta em três aspectos. O primeiro deles diz respeito ao tempo de exercício efetivo para se alcançar o topo da carreira. Pela interpretação que foi dada pela administração, um servidor que hoje ingressa na carreira, ele vai levar 13 anos para chegar ao topo da carreira. Os servidores que já têm 3, 4, 5, enfim, já têm algum tempo de efetivo exercício, eles vão levar o tempo originário, vão levar os 15 anos para atingir o topo da carreira. E isso é uma quebra de isonomia que vai além, porque faz com que se dê tratamento isonômico a servidores em condições extremamente diferentes. Por exemplo, um servidor com três anos de carreira, já três anos de efetivo exercício, ele já foi aprovado em estágio probatório, ele já é um servidor efetivo, e ele vai ser equiparado a um servidor que acabou de ingressar na carreira. E isso também permite a ultrapassagem na carreira, como muito bem colocado no voto da eminente relatora. Um servidor que tomou posse em março, ele, há dois anos atrás, ele vai ser hoje promovido ao nível A2, no momento posterior ao tempo que será promovido um servidor que acabou de ingressar. A fim de não tomar o tempo de vossa excelência, de maneira exagerada, e considerando que os argumentos mais sólidos foram bem abraçados no voto da relatora, eu vou encerrar antecipadamente, não vou usar o meu tempo, e devolver a palavra e me colocar à disposição para o eventual esclarecimento. Obrigado. Eu agradeço. Conselheira Esté, alguma observação? Excelência, não observa. Alguma divergência? O conselho... Presidente, eu queria apenas fazer uma questão para o seguinte, está sendo questionado um ato da administração. Eu queria saber se a administração, não tem nada a dizer sobre o ato, se a administração está de acordo com o que se requer, e se não está, por que assim agiu? A administração está segura. Não, exatamente. Está segura agora com a decisão do plenário. Se a administração está de acordo, apenas para estabelecer o contraditório, afinal de contas. Mas está na cara. A administração está segura a partir dessa decisão. A administração está segura a partir dessa decisão. É, já. A administração, como vai? Manifestou nos autos. Com a relatora. Conselheiro Alessandro. Vou aproveitar também a oportunidade para reafirmar duas importantes competências deste plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Está prevista no artigo 5º do nosso regimento, que é o inciso 6º, que diz deliberar quanto à criação, transformação ou extinção de cargos e fixação de vencimentos dos servidores do seu quadro de pessoal, cabendo ao Procurador-Geral da República o encaminhamento da proposta. Então, essa questão de concurso é uma questão de plenário. Inciso 8º. Deliberar sobre o provimento por concurso público dos cargos necessários à sua administração, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Só gostaria de reafirmar realmente a importância dessas matérias serem trazidas ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Quanto ao processo em si, eu acompanho integralmente a relatora. Conselheiro Almino Afonso. Sr. Presidente, eu gostaria de voltar ao voto de minha relatora, cumprimentar o servidor Érico Vidigal pela brilhante sustentação que fez da tribuna, que, embora tenha atuado em causa própria, fez com muita isenção e representou com dignidade os interesses dos servidores da Casa. Acompanho integralmente o voto da relatora. O Conselho de Anonimidade decide nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Nós vamos fazer uma... Enquanto se prepara o vídeo do doutor Alessandro, eu vou dar a palavra à doutora Conselheira Thaís para que possamos analisar duas propostas de resolução. Conselheira Thaís, com a palavra. Senhores conselheiros, eu fiz distribuir a vossas excelências duas propostas de alteração de resoluções que tratam sobre inspeções, uma delas no sistema socioeducativo e a outra nas entidades de acolhimento institucional. São alterações pontuais na resolução 67 e na resolução 71, ambas fundadas nas mesmas razões. Por essas alterações, eu estou definindo as datas para a entrega dos relatórios, das inspeções, tanto pelos promotores, como também as datas de validação pelas corregedorias. Estamos definindo que as corregedorias terão amplo acesso ao nosso banco de dados, para poder gerar informações que vão influir na atividade dos promotores, na identificação das situações irregulares que precisam ser resolvidas nas unidades. E estamos definindo, em caráter excepcional... Atenção, vamos... Conselheira Thaís. Estamos definindo, em caráter excepcional, as hipóteses em que, verificada a regularidade em inspeção anterior da unidade socioeducativa ou da entidade de acolhimento familiar, a corregedoria local possa dispensar a inspeção bimestral, mantendo a obrigatoriedade das inspeções semestrais, pelo menos semestrais. Eu apresentei essa proposta aos corregedores, que a acolheram, e nós já definimos em que situações nós não dispensaremos as inspeções bimestrais e as inspeções trimestrais, no caso das entidades de acolhimento. Sempre que houver acontecer alguma irregularidade muito flagrante, como, por exemplo, estamos listando aqui excesso de ocupação, situação de tortura ou maus-tratos constatada na anterior, inexistência de plano de educação, as crianças, por exemplo, não estão matriculadas em entidade de ensino ou não estão cursando, no caso das entidades socioeducativas, os adolescentes, enfim, em algumas situações nós não dispensaremos as inspeções bimestrais, mas, atestada a regularidade nessas condições, as corregedorias locais, então, podem dispensar individualmente, por entidade, a visita bimestral, mantendo a obrigatoriedade do semestre. E por que fico tranquila em fazer essa proposta? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a obrigatoriedade das visitas, mas não estabelece a periodicidade, e, em relação especificamente ao sistema socioeducativo, fala em seis meses como prazo mínimo de reavaliação da situação dos adolescentes, e em seis meses também para reavaliar a situação das crianças e adolescentes que são vítimas de negligência ou abandono e que se encontram nas entidades de acolhimento. Então, nós estaremos atendendo a legislação e, ao mesmo tempo, estaremos racionalizando o trabalho dos promotores, porque a inspeção não é um fim em si mesmo. Ela vem, de fato, para constatar e para corrigir as irregularidades. Então, a minha proposta é de que seja aprovada. Eu estou propondo, inclusive, a dispensa do prazo regimental, porque as inspeções já estão acontecendo, e eu gostaria de já poder distribuir aos corregedores esse novo regramento para que isso possa acontecer já na inspeção que está prevista para o mês de maio, cuja entrega é feita agora, em junho. Então, se todos concordarem, eu gostaria que fosse dispensado o prazo regimental de tramitação para que nós pudéssemos, nesse momento, já aprovar as duas alterações. Auxilheiro Alessandro. Todos de acordo, não é? Todos de acordo. Eu ressalvo a minha visão do contrário. Por entender, quero salutar a presença do membro do Ministério Público, a presença fiscalizadora, nessas unidades de recolhimento de menores. Vai continuar. O espaçamento nas visitas não me parece que seja uma medida que vá contribuir para essa necessária vigilância do Ministério Público nesse estabelecimento. Com a devida vênia da relatora, já até antecipei a ela a minha posição, eu voto pela manutenção do sistema atual, ou seja, inspeções a cada dois ou três meses. Correto. Então, aprovado com o voto contrário do conselheiro Mário Bonsalho. É o item... Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, ator. Thaís, é só uma questão rápida aqui, presidente. Se me permite, eu estava aguardando para o melhor momento. O conselho já decidiu incorporar a Comissão de Acessibilidade à Comissão de Direitos Fundamentais, só que fez de forma improvisada, aqui na última sessão. Eu só estou sugerindo aqui um texto para ser publicado. Poderíamos aguardar para amanhã, que o conselheiro Luiz Moreira se ausentou. Não, eu já me levantei aqui para falar com a sua excelência, se ele estava de acordo, eu possa trazer. É só o seguinte, a resolução é... Só vem em regulamentais. Se quiser, eu leio, senão eu não preciso ler. Só diz o seguinte, o Conselho Nacional... Artigo 1º. A resolução 81-31-2002 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 20. A Comissão Temporal de Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público passa a integrar a Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos Fundamentais, mantendo a sua estrutura administrativa. Para fins de cumprimento pelo Ministério Público da União e dos Estados dos termos da Resolução 81-81 de janeiro de 2002, será criado, no âmbito da Comissão de Acompanhamento dos Direitos Fundamentais, o Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, que poderá ser desconstituído quando atingir o fim a que se destina. Artigo 22. Todos os âmbitos do Ministério Público da União e as unidades dos Estados, que ainda não informaram o endereço de suas edificações, especificando quais se encontram adequadas às normas de acessibilidade e quais devem ser adaptadas com base no roteiro base de acessibilidade encaminhado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, devem enviar tais dados a partir da publicação dessa resolução ao Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, integrante dessa comissão. É só mesmo para... Artigo 2º. O Conselho Nacional enviará esforço no sentido de constituir a Estratégia Nacional de Acessibilidade, com o objetivo de planejar e implementar a coordenação de ações e metas de âmbito nacional em matéria de acessibilidade, para cuja execução haja necessidade de conjugação articulada de esforços das diversas esferas do Estado. Isso está apresentando a proposta? É, porque houve a incorporação, já houve, já está decidido. É só para formalizar. Vai tramitar a proposta? Não, já foi decidido, eu só estou sugerindo isso aqui. Não havia um texto. Não havia um texto, eu só estou formalizando. Decidiu aqui que incorporaria. Já incorporou. Já incorporou, não é só mesmo. Mas é de o que... É que eu tenho outro segundo. É que, na verdade, é o seguinte, é uma coisa interna, é um arranjo interno, porque a comissão de direitos fundamentais foi incorporada, só que lá a comissão trabalha por grupo de trabalho, sabe? Então, essa comissão é muito especial, porque ela tem uma função diferente da comissão de direitos fundamentais, porque ela controla a Resolução 81, que é relacionada aos próprios do Ministério Público. Então, nós estamos só adequando a realidade interna. Sim, mas aí fala de estratégia, fala de... Não, é... Há outras providências. É porque é uma das alternativas de atuação, porque essa comissão... Bom, presidente, eu vou gravar. Conselheiro Jaba, eu achava prudente que se passasse o tempo... É que essa comissão, na verdade, ela é muito especial, porque ela tem uma finalidade de acessibilidade interna. Não, eu vou contar, fecho. Quanto à partida, habilidade da... Está bem, vamos tramitar. Vamos tramitar. Lida, fazemos a tramitação na forma regimental. Item 154 da pauta, requerente Corredoria Nacional do Ministério Público, e querido o Ministério Público do Estado do Amazonas. Nesse processo, é uma revisão de processo disciplinar, eu estou impedido. Vou passar à presidência, então, à conselheira usted. Excelência, enquanto passa à presidência, só um comunicado ao conselho. A aprovação das duas resoluções propostas pela conselheira Thaís prejudicou um processo meu que estava em julgamento. Então, vou decidir monocraticamente, no sentido de que... Porque estava pedindo justamente alteração nas visitas às instituições socioeducativas para diminuir a frequência, e isso já foi atendido pela nova resolução. Então, fica prejudicado. Apenas comunicando ao conselho que eu vou dar uma decisão monocrática pela perda de objetivo, pedindo que retira de pauta o processo... Daqui a pouco eu digo o número de pauta. Correto. O item 154 da pauta, processo número 1353, barra 2012, traço 79, revisão de processo disciplinar, relator conselheiro Alessandro Tramorras. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, há uma questão aqui que eu queria se colocar. Quem pediu preferência foi o advogado, Leonardo Lemos de Assis, mas ele não tem procuração nos autos. Então, gostaria de ouvir primeiro. Posso me manifestar rapidamente? Pode. Bom, boa tarde, Vossas Excelências. Na verdade, quem deveria estar aqui seria o próprio doutor Ronaldo Andrade. Ontem eu pude distribuir no gabinete de Vossas Excelências um memorial que foi ele mesmo que escreveu. mas, por questões pessoais, por uma questão de saúde, ele não pôde estar aqui. E aí ele aproveitou uma estada minha aqui, entrou em contato comigo e pediu que eu fizesse essa distribuição de memoriais e, muito preocupado com a ausência de uma sustentação, pediu-me que viesse até aqui para solicitar essa sustentação. Essa sustentação foi solicitada na sexta, mas eu não o encontrei com ele, de forma que eu não tive como providenciar a procuração. De forma que eu gostaria de requerer a Vossas Excelências, em analogia, eu não sei se há alguma previsão no regimento, mas, se não houver em analogia ao processo civil, eu gostaria de requerer a juntada de procuração no prazo legal. Se possível. Nada ou pôr, Excelência. A procuração. Obrigada. Obrigada. Cuidam os autos de revisão de processo disciplinar proposto pela Corregidoria Nacional do Ministério Público após tramitação da reclamação disciplinar 1670-2011 por entender que a decisão do Igreja e Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Amazonas foi contrária à evidência dos autos, uma vez que, em sede recursal, afastou as conclusões do Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas e a consequente aplicação da pena de suspensão ao promotor de justiça, Ronaldo Andrade, por descumprir dever funcional. Os fatos dizem respeito à Operação Cachoeira Limpa, deflagrada no dia 12 de maio de 2011 na cidade de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, e destinava-se à colheita de provas de crimes de pedofilia, mas que acabou causando a morte da vítima Fernando Araújo Pontes, vulgo ferrugem. Na origem, foi instaurado o processo administrativo disciplinar contra o referido promotor de justiça, a fim de apurar sua conduta no episódio, uma vez que teria acompanhado a diligência policial, presenciado os excessos cometidos pelos policiais, mas deixado de adotar as providências condizentes com o exercício das funções. imputou-se as infrações funcionais previstas nos incisos oitavo, desempenhar com zelo e presteza as suas funções, e décimo, adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face de irregularidades de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo do artigo 118 da Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas, em sejadoras da pena de suspensão prevista no artigo 134 do mesmo diploma legal. A comissão processante do referido PAD na origem, após interrogatório do acusado e a oitiva de testemunhas, apresentou o relatório conclusivo em 26 de 1 de 2012, opinando pela improcedência, alegando a inexistência de provas capazes de confirmar a prática das imputações atribuídas ao promotor de justiça, Ronaldo Andrade, pugnando, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Em sessão extraordinária, o Conselho Superior do Ministério Público amazonense, a unanimidade de votos, rejeitou as conclusões do relatório final da comissão e propôs ao procurador-geral de justiça a aplicação da sanção de suspensão ao membro processado. Na ocasião do julgamento, foi exibido o vídeo sobre o caso e oportunizada a palavra da defesa. A decisão e a aplicação da pena encontra-se às folhas 1817 e 1834. Irresignado, o promotor processado apresentou o recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, enfatizando os trabalhos da comissão processante e impugnando a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amazonas. Foi dado provimento ao recurso na sessão ordinária no dia 6 de julho de 2012, determinando-se o arquivamento dos autos, com a participação de apenas cinco membros do Colégio de Procuradores. Em exame realizado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, observou-se que a referida decisão não fez qualquer consideração sobre a prova pericial e nem enfrentou os fundamentos da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, especialmente no que tange à resistência da vítima quando da invasão, que se dera sem qualquer tentativa prévia de contato pacífico. Aportados os autos em meu gabinete, por entender suficientemente instruído o feito, foi dada a vista ao promotor de justiça Ronaldo Andrade, o qual limitou-se a anexar documentos e pugnar pela improcedência da revisão, afirmando que inexistir contrariedade a prova dos autos. É o relatório. Senhores conselheiros e conselheiras, de plano, afasto eventual prescrição. Os fatos imputados ao promotor de justiça Ronaldo Andrade ocorreram no dia 12 de maio de 2011 e a portaria de instauração do PAD data do dia 5 de outubro de 2011, com a previsão da pena de justiça. Também esclareço que não vislumbro a necessidade de enfrentar o vício de nulidade no julgamento pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Amazonas, seja quanto ao quórum que restou bastante reduzido, seja em relação ao contido no assento número 1, barra 2003, do Ministério Público do Amazonas. Ora, em se tratando de revisão de processo disciplinar julgado há menos de um ano, autorizado pela Carta Constitucional, pode este Conselho Nacional do Ministério Público alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o membro do Ministério Público, modificar a pena ou ainda anular o processo, conforme disposto no artigo 115 do Regimento Interno. Assim, independentemente da descrição das condutas contidas na portaria, não está o exame deste Conselho Nacional adestrito aos seus termos, mas sim ao conhecimento amplo e geral de todo o episódio ocorrido no cumprimento de mandado de busca e apreensão pela polícia na cidade de Presidente Figueiredo, interior do estado do Amazonas, com acompanhamento do referido membro do Ministério Público. Permito, portanto, eu peço agora a atenção de voz de silêncio, que eu vou mostrar, na verdade, o vídeo que integra o processo, que foi objeto de apreciação na sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas, e acompanha o presente processo, que retrata exatamente os fatos que nós estamos agora a examinar com relação à conduta do doutor Ronaldo Andrade durante a execução desse cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ah, a regra está gravando. A regra está gravando. Quis parar. Esse aí, esse é o promotor de justiça, o doutor Ronaldo Andrade, de calçadinhos com o colete da polícia. A regra está gravando. A regra está gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai sair, vai sair. Bora, sai! Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Sai da mão na cabeça! Bora, porra, é a polícia! Bora! Não demora, não demora. Deixa a esposa e as crianças aí. Sai da mão na cabeça! Sai da mão na cabeça! Sai da cabeça! Arma! 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 A chave do carro dele, né? Bora do carro, com o carro Segura logo Tá armado, vamos lá Tá armado, tá armado Socorre logo, socorre logo Socorre, socorre, socorre Achei pedi aqui Matar pra mim Espresso, espresso, bravo Espresso, bravo Espresso, bravo Dari per kai? Matai Dari per kai? Dari per kai? Segura Pega o celular Det招 esperar Não se ele posso e correr Vanvo a porta Passa a porta Ai ai ai, ai 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 chuti Bye . Ele veio, quando se jogou, puxou a arma. Pelo amor de Deus. Tá louco? Mas ele tava sozinho. Vai, doutor? Ele tava sozinho. A família já tava aqui. Já não tinha ninguém aqui dentro, não. Mas isso é liga, não. Eu vi. Tô com a informação das armas que tem. Quais são as informações dela? Marra de Deus. Volta aqui pra agora. Vamos começar. O senhor quer acompanhar? É, vou. O senhor também é aqui, não. Fim onde arrombaram. Né? E a revista mesmo, você não fez? O senhor está no quarto. Quer procurar aí o armário? Quer virar aí os armários? O pessoal pra fazer a revista. Estou gastando as coisas aí, né? É, estamos trazendo aqui pra mostrar pra vocês, viu? Só um valor aí que eu deixei com o delegado, César. Eita, vamos filmar, a gente tem que botar. É, tem um negócio ali em cima. Bom, os fatos em si são esses. Quer dizer, era um mandado de busca e apreensão, não era mandado de prisão, e o promotor acompanhou essa diligência policial que acabou nessa tragédia. Bom, antes de qualquer outra consideração, trago o conhecimento dos conselheiros que todos os policiais já se encontram denunciados pelos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, 299, falsidade ideológica, e 347, fraude processual, e outros delitos, estando o processo em fase de oitiva das testemunhas de defesa. Certidão anexa, que tem nos autos atualizados. O promotor de justiça, Ronaldo Andrade, por sua vez, também se encontra denunciado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas pelos crimes previstos no artigo 299 e 347, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com denúncia já recebida. Portanto, a palavra final sobre a participação ou não do promotor de justiça, porque há uma discussão com relação a isso, se ele teria ajudado ou não a confeccionar o auto de resistência, ou até mesmo a descaracterização supostamente criminosa do local do crime, será dada pelo Poder Judiciário quando vier a decidir sobre o caso penal. Resta-nos aqui por hora, então, somente avaliar se a conduta do promotor de justiça, Ronaldo Andrade, que acompanhou o trabalho policial na Operação Cachoeira Limpa, tem consequências disciplinares. Com a devida vene ao Colégio de Procuradores do Ministério Público do Amazonas, diante das imagens aqui reproduzidas e dos laudos firmados, eu vou aqui mais adiante relatar, a laudos da Polícia Federal, a decisão de isentar, de correção disciplinar o agente do Ministério Público se revela absolutamente contrária à prova dos autos. Por óbvio, a responsabilidade pela morte da vítima Fernando Araújo não pode ser atribuída ao promotor de justiça e nem diretamente todos os excessos praticados pela polícia. Mas resta evidente que ele não atuou com o zelo necessário e ainda deixou de adotar as providências cabíveis ante a desastrosa operação policial. Como já sinalizado pelo Corregedor Nacional, restou amplamente demonstrado que, ao contrário do que consta nas manifestações do promotor de justiça e dos policiais que realizaram a operação, não houve resistência da vítima quando da invasão, além do que essa se realizou sem qualquer tentativa prévia de contato pacífico com os ocupantes do imóvel. As imagens falam por si e o laudo produzido pelos agentes federais comprova a autenticidade do vídeo, que foi feito pelo próprio Ministério Público, sob ordem do promotor Ronaldo Andrade, e ainda enfatiza que não houve resistência por parte da vítima. Há um laudo bastante completo da Polícia Federal nos autos, e eu vou destacar alguns quesitos aqui, como o quesito número dois, pela objetividade. O conteúdo das gravações apresenta adulteração que possa comprometer a sua autenticidade, assim como cortes, montagens, outro tipo de inviabilidade probatória? A resposta dos peritos. Não foram encontrados em nenhum dos cinco arquivos questionados eventos indicativos ou mesmo sugestivos de edição de caráter fraudulento, sendo tal conclusão corroborada ainda pela análise dos rótulos de tempo extraídos de cada arquivo. Outro quesito respondido, o quesito número quatro, bastante também importante, é se é possível destacar no vídeo se há indícios de reação armada ou não por parte da vítima às determinações dos policiais. A resposta foi a seguinte. Pelas análises efetuadas nos vídeos, não há qualquer indício de reação armada por parte da vítima, referenciada ao longo do laudo. Nos trechos em que é possível visualizar o movimento da vítima, ela obedece a todos os comandos proferidos e, após colocar as duas mãos na cabeça, assim permanece até sair do enquadramento da cama. Há também outro quesito, que é com relação à situação da arma. Eles realmente concluem que a arma não estava, aquela arma não estava naquele momento da filmagem, e aí eles fazem uma decisão detalhada, ponto a ponto, de cada imagem do vídeo. Em síntese, o vídeo mostra que a operação policial foi desastrosa, que não houve suficientes tentativas para evitar o arrombamento, seja pela alerta aos vizinhos ou aos próprios moradores da resistência, que não houve resistência da vítima e ainda que a cena do crime de homicídio não foi preservada. E tudo isso ocorreu na presença do promotor de justiça, Ronaldo Andrade, que, como restou afirmado, ainda que não tenha cooperado para a ocorrência das ilegalidades constatadas, no mínimo, foi inerte diante delas. Fato esse, por si só, que configura a hipótese de violação de dever funcional sujeito à punição disciplinar. A propósito, são bastante oportunas as considerações feitas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em exercício, Dr. José Hamilton Saraiva dos Santos, ao fazer análise das atribuições do Ministério Público nas ações policiais que opta por acompanhar. Ele emitiu esse juízo dentro do processo, quando ele aplicou a pena. Diz o procurador, embora, de fato, não esteja um membro do Ministério Público, obrigado a acompanhar as diligências policiais, se optar por fazê-lo, deve exercer concomitantemente as atribuições de controle que lhes são determinadas, antes de tudo, pela Constituição Federal. Mais adiante. Nesse passo, é prudente ressaltar que, ao assumir o ônus de acompanhar a diligência policial, o investigado assumiu também o ônus de zelar pela regularidade do ato, na forma determinada pela Resolução nº 20, barra 2007, do CNMP. Caso contrário, o Ministério Público estaria assumindo a incômoda posição de mero espectador dos fatos, servindo sua presença exclusivamente para dar credibilidade à desastrada ação policial. Ora, tendo agente... Finalizou. Ora, tendo o agente ministerial optado por acompanhar a diligência policial, como fiscal da lei, deveria ter orientado esforços para evitar, ou ao menos diminuir os excessos que foram praticados para adentrar na residência da vítima, não se admitindo de pronta a medida excepcional de arrombamento. Sua presença no local somente se justificaria para velar pela boa execução da medida de busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário, sem expor qualquer pessoa à situação vexatória. Do mesmo modo, falhou o promotor de justiça quanto à garantia da preservação e à integridade da prova do crime de homicídio, uma vez que estava no local, e após presenciar a execução final da vítima, Fernando Araújo Pontes, ele próprio deu continuidade à busca e apreensão. O total isolamento do local, por certo, não traria qualquer prejuízo à colheita posterior das provas determinadas pela justiça. Por fim, em relação ao alto de resistência, é importante esclarecer que não se está aqui a fazer qualquer juízo sobre se o promotor de justiça, Ronaldo Andrade, ajudou a confeccioná-lo ou não. Esta matéria, como já dito, já está sendo apreciada pela justiça penal em face da denúncia oferecida e recebida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Por ora, na seara disciplinar, basta salientar que o agente do Ministério Público teve acesso ao conteúdo registrado no alto fornecido pela polícia, no mínimo, aqui é sendo que houve a situação de resistência por parte da vítima, que tanto a filmagem por ele coordenada, como o laudo pericial constante dos autos, indicam não ter ocorrido. Assim, concluo que o promotor de justiça não desempenhou com zelo e presteza as suas funções, não adotou nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face de irregularidades de que tinha conhecimento, devendo ser aplicada a pena de suspensão que fora proposta pelo Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas. Em relação à dosimetria da pena, a ser imposta ao processado, registro que todos os procuradores de justiça do Ministério Público do Amazonas que participaram da fase anterior do julgamento no próprio Conselho Superior do Ministério Público, registraram as qualidades do promotor de justiça, Ronaldo Andrade, com mais de 20 anos de carreira e seus relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade, não se tendo conhecimento de fatos que desabonem os seus antecedentes. No entanto, as circunstâncias em que ocorreram as falhas de seu comportamento tiveram e têm séria repercussão na credibilidade da instituição, pois o que seria uma busca e apreensão pela autoridade policial com o acompanhamento de um promotor de justiça resultou na morte, sem qualquer chance de defesa, de um indivíduo diante de sua própria família, independentemente de seu histórico criminal. O promotor de justiça não tinha a obrigação legal de participar do evento, mas, uma vez presente e a tudo assistindo, não poderia ficar a todo tempo inerte ante aos excessos praticados pelos policiais durante e logo após a operação. Portanto, considerando o disposto no artigo 137 da Lei Complementar 11, barra 93, fico-se, em definitivo, a pena de suspensão por 60 dias. Diante do exposto, julgo procedente a esta revisão disciplinar, reconhecendo que houve, por parte do promotor de justiça, Ronaldo Andrade, o cumprimento de dever funcional, incorrendo nas infrações disciplinares previstas no artigo 118, inciso 8º e 10, e, por tais razões, aplico-lhe a pena de suspensão pelo prazo de 60 dias, nos termos do artigo 134 da Lei Complementar do Ministério Público. É como voto, presidente. Concedo a palavra para a apresentação oral. Obrigado, excelência. Boa noite, senhores conselheiros, senhor corredor, senhor relator, senhor secretário-geral, demais membros desse conselho. O vídeo realmente aterroriza, a cena aterroriza até hoje o próprio doutor Ronaldo Andrade. No entanto, é preciso fazer alguns esclarecimentos sobre ele, pois, assistido assim, numa primeira análise, pode ficar, pode deixar algumas dúvidas. Então, o primeiro esclarecimento que eu tenho a fazer sobre o vídeo é que, no momento em que a câmera foi ligada, o promotor Ronaldo Andrade já havia rodeado a casa, gritando pelo nome do investigado, e, no momento em que houve o arrombamento do portão frontal, se vocês puderem perceber, o promotor está dando a volta na casa, ele passa pela frente da casa, vê os policiais na frente da casa, mas tenta ir ao outro lado em busca de uma janela. Durante o processo administrativo disciplinar, um dos delegados afirma que ouviu várias vezes o promotor gritando pelo nome do investigado, pedindo para que ele abrisse a porta. Outro esclarecimento importante a ser feito é que, se não me engano, excelência aí, peço perdão, porque tive muito pouco tempo para analisar os autos, mas, se não me engano, o promotor Ronaldo Andrade, assim como o outro promotor, se não me engano, o Daniel Brito, foram designados pelo Procurador de Justiça, pelo Procurador Geral de Justiça, para acompanhar as diligências policiais, que se destinava a cumprimento de busca e apreensão em uma investigação sobre pedofilia. E a informação que a polícia passara para o doutor Ronaldo, no caso, seria que se tratava de um indivíduo de alta periculosidade, por isso ele deveria estar protegido com colete, etc. Quando há o arrombamento, o promotor entra na casa já gritando pelo nome da vítima, no caso, pedindo que ele abrisse a porta e alertando que era a polícia e o Ministério Público no local para um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Quando é arrombada a porta, o promotor não entra no quarto, o promotor fica do lado de fora, quem entra são os policiais, estão somente os policiais. E, em determinado momento, os policiais começam a gritar arma, arma, arma. Nesse momento, o vídeo demonstra bem isso. O promotor não estava dentro do quarto, estava do lado de fora, até para sua proteção, por recomendação policial, inclusive. Os policiais começam a gritar arma, 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 e um deles atira. Após algum tempo, o promotor entra no quarto e vai diretamente ao banheiro, onde havia duas crianças e uma mulher, com a intenção de acalmá-las e protegê-las. É o que acontece. Ele retira as mulheres do local e as crianças, no caso, e pede socorro imediato. O vídeo demonstra isso. Ele fala socorre, socorre logo, socorre logo. A polícia também, um dos policiais, menciona o socorro. Bem, o isolamento da cena do crime, entende o promotor, no caso, que seria a atribuição da autoridade policial, muito embora ele estivesse ali para fiscalizá-la. E, assim, ele estava fazendo quando determinou que um funcionário do Ministério Público filmasse toda a operação, tanto que ele mesmo cedeu uma câmara de sua propriedade para que a operação fosse inteiramente filmada, justamente porque o seu desejo era resguardar a licitude do ato. De forma nenhuma, o promotor Ronaldo Andrade pretendia qualquer execução. De forma nenhuma. como já foi colocado aqui pelo nobre relator, a comissão processante relatou, justamente, pela inexistência de conduta infracionária por parte do promotor em questão, o que foi rejeitado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Houve um recurso para o Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores também assistiu o vídeo, assim como aconteceu aqui, e todos os votos no Colégio de Procuradores faziam menção a esse vídeo e faziam menção, inclusive, a esses detalhes também. O nobre corregedor entendeu, porém, que o julgamento do Colégio de Procuradores foi contrário à prova dos autos. Mas, na verdade, Excelência, o que aconteceu foi um livre convencimento motivado. Os procuradores também assistiram ao vídeo, ponderaram, foram ponderados todos esses detalhes, e ali se entendeu que não houve nenhuma conduta infracionária por parte do promotor em questão. disse o relator que o processo, já há um processo criminal, uma denúncia recebida contra o promotor em questão, no Tribunal de Justiça do Amazonas. É verdade. Contra o recebimento da denúncia, houve embargos e agora foi interposto o recurso especial, encontrando-se o processo suspenso, pois o recurso já foi admitido enquanto suspendente de julgamento. A questão criminal faz, sobretudo, referência a uma participação no auto de resistência, quando, na verdade, foi apresentado ao promotor de justiça um auto de resistência com o seu nome, para que ele o assinasse. Ele leu em voz alta o auto de resistência, disse que não presenciou determinadas questões, inclusive a própria resistência, ele é claro em dizer que não presenciou isso e, por isso, não ia assinar o auto. E também não iria assinar porque não era sua atribuição assinar o auto de resistência, e sim da autoridade policial. Mas, sobretudo, se recusou por não haver presenciado aqueles fatos constantes no auto de resistência. Consta do pedido de revisão que o promotor teria contribuído para a não preservação da cena do fato. Em verdade, o que aparece no vídeo em questão é o promotor de frente para um armário, com um envelope na mão. Segundo ele, segundo ele relatou nos autos, ele, em nenhum momento, deu sequência à diligência, mas a polícia arrecadou material. Em nenhum momento ele concordou com a assinatura dos autos que lhes foram apresentados e apresentou o vídeo a todas as autoridades administrativas, todas as esferas administrativas que houve julgamento, o próprio promotor apresentou o vídeo. Pois não, vou já encerrar isso. Um dos delegados chega a afirmar no processo administrativo disciplinar que o promotor participou da elaboração do auto de resistência. Porém, aliás, desculpe, na polícia, o delegado chegou a afirmar isso. Já no processo administrativo disciplinar, ele pede retificação das declarações dizendo que, na verdade, o promotor leu em voz alta o alto e ali disse até onde teria presenciado os fatos e se recusou a assinar, o que bate exatamente com o que disse o promotor perante a comissão processante do processo administrativo disciplinar. Bom, quanto a não preservar, já mencionei que quanto a não ter tomado providência para a preservação do local disposto a homicídio, interessa ressaltar que essa é a atribuição da autoridade policial e que a sua intenção num primeiro momento foi o socorro da... Vou encerrar isso. foi o socorro da vítima. Então, na verdade, entende o promotor, entende a defesa que não houve nenhuma conduta infracionária por parte do promotor. Se houve alguma outra conduta infracionária, ela deve ser apurada nas esferas competentes, contudo, entende a defesa não haver cabimento da revisão, seja por conta de não haver nenhuma infração praticada por parte do promotor, seja por conta de que o colégio de procuradores, ao firmar sua decisão, firmou com base no livre convencimento motivado, de forma que não há contrariedade à prova dos autos. Então... Peço que você se encerre. Encerro agora. O prazo está estourado. A defesa pugna pela improcedência do pedido com aplicação denunciado 7 deste conselho. Obrigado, Sérgio. Retorna a palavra ao relator, para saber se quer... Eu quero só parabenizar o jovem advogado pela defesa feita e destacar com relação à decisão do conselho e do colégio uma situação até um pouco estranha. no Conselho Superior, que normalmente é o órgão mais reduzido no Ministério Público, ele foi condenado com um voto de sete procuradores de justiça. Já quando ele fez o recurso ao colégio de procuradores, o quórum teve o início com 14, o total é 21, teve 14 procuradores. E aí os membros do conselho se deram por suspeito, outro passou mal, acabou ficando um quórum bastante reduzido, de salvo engano, de cinco, apenas cinco membros do colégio. Então, essa absorvição que ocorreu no colégio foi com o julgamento de um número bastante reduzido do colégio de procuradores. Então, eu não vou me alongar, as imagens realmente falam por si nesse caso. e eu tomei a cautela realmente de nós não fazer nenhum juízo com relação à questão que está judicializada, que é realmente se ele ajudou ou não a fazer o laudo. Isso aí vai ser, vamos dizer assim, apurado profundamente em sede penal realmente com relação à existência desse fato. O que nós estamos apurando aqui é o fato, a revisão criminal. por os fatos descritos ali no vídeo. Por violação do dever funcional, de não ter atuado com zelo, entendeu? E com relação por desempenhar com zelo e presteza suas funções e não adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face de irregularidades de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo. Na verdade, ele só acompanhou a atividade policial e presenciou todo aquele fato e não tomou nenhuma providência, nem um pouco antes, nem durante, nem depois. Conselheiro Alessandro, V. Exª observou que há fatos que ficarão submetidos à apreciação judicial e não estão sendo analisados nesses autos. A questão da confecção do laudo, exatamente, a questão criminal, porque ele está denunciado por dois tipos penais que têm a ver com os fatos ali narrados. que é com relação à confecção do laudo e com relação também à questão da fraude processual. Por exemplo, a questão da fraude processual não é versada nesse procedimento? Não, sim. É versada também. Porque, veja, é que eu não sei se entendi direito, há claramente uma independência entre a instância administrativa disciplinar e a instância penal. O fato de haver um processo judicial não impede à administração de examinar os mesmos fatos sob a ótica disciplinar. Isso me parece... Você nem se concorda com isso. Em parte, sim, porque a questão do laudo é a questão da existência do fato realmente real, a questão da confecção. Se a justiça penal entender que ele não teve nenhuma participação, daí acaba interferindo. isso ainda está sob investigação. Depende de prova material. Deixe a assinatura dele, deixe alguma coisa. Deixe a auto de resistência, não há de tudo, não há de tudo. O ministro já havia pedido a palavra, eu concedo para ele depois o passo para o senhor. Eu gostaria de ter os que a senhora se me informasse se há risco iminente da prescrição em decorrência da pena aplicada que possa ser comprometido para a próxima sessão, porque eu quero antecipar um pedido de vista porque quer me parecer desproporcional. O fato aqui relatado por vossa excelência e a senção aplicada, mas preciso cotejar a legislação do Estado, verificar provas dos autos, então eu indago se há a iminência. Não há esse risco. Então eu já antecipo o meu pedido de vista. Eu destaquei aqui logo no início do voto. E me comprometendo já trazendo a próxima sessão. Exatamente, eu quero fazer o alerta apenas o seguinte, que como os fatos ocorreram no dia 12 de março, no dia 12 de maio de 2011, a portaria de instauração do PAD na origem foi no dia 5 de outubro de 2011, é causa de interrupção a abertura do PAD. Então, até a prescrição, a pena de suspensão prescreve com dois anos, então, a prescreveria em 5 de outubro de 2013. sem problemas. Conselheiro Tito. Faço o pedido de vista, só para aproveitar a oportunidade. Só para aproveitar a incertão, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Olha, este é um dos casos, talvez, mais difíceis que eu enfrentei aqui no conselho. Essas cenas são aparentemente fortes, mas são cenas absolutamente corriqueiras na vida policial. Já fui policial por algum tempo, isso aí, chegar dando tiro em casa para cima, isso aí é uma coisa absolutamente corriqueira. Embora esta ação seja evada de, vamos dizer, de bobagem, de coisinhas simples, porque, na verdade, se alguém chegar na minha casa seis horas da manhã, arrombando o portão, dizendo que é polícia, gritando, será tranquilamente recebida a bala, eu não vou abrir a porta. E qualquer pessoa faz isso. Quer dizer, portanto, o início da ação já foi totalmente equivocado, quer dizer, a doutrina policial não ensina isso, portanto, a questão, a dificuldade é esta. quando o policial nunca foi a nenhuma diligência com o promotor. Como o promotor também nunca foi a nenhuma diligência acompanhando a polícia. Os papéis são distintos e não se deve fazer. Por quê? Quando você não tem o preparo para enfrentar determinada situação, é melhor que não faça. Porque aquilo ali, quando você escuta tiro, quando você imagina, porque o promotor, coitado, estava ali, ele não sabia se estava dando tiro nele ou na vítima, ou em quem quer que seja. Então, às vezes, se torna fácil você aqui, nesta tranquilidade, você analisar uma conduta. Agora, quando a gente escuta tiro, qualquer pessoa se assusta, até cachorro assusta, até de foguete. Portanto, é uma situação extremamente difícil de você analisar. Tanto a atuação policial, que, embora equivocada, é difícil você imaginar se o promotor agiu de forma certa ou errada. Agiu de forma errada de ter ido. Ele não deveria ter ido. Mas, já que foi, eu não sei se o comportamento de qualquer um de nós aqui, acompanhando uma diligência daquela, seria diferente, ou talvez até de desmaiar diante de uma pessoa morta, que acaba de morrer. Então, você fala assim, olha, mas o promotor não deveria ter deixado o sujeito com a arma tirar aquilo que estava em cima do aparelho de ar-condicionado. Olha, o promotor não deveria ter ido lá atender a mulher que estava chorando com a criança. O promotor deveria ter preservado o local do crime. O promotor deveria ter feito aquilo. Olha, gente, isso numa hora, na hora do horror, na hora que acontece a coisa, e por isso que eu defendo que o membro do Ministério Público, por não ter preparo para isso, não deve acompanhar uma diligência policial, jamais, em nenhuma circunstância. Eles vejam que isso aí foi uma diligência simples. Não se tratou sequer de um mandato de prisão. Tratou-se de uma busca e apreensão. Quer dizer, uma busca e apreensão não se recomenda, aliás, se proíbe, porque você chega arrombando a porta como estava. Por quê? A polícia tinha meios e poderia gastar o dia inteiro, ninguém ia assumir nada ali, enfim, a polícia poderia ter aguardado o tempo que for, chamar o batalhão de choque, chamar o exército, chamar as forças da ONU, enfim, teria tempo para isso. Agora, o que a polícia não poderia ter feito era agido daquela maneira. Agora, a conduta do promotor de justiça não é fácil de ser avaliada. Então, eu acho que o erro, eu entendo que o grande erro dele foi de ter ido à diligência, mas, estando lá, estando lá, eu não sei, mesmo eu com a vivência que eu tenho, eu não sei o que eu faria, o que eu faria diferente do que ele fez. Daí, então, eu quero analisar com muito cuidado esses autos e acompanho o pedido de vista do conselheiro Almino e do conselheiro Fabiano. Eu também acompanho. Eu perguntaria o conselheiro Tito e os demais que pediram o visto, o conselheiro Almino disse que pode trazer na próxima sessão. Uma regra regimental, até. Pois, agora é regra regimental. E, na próxima sessão, eu estou em condições de... É uma regra regimental. Então, veja, eu agregaria o seguinte, esse caso é um caso que acho que todos nós queremos resolver de uma vez e resolver bem. Vamos trazer na próxima sessão. Poderíamos já deixar indicado, eu que proponho, que seja julgado o primeiro item da pauta. É melhor julgar isso e discutir isso do que a gente ficar interminavelmente julgando o que os outros indicam para a gente julgar. Eu definiria essa prioridade. Eu não sei se é possível. Excelência, pela ordem, muito rapidamente, uma questão de fato. Perfeita a colocação do conselheiro Tito e acho que... Mas, olha, senhora presidente, eu penso que nós estamos... já pedimos vista. Não, eu só... acho que seria muito importante a verificação, quando do pedido de vista, se foi uma opção do promotor ou se foi uma determinação do procurador de justiça. Obrigado. ...so citado advogado que não continuou sustentado. E eu proponho isso, que nós julguemos isso como o primeiro item da próxima sessão. É dificílimo até. Realmente nos coloca, assim, em uma posição de bastante reflexão. Entendo até as razões invocadas aqui pelo conselheiro Mário. Temos de dar uma resposta. Eu realmente só me preocupo isso com um caráter, digamos, seletivo. Excepcional. Excepcional de dizer, olha, vamos julgá-lo. É o seguinte, é um pedido de vista, temos um regimento, as regras regimentais devem prevalecer. Na sessão, há um dispositivo regimental que diz que o conselheiro relator ou até aquele que pede vista pede preferência do julgamento. Me parece que, já de antemão, eu não sei, compreendo o conselheiro perfeitamente. Eu não estou prejulgando o conselheiro, eu não estou prejulgando, não. Eu quero ter contato direto com a prova. É um sinal que, digamos que, enfim, é só, não quero polemizar neste ponto que me parece secundário até. Então, a gente deixa a preferência para ser decidida na sessão, é isso? Acho que sim. Pode ser? O conselheiro Fabiano, a preocupação minha, vem em conta da preocupação, já manifestada por outros companheiros, de que nós vimos aqui, em dias de infecção, e nós somos pautados, nós não pautamos, nós somos pautados, uma série de... Se me permite, eu estou com... estou em pauta a minha proposta de resolução para resolver exatamente esse problema, que as preferências previstas no parágrafo anterior serão realizadas nas sessões ordinárias no período vespertino, sem prejuízo da possibilidade de eu, presidente, definir excepcionalmente a preferência para o período matutino, com a crescência do relator e das partes. Porque é exatamente isso, para amanhã ser reservado ao conselho. Quantos assuntos prioritários que ficaram, vão ficar para amanhã, quem sabe, para a próxima sessão? O senhor, eu queria concluir esse julgamento, para dar sequência com todos, inclusive na resolução... Já foi pedido vista, concluindo esse julgamento, não é? Já foi pedido vista, não? Não, eu não permito nada. Teve debate de... Teve debate de pedido de vista. O relator poderá solicitar a preferência para o julgamento. A regra regimental... A gente deixa essa preferência para ser definida no dia da sessão. Diante do pedido de vista dos conselheiros, os demais aguardam? Então, relatando o resultado, o relator votou pela procedência da revisão com a aplicação da pena de suspensão de 60 dias. Pediram visto o conselheiro Amino Afonso, o conselheiro Fabiano, o conselheiro Tito e o conselheiro Mário. Os demais aguardam. Senhor presidente, apenas para fazer o registro, fico feliz de fazê-lo, da presença do conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça, que aqui nos prestigia. O doutor Guilherme, recentemente em Poçado, que é desembargador federal lá no estado de São Paulo. Pelo estado do Rio, desculpe. Senhor, bem-vindo, conselheiro. Em nome de todos os conselheiros aqui presentes, desejamos boas-vindas e um pleno exercício das atividades lá naquele conselho, que serão, obviamente, muito bem realizadas. Dando sequência à nossa pauta, o item 169 da pauta, é um pedido com sustentação oral de relatoria da conselheira Maria Ester. Conselheira, com a palavra. É o item 169 da pauta. Eu quero pensar na questão. Agora que eu fiz, na verdade, eu acho que é... Eu vou acompanhar sozinho e orientar a filmar. Protege o membro. E tem mais. Tem mais uma recomendação. Isso vai dar. O motor pode dizer o motor. Muito bem. Trata-se de procedimento de controle administrativo, em que se requer o controle de ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, que decidiu a remoção de membro por ter figurado cinco vezes alternadas em lista de merecimento. Segundo a DUS, na quarta sessão extraordinária, realizada em 9 de abril de 2013, na qual houve julgamento da remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça da comarca de Maruim, os membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Serviço escolheram a candidata Joelma Soares Macedo de Santana, sem observância dos chamados quintos sucessivos, em pretensão da signatária e de outro candidato. doutor Lúcio José Cardoso Barreto Lima, que entrega um segundo quinto de antiguidade, uma vez que nenhum integrante do primeiro quinto se habilitou à disputa. Informa que, por ocasião do julgamento, embora o Conselho Superior tenha adotado a regra dos quintos sucessivos para a recomposição da lista triples, ao proceder à escolha do candidato à vaga de Maruim, interpretou de forma isolada a norma insculpida no artigo 93, incílio 2, a linha A da Constituição Federal, sem conjugá-la com a linha B do mesmo dispositivo. Entendeu-se que, por ter a candidata vencedora figurada em cinco listas alternadas de merecimento, teria direito subjetivo à remoção a despeito de se encontrar no quarto quinto de antiguidade e de ter concorrido com a integrante de quinto mais elevado. Esclarece que o MP Sergipe vem aplicando a regra dos quintos sucessivos para a fim de formação da lista triples e para a escolha do candidato à remoção, exceto se algum dos concorrentes possuir três listas consecutivas ou cinco alternadas de merecimento, pois, nessa hipótese, este último será necessariamente selecionado, independentemente do quinto de antiguidade em que se enquadre. Argumenta ainda que a adoção de tal procedimento pelo Conselho Superior do MP esvazia a regra dos quintos sucessivos na medida em que possibilita que membros integrantes de quintos de antiguidade menos elevados concorram a remoções por merecimento para promotorias que não interessam aos mais antigos na carreira, apenas com o fim de figurarem na lista para, posteriormente, galgarem vagas em detrimento daqueles. assevera que, por ser ela a candidata mais antiga na disputa para a promotoria de justiça da comarca de Maruim e tendo recebido a mesma quantidade de votos que os demais concorrentes, deveria ter sido a vencedora no procedimento de remoção. Em segunda linha argumentativa, a requerente pondera que a ocorrência da remoção, por qualquer dos critérios, interrompe a consecutividade e a alternância para fins de merecimento, devendo o critério ser apurado apenas na atual promotoria de lotação do candidato. Relata que a promotora Joelma Soares Macedo de Santana compôs as listas tríplices formadas nos julgamentos das remoções de Pacatuba, Neópolis e Umbaúba. Posteriormente, em 23 de janeiro de 2012, a referida promotora foi removida por antiguidade para a promotoria de Arauá. Entregou ainda as listas tríplices de remoção por merecimento para as promotorias de Porto da Folha, em 23 de janeiro de 2012, e Maruim, em 9 de janeiro de 2013. Requerida a medida liminar, considerei prudente a apreciação do pedido liminar somente após a ouvida do Procurador-Geral de Justiça do MP de Sergipe. Diante dos fatos novos apresentados pela requerente em pedido de reconsideração de decisão, deferi parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do procedimento destinado ao preenchimento da vaga surgida na promotoria de justiça de Arauá até a ulterior decisão deste conselho. Publicado o edital de notificação, Folha 75, de 20 tutuais interessados no feito, não houve manifestação nos autos. As Folhas 86, barra 100 dos autos, manifestou-se que o promotor de justiça Lúcio José Cardoso Barreto Lima, aderindo aos argumentos apresentados pela requerente. As Folhas 116 e 118, juntou-se as informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, pugnando pela improcedência do pedido. As Folhas 153 e 158, colecionou-se a manifestação da promotora de justiça, Joelma Soares Macedo de Santana, também pela improcedência do feito. É o relatório, Sr. Presidente. Prossiga com o voto, Canceleiro. Inicialmente, cumpriam examinar as normas que regem o tema aqui enfocado. Nesse contexto, a CF, a Constituição Federal, de 1988, assim estabelece, artigo 93, a promoção de entrância, para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida das seguintes normas. A obrigatória promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância, e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite lugar vago. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber o disposto nas alíneas A, B e E, do inciso 2. Artigo 129, parágrafo 4º, aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. Por sua avisa, o artigo 61 da Lei 862593, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e o artigo 200 da Lei Complementar 7593, Lei Orgânica do Ministério Público da União, um pouco inovaram nas disposições condicionais. No âmbito do MP do Sergipe, o tema foi disposto na resolução do Conselho Superior, número 5, de 2011, que estabeleceu os critérios objetivos para a promoção e remoção por merecimento. No artigo 4º, dispõe obrigatória a promoção de membro do Ministério Público que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. A promoção e a remoção por merecimento pressupõem dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o membro do Ministério Público à primeira e quinta parte da lista de antiguidade na entrância. Parágrafo 1º, na hipótese de existir número suficiente de candidatos no mesmo quinto para a formação da lista tríplice serão chamados para completar a lista outros candidatos, observando-se os quintos sucessivos. A lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida a maioria de votos, procedendo-se para alcançá-la a tantas votações quanto as forem necessárias, examinando-se em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior. Se a formação da lista de merecimento com os três nomes mais votados não decorrer da primeira votação, após a votação da lista tríplice, o Conselho procederá a novo sufrágio com o objetivo de indicar o candidato que prenderá a vaga. Serão excluídos da possibilidade de concorrer os eventuais remanescentes de lista anterior, que foram integrantes de quintos de antiguidade, mais remotos que os efetivamente habilitados. A escolha recairá sempre sobre o candidato mais votado, salvo se esse não for integrante do quinto de antiguidade mais elevado. Havendo empate na formação da lista tríplice, adotar-se-á o critério de antiguidade na entrância, salvo se o Conselho Superior preferir delegar ao procurador-geral a competência de escolher qualquer um dos que se encontrarem empatados. Consta nos autos que, no procedimento de remoção pelo critério de merecimento, destinado ao preenchimento da vaga surgida na comarca de Maruíndia, em trança inicial, regido pelo edital nº 2012, escrevendo-se os promotores de justiça Carla Cristiane Cruz, décima colocada na ordem de antiguidade, integrante do segundo quinto, Lúcio José Cardoso Barreto Lima, décimo primeiro colocado na ordem de antiguidade, integrante do segundo quinto, e Joelma Soares Macedo de Santana, décima quarta, colocada na ordem de antiguidade, integrante do quarto quinto. Publicada a lista dos candidatos inscritos concorrentes, não houve impugnação quanto a referida a relação. Considerando que nenhum integrante da primeira à quinta parte original se inscreveu para o procedimento de remoção, foi observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo quinto da resolução número 5 do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, expressa no sentido de que, inexistindo número suficiente de candidatos no mesmo quinto para a formação da lista triplice, serão chamados para completar a lista de outros candidatos, observando-se os quintos sucessivos. A ultimada votação, na quarta sessão extraordinária do Conselho Superior, em 9 de 4 de 2013, a lista triplice passou a ser formada pelos três promotores habilitados, recebendo cada um deles o quantitativo de cinco votos. No tocante ao controle da consecutividade e alternância dos candidatos, apurou-se que os dois primeiros, integrantes do segundo quinto, haviam figurado apenas uma única vez em listas de merecimento, ao passo que a última candidata já havia integrado alternadamente quatro listas de merecimento. Ante a constatação de que a promotora Joelma Soares Macedo de Santana completou na ocasião cinco figurações em lista de merecimento para a remoção de forma alternada, o Conselho Superior considerou obrigatória essa remoção para a promotoria de Maruim, com fundamento no artigo 93.2a, combinado com o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, no artigo 613 da Lei 8625.93... No artigo 613 da Lei Orgânica Local e nos artigos 4º, capítulo 5º, parágrafo 1º da Resolução 5 de 2011 do Conselho Superior. Ressalto-se por oportuno que não há qualquer questionamento quanto à forma de reposição dos chamados quintos sucessivos, o que já foi objeto de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e do próprio CNMP. Mais recentemente, nos autos de pedido de previdência número 78 de 2012, o plenário deste Conselho, por maioria, jogou procedente à consulta para esclarecer que, nas promoções e remoções, pelo critério do merecimento, se nenhum integrante da primeira, quinta parte da lista de antiguidade manifestar interesse, buscam-se candidatos no quinto mais antigo subsequente, considerando o número total de integrantes da respectiva intrância e não o número total deduzido de integrantes do primeiro quinto. As questões postas em debate podem ser assim sintetizadas. Na hipótese em que o candidato à vaga para a remoção tenha figurado por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de desmerecimento, a obrigatoriedade de remoção prepondera, ainda que concorra com outro integrante da quinta parte mais antiga, a ocorrência de remoção, ainda que pelo critério da antiguidade, é apta a zerar o banco de lista de merecimento para fins de consecutividade, alternância. Quanto ao primeiro questionamento, a requerente entende que a obrigatoriedade de remoção, independentemente da quinta parte de antiguidade a que o mesmo pertença, provoca distorções nas movimentações na carreira. Argumenta que, pelo fato de os promotores mais modernos, integrantes de quintos de antiguidade mais remotos, via de regras, estarem lotados em promotorias situadas nas localidades consideradas piores e com maior rotatividade, participam com mais frequência de concursos de remoção, que lhes proporciona a formação de verdadeiro banco de listas. Assim, na hipótese de surgimento de vaga, é uma promotoria considerada melhor, que interessaria os membros integrantes de quintos mais antigos, estes levariam a desvantagem em relação aos membros mais modernos, caso estes tenham figurado por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista tríplice de remoção por merecimento. Para corrigir a alegada distorção, a requerente propõe que se interprete o artigo 4º da resolução do Conselho Superior, no sentido de que seja obrigatória a remoção de membro que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, desde que o candidato não concorra com o mesmo integrante da quinta parte mais antiga, exemplo do que ocorre, nos Ministérios Públicos e Estados da Paraíba e Tocantins. Não obstante seja defensável a solução proposta, a Constituição Federal, artigo 93.2a e b, apenas considera obrigatória a promoção ou remoção de membro que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, desde que conte com dois anos de exercício na entrância, integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite a vaga. De start, sendo necessária a recomposição dos quintos sucessivos para a formação da lista tríplice para a remoção por merecimento, a CF não exige que o candidato com remoção obrigatória seja integrante de quinto mais antigo ou que pertença ao mesmo quinto que os demais concorrentes. De igual sorte, não localizei disposição expressa nesse sentido na Lei Cumprimentar 75.93, na Lei 86.25.93, na Lei Orgânica Local, artigo 66, parágrafo 4º e artigo 72 da Lei Cumprimentar 02.90, ou mesmo na resolução do Conselho Superior. No caso concreto, como nenhum integrante da primeira quinta parte se inscreveu para o concurso de remoção, ora impugnado, recompôs-se a lista tríplice com candidatos pertencentes a quintos distintos, restando obrigatória a inclusão da promotora de justiça, Joelma Soares Macedo de Santana, na referida à lista. Quanto a esse aspecto, não vislumbre qualquer ilegalidade na remoção levada a efeito pelo Conselho Superior da instituição. No tocante ao segundo ponto, a requerente entende que a superveniência de remoção, seja qual for o critério, interrompe a consecutividade e a alternância para fins de movimentação compulsória, devendo ser computadas apenas as figurações e listas de remoção, enquanto lotado na mesma promotoria titularizada pelo candidato, a exemplo do que prevém as leis orgânicas de ministérios públicos do Pará e da Paraíba. Nesse ponto, concordo com a requerente. A superveniência de remoção ou promoção, seja qual for o critério, interrompe a consecutividade e a alternância a que alude o artigo 93, inciso 2, alineada à Constituição Federal. Em caso, a promotora de justiça, Joelma Soares Macedo de Santana, havia sido removida por antiguidade entre as oportunidades em que configurou nas listas de merecimento, ocasião em que foi interrompida a alternância reiniciando a contagem do banco de listas de merecimento. De start, não perfazendo o número de cinco listas alternadas de merecimento, a promotora de justiça, Joelma Soares Macedo de Santana, não poderia ter sido removida de forma obrigatória, devendo ser realizado o sufrágio para indicação do candidato, que preencherá a vaga nos termos da legislação que rege a matéria. Desde, contudo, de determinar a remoção da requerente, porquanto, muito embora possa ser declarada a vencedora pelos critérios de desempate, o Conselho Superior ainda possui a prerrogativa de delegar ao Procurador-Geral de Justiça a competência de escolher dentre os que se encontram empatados nos termos do artigo 6º da Resolução 5 do Conselho Superior de Sergipe. Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente, em parte, o presente procedimento de controle administrativo, para anular a decisão que determinou a remoção da candidata Joelma Soares Macedo de Santana à promotoria de justiça de Maruim, determinando que seja procedido um novo sufrágio com o objetivo de indicar o candidato que preencherá a vaga. É o voto, seu presidente. Concedo a palavra pelo prazo regimental a doutora Carla Cristiane Cruz Leite. Excelentíssimos senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, demais autoridades presentes, excelentíssimos senhores servidores, boa noite. Procedimento de Controle, o PAD, nº 517, hora em análise, trata da remoção por merecimento para a promotoria de justiça de Maruim. Como bem relatado pela conselheira Maria Ester, na quarta sessão extraordinária realizada pelo Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, 9 de abril de 2013, a candidata Joelma Soares logrou vencedora no concurso de remoção, apesar de figurar no quarto quinto de antiguidade, em detrimento de dois candidatos que se encontram no segundo quinto de antiguidade. Em 2011, esta mesma autora ajuizou o PAD com um objeto semelhante, PAD 390,11, cujo objeto era a aplicação dos quintos sucessivos no Ministério Público de Sergipe. Nesse PAD, a autora foi vencedora, e, a partir dessa decisão, cujo voto divergente da conselheira Thais Ferraz foi vencedor, a partir dessa decisão do Conselho Nacional, foi editada a resolução 05,11 do Conselho, e, a partir daí, se definiu a aplicação dos quintos sucessivos. E, no artigo 5º dessa Resolução 05, o parágrafo 4º disciplina que candidatos integrantes de quinto menos elevado, quinto mais distante, não pode se habilitar, não pode concorrer com integrantes de quinto mais elevado. E, ainda que seja habilitado, ele não pode, mesmo que seja, que obtenha a maior quantidade de votos, ele não pode ser vencedor desse certame. Então, o objetivo, dois pontos argumentativos são feitos no PAD ora em exame. Um deles é é possível um candidato, membro do Ministério Público, de quinto menos antigo, de quinto inferior de antiguidade, ser vencedor em detrimento de candidatos mais antigos, apesar de constar, de compor cinco listas alternadas de merecimento e três listas consecutivas de merecimento. A requerente entende que não é possível. Por quê? Porque o Conselho Superior do Ministério Público, Sergipe, ao editar a resolução, ela expressa ao definir que um candidato integrante de quinto menos antigo, ele não pode concorrer. E, ainda que possa concorrer, ele concorre a título de formação da lista triples, não para efeito de ser vencedor. E, entende, ainda, a autora, que o artigo 93, inciso 2º, a linha B da Constituição, não pode ser interpretado de forma isolada. Ele tem que ser interpretado de forma conjugada, de forma sistemática, com a linha B do mesmo dispositivo. Excelências, o Conselho Nacional do Ministério Público representa um órgão de refúgio para os promotores de justiça que estão no interior do Estado, no interior do Brasil, que trabalham diuturnamente no interior do Estado, atendendo pessoas carentes. E, apesar desse trabalho de sacrifício da vida pessoal, há exemplo da requerente, que está há 10 anos na carreira do Ministério Público. E, como relatado pela conselheira, que figurou nos últimos dois anos em apenas uma lista de merecimento, apesar de concorrer a muitas emoções, apesar de figurar no segundo quinto de antiguidade de merecimento, e se vê agora preterida por uma candidata que, até 2012, era substituta, tem apenas um ano de titularidade em Arauá, é a primeira comarca dela, e, apesar de ter um ano de titularização, em detrimento da autora, que já passa pela quarta comarca, comarcas de difícil provimento, como comarcas do sertão sergipano, comarcas distantes da capital. E se vê, pela segunda vez, na presença dos senhores, porque, em 2011, tive que vir várias vezes aqui as minhas expensas para a aplicação dos quintos sucessivos, há uma aplicação que já era recorrente, já era um entendimento pacificado no Conselho Nacional, que era um entendimento pacificado nos tribunais superiores, precisou recorrer ao Conselho Nacional para ter a aplicação dos quintos, e agora, nessa segunda oportunidade, se vê obrigada a, caso seja indeferida a sua pretensão, a recorrer, a passar a recorrer a todas as remoções por merecimento que surgirem. Por quê? Porque candidatos mais antigos na carreira estão concorrendo a muitas remoções que não interessam a mim e a outros mais antigos. Comarcas pelas quais eu já passei, a doutora Joelma, por exemplo, ela figurou na lista de Neópolis e um baú, a comarcas que eu fui titular. Quando eu saí dessas comarcas, ela concorreu à remoção e figurou na lista e não venceu. Então, o que está acontecendo em Sergipe? Vários membros do Ministério Público mais antigos que não podem concorrer em virtude da aplicação dos quintos sucessivos estão concorrendo apenas com a finalidade de somarem listas de merecimento, de fazerem uma espécie de caderneta de poupança para, mais à frente, concorrerem com membros mais antigos e passarem à frente. E, se essa decisão do Conselho Superior de Sergipe for mantida hoje, além de o Conselho Nacional ficar desautorizado sua decisão proferida no PAD 390, perder sua autoridade, além disso, gerará uma instabilidade na carreira. Por quê? Porque, a partir da abertura de remoções, muitas pessoas que, mesmo que não tenham interesse, vão se obrigar a concorrer apenas para afastar colegas mais antigos e garantir, assim, essas listas. E, não tendo interesse, elas podem desistir depois. Isso terá muito prejuízo ao interesse público. E é esse prejuízo que eu venho aqui pedir aos senhores. e, assim, é a segunda vez que eu venho e virei quantas vezes for necessário, porque o Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe não dá ouvido aos promotores de justiça que se incumbem de exercer sua função com transparência, com zelo, com honestidade. Eu quero aqui me somar ao esforço da promotora de justiça, doutora Eugênia Deda, porque hoje eu me senti orgulhosa de ser promotora em Sergipe por tudo que ela disse aqui hoje. E porque, muitas vezes, fui prejudicada nas emoções por merecimento. Até hoje, fui removida por antiguidade, apesar de ter dez anos da carreira. E a única porta de acesso que nós temos é o Conselho Nacional. Infelizmente. na época em abril, quando foi julgada a remoção de Maruim, eu fui pessoalmente falar com os conselheiros de Sergipe e não obtive êxito em nenhum deles. A votação foi unânime e, apesar de haver um interesse na aplicação dos quintos, o entendimento que se firmou foi que, independentemente do quinto que o candidato figure as listas de merecimento dessa caderneta de poupança prevalecerá. Ainda que o candidato esteja no primeiro quinto de antiguidade. Então, assim, é muito difícil estar aqui hoje. Mas, eu acredito no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu confio. E o interesse que está sendo disputado aqui hoje não é um interesse apenas pessoal na mobilidade desta requerente. Quando se vai ao Conselho Nacional para pedir regras de isonomia, de impessoalidade, que se priorize a antiguidade, porque a Constituição tempera quando ela pressupõe que a promoção e a remoção por merecimento pressupõem dois anos de exercício na entrância e pressupõe que o candidato figure na primeira e quinta parte de antiguidade, isso significa que a antiguidade tem relevante papel, que o merecimento não pode ser analisado isoladamente. Um outro argumento que é exposto nesse pádio é de que... Doutora Carla, um minuto para concluir. Um minuto. Ainda que o artigo 93, inciso 2, alinhar, seja apreciado de forma a preponderar sobre a aplicação dos quintos sucessivos, a candidata Joelma Soares Macedo não tem, ao nosso ver, cinco listas alternadas de merecimento, porque três dessas listas foram formadas antes da última movimentação dela, aliás, antes da única movimentação dela. Como eu disse, ela era substituta e titularizou, foi sua primeira promotoria de justiça em Arauá. Então, três dessas listas foram compostas antes dessa remoção. Ao nosso ver, essas listas não podem ser computadas para efeito de consecutividade. E, não sendo computadas, ela não possuiria cinco listas alternadas de merecimento. E, não possuindo, não poderia ser declarada vencedora no concurso de remoção de Maruim. Por essas razões, utilizando esses dois argumentos, não possuindo ela cinco listas alternadas de merecimento e, não estando no quinto de antiguidade, mais elevado, em detrimento de os dois outros candidatos, aguarda e espera que a decisão proferida na quarta sessão extraordinária do Conselho seja anulada e que seja a requerente declarada vencedora. Por quê? Porque a previsão na lei orgânica estadual... O tempo é encerrado. Obrigada. Conselheira Esther. Só para ressaltar. Ela tem razão, a promotora que foi promovida, ela não tem as cinco listas consecutivas, porque, no meio dessas cinco listas, ela foi promovida por antiguidade, interrompeu essa consecutividade, a gente não pode considerar que essas listas são eternas, elas têm que ter o momento que... se a lista foi feita para ela conseguir a remoção e ela conseguir uma remoção, aquelas listas, no meu entendimento, zeram e começam a partir da nova comarca. Então, ela tem toda a razão não ter as cinco listas. O Conselho entendeu que existiam as cinco listas porque ela havia sido removida por antiguidade, que a antiguidade não interromperia essa lista. No meu entendimento, interrompe. A lei não diz nada, a lei é silente sem respeito. Outras leis do Ministério Público falam expressamente isso, que quando há uma remoção, a promoção, seja por qualquer critério, interrompe a consecutividade das listas. Então, ela tem toda a razão. Agora, com relação aos quintos, a aplicação do artigo 93 que diz que cinco vezes ou três vezes seguidas ou cinco alternadas, a pessoa tem direito à remoção obrigatória, isso está na Constituição. Se há possibilidade de reposição de quintos, a recomposição dos quintos, nessa recomposição aumenta uma pessoa que entrou três vezes ou entrou cinco vezes, eu considero injusto, eu acho que tudo que ela disse aqui está certíssimo, eu considero absolutamente injusto esse critério que está ocorrendo em Sergipe. Mas é o que está na Constituição, eu não sei, realmente, eu não sei como resolver isso diferente. Mas, no caso específico dela, isso daí não afeta, porque ela teria direito, ela e o outro menino que concorreram, eles teriam, ou melhor, a promotora que foi escolhida não poderia ter sido escolhida como obrigatoriedade, ela está nos quintos, mas não poderia ser escolhida como obrigatoriedade, que é o que foi que aconteceu, ela foi preterida porque foi considerada obrigatoriedade. Então, a minha decisão é que se anule essa decisão, mas como a decisão da escolha de quem deve ser removida é do conselho, e o conselho, no caso de empate, que é o que aconteceu aqui, pode delegar ao procurador-geral, eu estou deixando que a decisão, esse sufragio, essa decisão, fique lá, eu estou determinando a anulação que determinou que obrigatoriamente a Joelma teria que ser removida, que isso aqui, no meu entendimento, está errado. Conselho Fabiano. É uma questão difícil até, enfrentamos isso no caso que eu relatei de Santa Catarina, recentemente do Acre, apareçam dois momentos, um da composição da lista. Quanto à relação com a composição da lista, o conselho, o STF, nosso conselho, já decidiu sobre a possibilidade de formação de listas heterogêneas, com quintos sucessivos. Uma vez formada a lista, prevalece o critério do merecimento da consecutividade, três vezes seguidas ou cinco alternadas, esse pelo menos é o meu entendimento. No que diz respeito ao caso concreto, no que diz respeito ao caso concreto, e nisso eu concordo integralmente com as posições aqui trazidas por vossa excelência, respeito ao caso concreto. A despeito do entendimento do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, vossa excelência entende que a candidata escolhida não detém esse critério que levaria automaticamente à sua proibição, à sua promoção, à sua remoção. ela foi removida, ela entrou duas vezes, numa lista foi removida por antiguidade e depois entrou... Se foi promovida, zero. Aí zero, isso que eu entendi. Mas eles lá entenderam que não zera quando a promoção ou a remoção ocorre por antiguidade, só zera se for por merecimento, que é um, para mim, um assunção absurdo. A pessoa vai acumular lista desde que entrou. Se for só merecimento e a pessoa for promovida por antiguidade, ela vai acumular lista desde que entrou. E, se houver duas vagas seguidas, ela vai concorrer, vai ser promovida duas vezes, uma por antiguidade e a outra por merecimento, seguidamente. Não tem sentido uma coisa dela. Sr. Presidente, eu consulto para a relatora. Sua Excelência está dando provimento, mas anulando a lista, a remoção, mas não discute, está conferindo ao procurador-geral. Não, estou conferindo ao Conselho, ou que ele faça novo sufrágio, ou, como houve empate, ele pode, pela lei dele, o Conselho tem o poder de delegar, a faculdade de delegar ao procurador-geral a escolha. Então, eu não quero passar por cima do procurador-geral nem do Conselho escolhendo aqui. Me deixe só perguntar, então. Por favor, aguarde. Há um esclarecimento que a conselheira relatora está prestando ao conselheiro Luiz Moreno. Luiz Moreno, um minuto, por favor. Mas, V. Exª, modula os efeitos dizendo, por exemplo, a promoção deve, a deliberação deve observar a lista anteriormente estabelecida, os critérios são aqueles mesmos, ou novas pessoas podem se habilitar para esta vaga? Não, eu nem... Assim, detalhe isso. Eu entendo que a lista pode ser obedecida, porque já teve só os três habilitados mesmo, só que houve um empate na votação, e, nesse empate, o Conselho pode decidir delegar para o procurador-geral a escolha. Por isso, eu não estou me determinando da escolha. Eu levanto essa questão, porque o Conselho, uma vez anulada a escolha, ele pode proceder à abertura de nova vaga e se inscrever em novas pessoas que, à época, não estavam habilitadas. Por isso que eu sugeriria apenas que a deliberação se restringisse aos inscritos nesta lista e não em outra. Tudo bem, eu posso complementar o voto no sentido de que... A decisão se restringe à lista já formada. Se limite à... A lista já formada. A promotora queria prestar um esclarecimento, eu não me oponho. É questão, de fato, doutora. Desempate. Nossa lei orgânica estadual e a própria Resolução 05, ela já estabelece que o critério de desempate é a antiguidade, salvo se o Conselho preferir delegar. Quer dizer, há uma exceção, mas a regra geral é o desempate. O parágrafo 6º do artigo 5º é bem claro, ele diz, havendo empate, adotar-se-á o critério de antiguidade na entrância, E aí já passamos a questão de fato para uma análise do voto da conselheira relatora. Mas, se o Conselho decidir delegar o docurador-geral, se desempate, o Conselho pode decidir delegar o docurador-geral. Então, eu não vou determinar pelo conselho. Conselheira Estéia, pode concluir o voto, porque aí já temos os esclarecimentos prestados pela doutora Carla. Não é, alterar o voto no sentido da... Da inclusão da proposta do Conselheiro Moreira. e essa lista já formada. Alguma divergência? O Conselho... Sim? Eu gostaria de observar que a presunção dos atos na administração pública evidentemente é de legalidade. Certo. Especialmente no que se refere ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. Sergipe. Sergipe. Sergipe, desculpe, senhor presidente, que tem os seus atos, sobretudo aqui no Conselho, presumidamente legais. Eu vou abrir uma sessão apenas para acompanhar a conselheira, porque eu não queria me atrever a dizer que há qualquer ilegalidade no Ministério Público do Sergipe. O Conselho à unanimidade decide nos termos do voto da relatora, se você decide. E tem 145 da pauta, conselheiro Alessandro Tramon relator. Esse processo é porque o doutor Estito está aguardando ali até essa... E está inscrito aqui, é uma preferência, então... Eu queria vir com o plenário, embora o nosso está o doutor Aristides aqui, o advogado da parte... Eu acho que é uma matéria já... Pois é. Eu gostaria de saber se eu podia resumir, assim explicar e fazer a leitura da emenda, se houvesse a concordância de todos, do advogado e do próprio plenário aqui. Eu me limitaria a isso aí. Ok? Qual a palavra, conselheiro Alessandro? Esse é aquele caso do procurador Regional do Trabalho de Santa Catarina, que teve uma acusação com relação à compra de um prédio lá no estado de Santa Catarina para a Procuradoria Geral, Procuradoria Regional lá, do Ministério Público do Trabalho. Então, eu vou fazer a leitura da emenda e, se houver alguma dúvida, aí eu posso ler o voto mais substancioso. Emenda. Procedimento disciplinar contra membro do Ministério Público do Trabalho. Imputação de irregularidades na assinatura de pré-contrato para aquisição de imóvel visando a instalação da Procuradoria Regional do Trabalho em Santa Catarina. Foi reconhecida a ausência de dolo do agente a configurar ato de improbidade administrativa e a inocorrência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Restou caracterizada apenas a falta de zelo no desempenho da função, sujeita a pena disciplinar de advertência punibilidade extinta em face da prescrição inteligência dos artigos 240 combinado com 244 inciso 1 da lei 75 barra 93 que a pena de advertência prescreve em um ano. Arquivamento. Eu despeço a sustentação oral. Muito obrigado. Registrado Sr. Presidente, eu peço vista. Vista regimental conselheiro Almino Afonso. Temos um processo na pauta que o interessado está aqui presente desde a manhã. O item 28 da pauta está com vista regimental conselheiro Jarbas. Conselheiro Jarbas, é o processo 948 2012 com a palavra. Pois não, Sr. Presidente, eu vou tentar abreviar aqui o meu voto, deixando a sua questão mais importante paralela para uma leitura e melhor compreensão. Esse processo da relatoria da conselheira Maria Estéia Tavares refere-se a um candidato ao concurso do Ministério Público do Trabalho que teve o seu, a sua inscrição garantida por ordem judicial e, enfim, não foi convocado pela Procuradoria para tomar posse, embora tivesse logrado êxito no concurso. Eu trago aqui no meu relatório a íntegra do voto da conselheira Maria Estéia, registrando que sua excelência foi acompanhada no seu voto pelo conselheiro Adilson Gugel, pelo conselheiro Almina Afonso, pelo conselheiro Lázaro Guimarães, a conselheira Thais Ferraz e o conselheiro Tito Amaral. Eu pedi vista dos autos para análise mais detida acerca de algumas questões correlatas ao mérito. De forma, senhor presidente, que aqui eu analisei detidamente a matéria e cheguei à constatação que realmente a situação do candidato é uma situação excepcional e, assim, resumir a matéria. O que se pretende é a revisão de atos da Procuradoria-Geral do Trabalho que indeferiu a inscrição definitiva do requerente no ano do 13º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho, em razão de não ter o requerente comprovado no momento da inscrição definitiva, contar com os três anos de atividades jurídicas exigidas pelo artigo 129 para a terceira Constituição Federal, compulsando os autos pude observar que, de fato, a pretensão hora reduzida nesse procedimento merece ser acolhida, como bem acentuado pela eminente relatória. Cumpre, delinear, então, os motivos que me levaram a essa conclusão. E aqui, para não ser repetitivo e considerado ao adiantar da hora, eu trago vários fundamentos, inclusive, aqui, uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em que ele considera que essa interpretação que o Conselho deu definindo a data da posse como a data da comprovação do triênio como adequada. Um voto, uma decisão monocrática, extinguindo um recurso da advocacia da União e bastante fundamentado. Então, eu considero, assim, concluindo essa parte, considerando o novo entendimento atualmente anodado por este Conselho Nacional e seu notado confronto com as exposições do edital que regeu o certame e comento, em homenagem ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos, por que não dizer, ao princípio da autotela da administração, é legítimo, ao meu juízo, reconhecer a validade da inscrição definitiva do requerente, mesmo porque é parada de decisão judicial, conforme o entendimento expulsado pelo eminente relator e pelos demais conselheiros que me antecederam, cabendo ao candidato comprovar para assunção do cargo ministerial os três anos de atividade jurídica na data da posse. Aí é que está a questão. Assentado o tal entendimento, considero oportuno também registrar que, ao meu sentir, o momento da posse é aquele definido pela administração do Ministério Público, obedecida à ordem de classificação no concurso. Como já exposto, o Conselho Nacional definiu que a comprovação do triênio de prática forense deve se dar no momento da posse. Entendo, assim, que o momento da posse é aquele que a administração define como tal. Ou seja, o momento de se comprovar o preenchimento do requisito da atividade jurídica é o da data em que a administração estabelece para a posse do candidato obedecida à ordem de classificação original no concurso. Não me parece que a finalidade da norma faculta ao candidato a possibilidade, de acordo com suas conveniências e interesses particulares, de definir a data da sua posse. E, assim, ao menos indiretamente, o momento que vai comprovar o intertício necessário para o exercício do cargo. Assim, parece-me razoável, em atenção, como disse, à finalidade da norma, o interesse público ao bom funcionamento das instituições que estabeleça, como o momento da comprovação do triênio da atividade jurídica, o da data da posse aprazada pela administração, conforme o orde de classificação no concurso. Ressalto, finalmente, as situações em que o próprio texto normativo de determinada unidade ou ramo do Ministério Público permite ao candidato pletear outra data para a assunção no cargo público, que não aquela definida inicialmente pela administração pública, conforme, por exemplo, autoriza o artigo 194 da Lei Complementar 75. Nesse caso, ao meu juízo, é necessário que o candidato, para postergar, eventualmente, a sua posse efetiva no cargo, esteja apto a assumir a função na data inicialmente estabelecida pela administração, sempre considerada, como ressaltei, a ordem final de classificação no certame. Entendo que essa interpretação se revela mais harmônica com a exigência estabelecida pelo legislador no artigo 129, para o terceiro da Constituição Federal, e, de outro lado, também com interesse público. Seria um contrasenso, pois, permitiu que o candidato escolhesse, normalmente, comprovar a prática jurídica exigida pelo legislador. Mais do que contrasenso, seria um artifício, uma burla à vontade do legislador, com a qual este conselho, ao meu ver, não pode assentir. Em conclusão, o momento da posse em que o candidato deve comprovar o exercício da atividade jurídica exigida pelo aludido dispositivo constitucional é o da data prevista pela administração pública, sem prejuízo da efetivação da posse quando tal for possível, em data posterior, a pedido do candidato, na hipótese de apreencher o requisito do triângulo da atividade jurídica, na data, como disse, prevista pela administração pública para o ingresso na carreira. Considero, porém, que tal entendimento não restringe, no caso concreto, a investidura do requerente no cargo de procurador do trabalho, por conta, a hipótese dos autos é especialíssima, como ressaltada pela relatora. Já, pelo que pude verificar, o candidato sequer chegou a ser convocado pela administração pública para tomar posse no cargo de procurador do trabalho. Portanto, não lhe foi oportunizada a possibilidade de demonstrar o preenchimento do requisito temporal em comento. Ademais, a questão foi judicializada e, atualmente, em decorrência de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, encontra-se garantida a reserva da vaga para a posse do cargo de procurador do trabalho. Assim, com essas observações e considerando o teor da resolução número 40, 2009, à nova redação do seu artigo 3º, voto pela procedência do presente procedimento de controle administrativo, acompanhando o sempre abalizado voto da eminente conselheira relatora. Como voto? Seu presidente, eu queria só fazer o conselho já pelo voto e dizer que eu vou acrescer ao meu voto essas considerações feitas com relação a que a data da posse é a data da convocação do... Posso dar uma sugestão? Essa não é uma questão pacífica. Eu, por exemplo, já que ela não é uma questão essencial para o julgamento desse feito, eu gostaria de refletir com mais calma sobre essa questão e me manifestar em uma outra oportunidade. Então, meu voto seria aderir ao voto da relatora, mas ao voto original. E acho profundas e relevantes as considerações do conselheiro Jabas, mas eu gostaria de pensar e estudar mais o tema. Não gostaria de me adiantar sobre isso. Dessa forma... Conselheiro Mário Bonsalha. Alguém pediu vista? Não, é porque já haviam votado a conselheira Maria Esté, a conselheira Thaís Ferraz, a conselheira Amina Afonso, a Dilso Gugel, Tito Amaral e Lázaro Guimarães. Eu estava aqui, Sr. Presidente. Só para ter votado o voto do conselheiro Jabas. Eu também... O que é que eu estou querendo adiantar? O fenômeno que está aí... O que acontece é o seguinte, há um dispositivo, por exemplo, na lei do MPU, que o candidato pode escolher o momento da sua posse. Então, o que acontece? Ele não tem um triênio na data da sua convocação, pede para transferir a posse, para lá ele comprovar uma situação que ele não tinha na época própria. Então... O caso concreto, eu estou até fazendo a ressalva, que no caso concreto, o candidato, ele está numa situação especialíssima, porque ele não foi sequer convocado pela administração. Por isso que eu estou acompanhando a relatora com esse acréscimo. Não, eu estou votando no sentido de que acrescentando que a data da comprovação do exercício é da posse conforme convocação da administração. Senão, há uma burla evidente à vontade do legislador, que define, exige os três anos e o candidato passa no concurso sem os três anos e depois pede para o final da fila que só os membros do MPU têm essa condição, as outras legislações não prevê, e é o final, lá na frente, e aí, logicamente, que a gente tem que presumir sempre a boa-fé do administrador, mas há, pode haver certamente um conluio no sentido de burlar a exigência constitucional. É assim mesmo nesse sentido que eu estou votando. Eu gostaria de agregar a manifestação dele, porque já se disse que cada processo se hospeda uma vida. E o procurador requerente realmente está atravessando esse processo já uma longa data e eu acho que é muito acertado, embora essa questão suscitada pelo conselheiro Jarbas não interfira diretamente no caso concreto, não fosse pela tese do conselheiro Jarbas, mas, pelo menos, por sua gravata, com certeza, a doutora Cristiana lhe presenteou, que tem um toque bem feminino, eu acompanharia a vossa excelência. Conselheiro Mário Marronçalha. Presidente, eu reafirmo o voto que fiz antes do voto do conselheiro Jarbas e, como a conselheira Cláudia, eu não quero analisar essa questão agora. Só quem concordar com a Cresce, por favor, se manifeste. A conselheira Cláudia já votou, não é? Acompanho a relator e o conselheiro Luz Moreira. Excelência, só um esclarecimento ao ilustre conselheiro Jarbas, que deu o seu voto do Vistas, e quanto à sua preocupação, eu tenho em mãos aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança 27.608, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que, no caso específico, ela decide o edital do concurso que estabelece a comprovação de três anos de atividade jurídica no ato da inscrição e não no momento da posse, desarmoniza-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Supremo e de sua jurisprudência é muito clara. É no momento da posse. Eu não vejo como dizer a convocação para tomar posse como sendo o momento da posse. Não, não é isso, não. Foi assim que eu entendi. É a data da posse. Eu não estou dizendo, não. E, para falar, para ser bem claro, nós contrariamos aqui o entendimento do Supremo, de certo modo, ao inovar naquela decisão anterior que a V. Exª foi relator. Eu não estou dizendo é a data da posse, sim, mas a data da posse que a administração convocou e não a que o candidato vai escolher. Aqui eu tenho os representantes aqui do Parlamento, eu estou tentando traduzir a exigência do legislador. Por quê? Porque, senão, o candidato fica, o interesse público fica mitigado para o interesse particular. Eu escolho a data que eu vou tomar posse quando eu tiver os três anos. Eu tenho dois anos e meio, peço para ir ao final da fila, depois eu tomo posse. Então, o interesse público fica subjacente ao interesse particular. Razão pela qual eu estou tentando, pelo menos me posicionei, nem coloquei isso como questão para ser debatida, me posicionei que o momento que é o da convocação, a data que a administração decide e não que o candidato. E esse privilégio seria para, sim, membros do MPU. Outros não teriam essa oportunidade. Então, é isso. Bom, eu acho que a questão está muito bem colocada. Conselheiro Luiz Moreira. Conselho Luiz Moreira. É pronto. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora. Peço venha... Não vou entrar nem nessa questão, conselheiro Jarvis, que acho que a conselheira Cláudia tem razão, acho que ela precisa ainda ser discutida. Achei os argumentos que a V. Exª formulou absolutamente... Porque eu era convicto, vou fazer aqui uma confissão, ou era convicto da ideia contrária que a V. Exª defendeu. Só que seus argumentos são tão fortes que eu mesmo fiquei pensando, mas faz sentido que a administração, ao convocar alguém para tomar posse, aquele alguém só possa pleitear, exercer um direito que confere, que é deferido aos membros, se ele cumprir o requisito exigido. Porque ele se habilitaria ao exercício da função quando chamado pela administração do Ministério Público. Ao ser chamado pela administração, é que ele seria apto a exercer a faculdade que lhe é conferida em lei para ir para o último lugar da vaga, o último lugar da lista. confesso que a V. Exª seus argumentos por brilhantes me arrastou disso. Eu queria aqui, no caso aqui do... Mas esse caso aqui, como a V. Exª bem levanta, não diz respeito ao caso que está em discussão. A conselheira Thais é uma conselheira poderosíssima, já me deu umas três ou quatro olhadas aqui, pedindo para eu não pedir vista e não pedirei. Eu queria aqui fazer menção, queria desejar à V. Exª, que parece ser esse o entendimento do Conselho, que V. Exª, Marcio, exerça com muita dignidade, como vem exercendo na Receita Federal, esta função que o Conselho parece, pelo menos para a maioria, vale deferir. Queria parabenizar também a doutora Daniela Saboia por essa conquista do casal doutora Daniela Saboia. Eu descobri ontem, é a mulher dele, a minha colega de faculdade e descobri ontem. Então, por isso que eu perdi, ficava pedindo aqui ao doutor Jarvis para ele incluir, que é uma forma também de homenagear a minha antiga colega de faculdade da década de 70. Bem, conselheiro. Conselheiro Alessandro Amur. Eu vou acompanhar a relatura com os aditivos do conselheiro Jarvis. Correto. Conselheiro Fabiano. Conselheiro Luiz Moreira, eu conheço muito bem o poder desse olhar poderosíssimo que realmente quando ele é uma seta que realmente intimida. Mas, conselheiro, é... Eu tenho medo da do Jefferson. Oi? Eu tenho medo da do Jefferson, da Thais, não. Mas aquele olhar quando ele vem assim, preciso, carregado, realmente, de qualquer modo, veja, deixa eu ilustrar uma situação. sem me estender, presidente, mas veja só, um concurso tem 15 vagas e nós temos 20 aprovados. Um candidato foi aprovado em 12º lugar. Vem a primeira nomeação para os 15, ele pede final de fila. Segundo o conselheiro Jarvis, o momento de verificação dos três anos... Sr. Presidente, licença para eu me ausentar da sessão. Autorização concedida. Agradeço a V. Exª. Pela vez, a delicadeza até... Mas, de qualquer modo, prosseguindo, então, o conselheiro Jarvis entende o seguinte, olha, deve ser naquele momento, naquela primeira convocação, ele estava, ele poderia ingressar já ali e ele resolve ir para o sinal da fila. Nós não sabemos quando será a segunda e nem sequer se haverá uma segunda convocação. Mas, digamos que, provavelmente, haverá essa segunda chamada, digamos, e nessa segunda chamada ele teria, ele teria, digamos, ele ganharia um tempo para preencher aqueles requisitos dos três anos. Então, nós estamos diante dessa situação. Nós vimos decidindo até então, nós vimos decidindo no sentido de que, quando vier efetivamente a posse, é que deva ser comprovada o período de atividade jurídica. Eu entendo... Não, não efetivamente, o momento da posse, estava muito em aberto, estava meio abstrato essa situação, por isso que eu estou pontuando. Agora, todas essas equações eu fiz. Todas essas equações eu fiz para fazer essa ponderação, inclusive essa dúvida que a Vossa Excelência está suscitando. É perfeito, mas, de qualquer modo, digamos o seguinte, como havia expressa previsão na lei do Ministério Público da União, nós admitimos que, em tese, poderia ser a posse... Não, é exatamente isso que nós não decidimos, é por isso que eu estou pontuando, porque nós... os concursos estão acontecendo e essa margem está acontecendo também. Por quê? O que você quer evitar? Exatamente esse tipo de conluio ou curto ou ajeito. Exatamente. Eu só estou... Eu fiz todo esse... Sim. Esse entróito. Para, na verdade, conselheiro, para concordar com Vossa Excelência, deve ser, me parece que é uma forma de temperar o critério que nós adotamos aqui e de ser, na primeira convocação, quando o candidato estava apto para, já, de imediato, exercer a sua função. Então, nesse sentido, acompanho Vossa Excelência. Correto. Eu também acompanho o relator. O Conselho, a unanimidade, julgou procedente o procedimento de controle administrativo. Agora, com a relatora, voltou, a conselheira Maristé, Thais, Almino, a Dilson, Tito e Lázaro. E com o conselheiro Cláudia, desculpa, Cláudia, não é? Então, por maioria, o Conselho não adotou a fundamentação do voto do conselheiro Jarbas, é isso? Por enquanto, o conselheiro, eu não contei os votos, os votos têm os acréscimos. os acréscimos, não é? Do conselheiro Mário, do conselheiro Alessandro, do conselheiro Fabián, do conselheiro excelente, eu acho que tem maioria. O secretário me ajudou de dizer, não é? É, então, é verdade. Tem que a maioria... Quem é que aderiu às considerações dele? O conselheiro Almino. O conselheiro Almino. Soares. Presidente, só pela ordem, eu diria que o conselheiro por maioridade... A julga procedente e, por maioria, com os acréscimos do conselheiro Jarbas. Adotado a correção do conselheiro Tito. E o cumprimento do conselheiro... Senhor presidente, agora apenas uma questão que não depende de deliberação, apenas um requerimento que eu gostaria de fazer para já, talvez, o manhã darmos encaminhamento. Posso fazer a leitura rapidamente? Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Os conselheiros abaixo-assinados veem a ilustre presença de vossa excelência nos termos do artigo 7º e parágrafo 2º do Regimento Interno do CNMP, requerer a convocação de duas sessões extraordinárias nos meses de junho e ou julho, exclusivamente para julgar processos. A. Com pedido de vista. B. Em que não haja pedidos de sustentação oral e cuja leitura do voto do relator não ultrapasse 10 minutos. fundamentam o pedido das seguintes razões. 1. Término do mandato da maioria dos integrantes da atual composição do Conselho no próximo mês de agosto. 2. Conveniência de os novos conselheiros não necessitarem reexaminar matérias já relatadas pelos conselheiros atuais e pendentes de julgamento. e 3. Grande número de processos já pautados. Aí temos aqui 11 assinaturas. Falta um aqui, eu não sei quem, porque tem umas assinaturas bacanas. Então, o único que não assinou ainda foi o conselheiro Alessandro, que poderá fazer... Eu queria tentar que essa preferência fosse para os processos que está fazendo, porque na última gestão hoje eu vi. Excelência, me permita. Essa é uma questão. Há uma proposta de sessão. Se nós formos discutir cada hora, nós vamos chegar à conclusão nenhuma. a nossa que está aí. Um minuto, é só uma prorrogação de PAD que eu defini, eu queria só... De acordo. De acordo. Estão... Eu vou pedir para o doutor Zé Adesso, que vai começar com o presidente, para marcar as sessões, porque, enquanto sabemos nem a data da sessão... Correto. Amanhã saberemos. Amanhã já vai... E essas estão... Também para nós nos ambientes. PAD 534-535... O PAD 534-535 está prorrogado os prazos na forma do requerimento da conselheira relatora. Está encerrada a sessão. Muito bem, presidente. Acolou cheio, cadê? Eu deixei para a gente. 18,19. Acho que vai dar mais de 18,19. Quer saber como é que vai garantir o derrubo? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Muito obrigado. 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 Obrigado.